E você passa a acompanhar, então, a partir de agora, esse debate público no auditório José Lencar da Comissão de Educação sobre os desafios e o fortalecimento da educação no campo. Nesse momento, vai ser composta a mesa de abertura com os convidados e algumas explicações sobre o funcionamento, a dinâmica do debate. Vamos acompanhar. ...ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Nós contamos agora, então, com a participação do público também online. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, coautora do requerimento que deu origem a sua homenagem, aliás, dessa requerimento, e com a presença do deputado Leleco Pimentel, coautor do requerimento, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Jussara Maria de Carvalho Guimarães, assessora, representando Wagner de Paulo Santiago, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Eron Leiber Bonadimã, reitor da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri. Bruna Aparecida, aluna da Escola Família Agrícola de Natalândia, EFAM. Moacir Laterza Filho, pró-reitor de Ascensão, Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito bem, senhoras e senhores, nesse momento todos em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. 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 Deputada Beatriz Sergueira Presidenta da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia E coautora do requerimento Que deu origem a esse debate Pode compor a mesa Ah, por gentileza Gostaria de convidar também para compor a mesa Mirler Mirler de Paula Diretora estadual do CIDUT-MG Eu quero dar as boas-vindas A todas as pessoas que estão Neste que será Até o momento O maior debate público Que a Assembleia Legislativa promoverá Em 2023 Então, sejam todos Bem-vindos e bem-vindas Agradecer a gentileza De cada pessoa que está viajando desde ontem As pessoas estão na estrada Desde ontem Para chegarem aqui E compor esse plenário maravilhoso Esse debate público Ele é realizado em parceria De dois deputados Uma deputada e um deputado Ambos do Partido dos Trabalhadores Do Bloco Democracia e Luta Porque nós construiremos De forma muito coletiva A legislação estadual da educação do campo Para Minas Gerais O deputado Leleco Pimentel É autor do projeto de lei Que está neste momento Na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia E eu sou a relatora Deste projeto de lei E só vou apresentar o meu parecer Depois desse debate público Porque esse debate público Será orientador De como nós atuaremos Em relação à educação do campo Então, quero dizer da importância Exatamente desse nosso debate E dizer da alegria De ter um processo tão participativo Como o que nós estamos construindo Aqui nesta segunda-feira Então, deixar o meu abraço Para o deputado Leleco Pimentel Que está aqui conosco Deixar um abraço Às nossas universidades Que estão aqui Me permitam começar Cumprimentando e parabenizando Pelo trabalho O reitor da Universidade Federal Dos Vales, do Jequitinhon e Mucuri Que até outro dia Estava na mão do golpismo E o Heron Junto com toda a comunidade acadêmica Resgataram a universidade Para a democracia E agora a gente tem de volta Um reitor eleito Pela comunidade Acho que a gente podia receber A Universidade Federal Dos Vales, do Jequitinhon e Mucuri Exatamente com esse afeto Pela importância Então, seja muito bem-vindo Quero cumprimentar as nossas reitoras E também a representação Da reitoria da Unimontes E a reitoria da UENG Que estão importantes parceiros Nossos estão sempre com a gente Aqui nos nossos trabalhos Eu quero agradecer Então, nós estamos falando Da nossa querida reitora, Lavinia Presente aqui conosco A Jussara, que está aqui representando O reitor da Universidade Estadual De Montes Claros O Moacir, que é o nosso Pró-reitor de extensão Da Universidade do Estado De Minas Gerais E quero muito agradecer também A Bruna pela presença Nós nos encontramos lá em Natalândia E essa mesa só tem sentido Se tiver a representação também Dos estudantes Então, gratidão por você estar conosco E uma gratidão muito especial Ao Sindicute Porque esse debate público Só tem a dimensão Que nós estamos vendo Pela parceria com o Sindicato Único dos Trabalhadores E Trabalhadoras em Educação Então, o MIRTS Leve o nosso abraço Vê a toda a direção Vê um sindicato Com esse compromisso Para além das suas pautas específicas É muito importante É assim que a gente constrói Uma educação pública de qualidade Socialmente referenciada No campo também Então, quero agradecer E agradecer Agradecer a direção Quero cumprimentar a Jéssica Nossa vereadora Que daqui a pouco Virá aqui para a mesa Vereadora em São Francisco Importante Articuladora também De uma outra luta Que foi contra a extinção Da Fundação Caio Martins Está aqui conosco Acho que você já podia até subir Deixa eu fazer as ondas Pois não, por favor Vereadora Jéssica Abraga Câmara Municipal de São Francisco Aproveitando, Beatriz Convidando também Deputado Federal Padre João E a professora Isabel Que é da Faculdade de Educação Da UFMG Por gentileza Para compor também A nossa mesa de abertura Então, assim eu estendo Os meus cumprimentos A nossa querida UFMG Que sempre também nos honra Com o trabalho Com a presença Quero agradecer A todos os professores Coordenadores Monitores Das escolas família agrícola Que estão aqui Cadê os professores Monitores Coordenadores Gratidão Pela presença De vocês aqui O Alex Você podia vir representando Os monitores Coordenadores Compor essa mesa Com a gente Estou aqui perguntando Das escolas família agrícola Mas as escolas família agrícola Vão compondo as mesas Aqui ao longo do dia Mas eu quero cumprimentar A associação Das escolas família agrícola Que outro dia fez Foram 30 anos Gente Pelos seus 30 anos E por todo o trabalho Bom, são as minhas Considerações iniciais De boas-vindas A todas as pessoas Dizendo do dia de trabalho Que nós teremos aqui Cadê o padre João? Muito obrigado Beatriz Vamos ouvir então agora O deputado Leleco Pimentel Bom dia deputado Bom dia Nossa saudação Aos alunos das escolas Família agrícola De toda Minas Gerais Viva a luta da educação Do campo Viva Paulo Freire Viva a resistência Campesina Da agricultura familiar E daqueles que colocam Alimento Na mesa do povo De todo o Brasil Viva os agricultores E agricultoras Eu vou pedir Licença aqui Junto com a minha Querida Companheira Professora Deputada Beatriz Para que a gente possa Entoar um canto Que é também Um hino Para as nossas lutas E que vai assim também Nos deixando Com este ar de esperança Para a construção Deste importante Arcabouço Do marco regulatório Da lei Mas que avancemos Para a inclusão Da educação Do campo E no campo No estado Quero chamar o deputado Padre João Que já foi chamado Se fosse na EFA Ele não ia entrar Não que chegou atrasado Seja bem-vindo Eu vou ali Para a tribuna E vou tentar Fazer essa música Dali Vocês topam Com os ouvidos Generosos Me permitir Trazer esse poema Bonito De Juvando Santos E vocês cantam juntos Está combinado? Então está bom O microfone está mais alto Então a gente vai cantar aqui E quem souber Quem não souber Solfeja Faz um bom barulho Porque vai vir o som do coração Eu sou Leleco Tocador popular Monitor de história De algumas das EFAs Na EFA Paulo Freire Em especial Estou deputado Por força da luta Do movimento popular E social Em especial Da educação do campo Esta é a razão Da gente estar aqui Junto com a Beatriz Na comissão De educação Ciência e tecnologia Da Assembleia Legislativa De Minas Com tantas pessoas Que nos ajudarão Neste caminho Então Esta música De Juvando Santos É também Inspirada em Paulo Freire Não tenho dúvida Inspirada Na pedagogia Da alternância Vamos lá Não vou sair do campo Pra poder e pra escola Vamos lá Vamos lá O povo camponês O homem e a mulher O negro que lombola Com seu canto de afoxé Ticuna, caeté Castanheiros, seringueiros Pescadores e poceiros Nessa luta estão de pé Não vou sair do campo Educação no campo É direito e não esmola Não vou sair do campo Pra poder e pra escola Cultura e produção Sujeitos da cultura A nossa agricultura Pro bem da população Construir uma nação Construir soberania Pra viver um novo dia Com mais humanização Não vou sair do campo Educação no campo É direito Não vou sair do campo Educação Quem vive da floresta Dos rios e dos mares De todos os lugares Onde o sol faz uma fresta Nos quilombos, nas aldeias E quem na terra semeia E quem na terra semeia Vem aqui fazer a festa Não vou sair Vamos ficar de pé Pra dar um bom dia De pé Não vou sair do campo Pra poder e pra escola Educação no campo A última vez bem alto Não vou sair do campo Pra poder e pra escola Educação É direito Educação do campo É direito Viva Paulo Freire Viva a educação Do campo Obrigado Eu sei que Na educação do campo E no campo Contextualizada Não faltam Os meios Para as condições Da nossa vida Mas não há nada Mais simbólico Do que este debate Público Que traz Com a esperança Das juventudes Que aqui se fazem Presentes na luta O ressignificado Do campesinato No Brasil E eu digo Que quem Tirou o direito De sermos Camponeses Quem quer Tirar da gente O direito Da nossa identificação Com os agricultores Agricultores familiares E que quem quer Nos chamar Para um mundo De fantasia Que demonstra Cada vez mais Que o campo É lugar do atraso E que a cidade É o lugar Da esperança Deu com os burros Na água Porque aqui Há uma juventude Reencantada Pelo campo E que vai contribuir Sobremaneira Nesse debate Nós estamos Alguns Do lado aqui De fora Deste auditório José Lencar A deputada Beatriz Explicava Em relação As condições De segurança E da organização Mas nós vamos Fazer aqui também A alternância De modo que Durante todo o dia Vamos viver Alguns Estarão ali também Como os que chegaram Outros Adentrarão aqui O ambiente Para contribuir Com a fala Com a sua história E com o testemunho De luta Eu, Padre João Sabemos Que o projeto Juntos para Servir Que conta com a Beatriz Também Somos juntos Para servir Nós sabemos Da importância Da chegada Desta companheira Beatriz Na Assembleia Legislativa E do cuidado Que ela tem Para com a educação De Minas De cada município Do Brasil Beatriz é uma guerreira Que dá gosto De trabalhar Por isso A alegria De a gente Construir esse seminário Conjuntamente E a presença Também do Padre João Que foi deputado Estadual E que trouxe Também Uma das primeiras Legislações Da educação Do campo Para esta casa Para Minas Gerais E contribuiu Para o Brasil Hoje na Câmara Federal O Padre João Também trabalha Com esta iniciativa Com o projeto de lei De atualização Da equiparação Dos direitos Dos alunos Da comunidade E das escolas comunitárias Seja dos quilombolas Seja do nosso povo geraizeiro Seja do nosso povo Dos assentamentos E acampamentos Do MST Da via campesina Seja das escolas Família Agrícola Seja para a educação do campo Esta é a contribuição Que desejamos dar E assim Como a história Não vai perdoar Os que atacam a educação A efeito Este governo Zema Que retira direitos Nós não permitiremos Que o retrocesso Na educação do campo E o ataque Continuem em Minas E contamos com Lula Com o Ministério da Educação Com as universidades Institutos federais Com a UENG Com a Universidade Federal de Minas Com o CEFET Com todas as instituições De ensino Que são fonte de esperança Porque cada aluno Do campo e no campo Tem direito de escolher O que quer Para continuar a estudar Em qualquer universidade Em qualquer instituto Em qualquer lugar do Brasil Porque a juventude É a esperança E a voz dos direitos Eu termino com essas boas-vindas Dizendo Que o tamanho da minha alegria É do tamanho Da luta da educação Do campo e no campo Viva Paulo Freire Bom dia Pessoal, antes de ouvir O nosso próximo convidado Na mesa de abertura Na pastinha De plástico Que vocês receberam Tem um formulário Que é preciso que vocês preencham Para o certificado Quem tiver preenchido Pode passando ali Entregar para o Reginaldo Levanta a mão, Reginaldo Por favor E lá fora Para a Luciana Luciana está lá fora E na pastinha Do Juntos para Servir É Juntos para Servir Juntas para Lutar É muito Juntas Na pastinha Juntos para Servir Deputado Leleco Deputado Padre João Está aí dentro Do projeto de lei 511 De 2023 Se você pegar o número Desse projeto Entrar lá no portal Da Assembleia Colocar o número dele Você pode dar opinião Sobre esse projeto Então a gente queria Pedir essa mobilização Não agora Porque agora a gente Vai concentrar aqui Na atividade Mas depois Deixem a opinião De vocês lá Deputado Leleco Construiu esse projeto Que agora está Na Comissão de Educação E aí o debate de hoje Será o subsídio Para a gente fazer o parecer Que está lá Na Comissão de Educação Que eu sou a relatora Então é importante A gente se engajar Com os projetos Que são do nosso interesse Só pegar 511 Colocar o número Que é 2023 Vocês têm acesso Ao projeto No portal da Assembleia E vocês deixem A opinião De vocês lá Quando tem muito Engajamento Num projeto Ele tem mais visibilidade Imagina se todo mundo Que está aqui Deixar sua opinião No projeto De lei Nossa Será Esse é o maior Debate público É o debate público Mais alegre E é o debate público Que teve um grande Engajamento no projeto De lei É o melhor de todos Muito obrigado Beatriz Aproveitando Informar também Que nós teremos Um tempo De até 3 minutos Para cada convidado Da mesa Fazer a sua breve Saudação Eu convido agora A senhora Lavínia Rosa Rodrigues Reitora Da Universidade do Estado De Minas Gerais UENG Bom dia Lavínia Bom dia A todas e todos Juventude maravilhosa Eu estou impressionada Com esse convite Também faço eco aqui O que Beatriz já anunciou Esse realmente É o maior encontro aqui Da comissão Que tivemos tantas vezes A convite da deputada Aproveito para cumprimentar A mesa aqui Em nome da deputada Beatriz Presidenta da comissão De educação, ciência e tecnologia E um agradecimento especial A um dos mentores Deste encontro aqui Que é o deputado Leleco Pimentel Com o qual já registramos Inúmeros compromissos De luta Porque o nosso compromisso Ele tem Um verbo muito importante Lutar Em nome da Universidade Do Estado de Minas Gerais Que esperamos tê-los Como os nossos alunos Nas nossas 20 unidades acadêmicas Das Minas Gerais Eu quero dizer Que a nossa universidade Nós trabalhamos Para que ela seja uma universidade Que caibam Os sonhos Da juventude Que as nossas salas de aulas Sejam estaleiros Da esperança Porque é aqui O que mais move O trabalhador O estudante Aquele que tem A sua marca De eu estou no campo Aqui muito bem dito Pelo deputado Do Leleco Então A educação no campo Ela é viva Ela é freiriana E nós não estamos Em agonia Nós estamos sempre Em trabalho de parto E eu espero E eu espero que sejamos Os coreógrafos Da vida E que a nossa universidade Assim como a esperança Que os move até aqui Seja realmente transformadora Da vida De vocês Enquanto cidadãs E cidadãos Deste país Que é movido hoje Pela esperança Pela vontade De crescer mais De incluir mais E que as nossas universidades Sejam uma universidade Também Que tenha a marca Da formação Para a educação No campo Então Que este encontro Seja exitoso É isso que eu desejo Em nome Da Universidade Do Estado De Minas Gerais Muito obrigada Muito obrigado Lavínia Nós vamos convidar Também para compor a mesa O deputado federal Rogério Corrêa E já passamos a palavra Para o deputado federal Padre João Chega aqui Padre João Bom dia Aí perfeito Então nosso bom dia A todas Todos E todos Aqui Me permitam Já cumprimentar A todas E todas Da mesa Na pessoa Do Leleco Da Beatriz E aqui Do companheiro Rogério Uma mesa Bem extensa Toda Direção também Da AMEFA Os institutos federais Universidades Também estadual Federais parceiras Todos os institutos Parceiros E cada EFA Cada EFA Cada aluno Cada aluna Cada pai Mãe De alunos Os que fazem parte Também da direção Das associações Mantenedoras Os representantes De pais e alunos Olha A gente vem Para reafirmar Também o nosso compromisso Porque nós temos Essas duas trincheiras De luta Uma é no parlamento Como estão fazendo Aqui hoje Lá Na Câmara Federal Temos também O coordenador Da frente parlamentar Que é o companheiro Leonardo Monteiro Coordena a frente Onde a gente também Tem vários debates Tem também Projetos de lei Nosso Tramitando Na Câmara Federal Como que Sistematizando Todas Toda A legislação Da política Da educação Do campo Das águas E das florestas Do campo Das águas E das florestas Seja Equiparando Beatriz O quanto Que a gente Aprendeu Aqui também Com você Na luta Do sindicato Na luta Por direitos Servidores Então Nós temos Que distinguir Porque as Escolas Famílias Agrícolas São consideradas Privadas Então a nossa Legislação Lá E é uma luta Que já tivemos Conquistas Inclusive no primeiro Ano do governo Dilma Quando a gente Foi relator Da medida Provisória Porque a escola Comunitária Ela não pode Ser comparada Porque às vezes A legislação Maior Ela sempre Tem dois modelos Privada E pública Privada E pública Qual que é a nossa Luta Em tudo Desde a alimentação Depois para os Egressos Quando se trata A escola Comunitária Então privada A particular Mas escola Comunitária E na comunitária Ainda O diferencial Em relação A pedagogia Da alternância Então essa Tem sido A luta Infelizmente Muitos Já foram Penalizados Por não termos Ainda Esta equiparação Penalizado Enquanto A egressos Alimentação Eu estou sendo Relator também De um projeto Da deputada Rosa Neide Que também Garante Essa parte Dos recursos Na linha Da alimentação Da permanência Equiparando também Com a rede Pública Então a gente Vem nessa saudação Reafirmar Este compromisso Uma trincheira Que é no parlamento No marco regulatório Na legislação E outra É essa presença Em cada escola Para ajudar Na estruturação Essa tensão Desde o dormitório A um refeitório A uma sala de aula A um laboratório Ao espaço de lazer Pois ali A casa É também Uma morada É uma escola Como casa também Então como garantir E além disso Essa perspectiva Para os projetos De trabalho e renda Saudando a MEFA Acho que nós temos Que estar pensando E trabalhando Muito isso Trabalho e renda Para as meninas Para as mulheres Para os jovens Gente Como que sair dali Mais amarrado Com projetos Nós não podemos Formar Ou ajudar Numa formação Numa esclarecimento Para alimentar O capital financeiro Para continuar Alimentando o capital E às vezes Até por uma questão De sobrevivência Acabam indo Alguns Então nós temos Que fazer Esse enfrentamento Também E além Do De trabalho e renda Como o governo Voltou E a volta Do Lula Significa a volta E a reestruturação Do Estado brasileiro Não só de reafirmar A democracia Mas a retomada De políticas E programas Que venham ao encontro De vocês Que venham ao encontro Na perspectiva De renda E outro programa Importante Rogério Foi nosso delegado Do MDA Lá atrás Então Rogério Hoje um recurso Que tem mais Melhor Um programa Que tem mais recurso É o crédito fundiário Para a juventude Com rebate Significativo Que a minha primeira Terra Minha primeira Terra Não tem dúvida Que muitos de vocês Ou é de uma Pequena propriedade Ou às vezes Até nem tem Então Como lutar Também Pela Minha primeira Terra Além da retomada Reforma agrária Mas o crédito fundiário Onde não tem O grande latifúndio Ele é um programa Estratégico Para dar Perspectiva De campo Para a nossa Juventude Então Conte conosco Nessas lutas Seja no parlamento E seja também Nas condições dignas Em cada escola Eu encerro Porque aqui nós temos Um debate Que será Aprofundado No parlamento No federal E estamos aqui No estadual Mas nós estamos A véspera de uma eleição A véspera de uma eleição O município Que tem Um prefeito Ou prefeita Parceiro Da educação Do campo E das águas E das florestas Faz a diferença Está aqui Escola de Natalândia Que sabe disso Mas tem escolas Que não contam Pelo contrário Pelo contrário Nós temos Exemplos De EFA Que o prefeito Não só Garantiu A estrada Para acesso A escola Mas quando o povo Se organizou E foi lá Fazer a escola O prefeito Chamou a polícia Nem fez E ainda impediu Quem ia fazer Isso é concreto E não tem Muito tempo Não Isso ocorreu Esse ano Isso não é coisa Do século passado Não Isso é desse ano Então pessoal Nós não Podemos abrir mão De discutir A política A política Da educação E quem quer Favorável A educação Pública De qualidade Ou a educação Comunitária De qualidade Então quando A gente Foge do debate Político Nós abrimos Espaço Por aqueles Que negam A política Mas ao negar A política Estão negando O Estado O Estado Para as pessoas Mais pobres É a negação Do Estado É o aniquilamento Do Estado Para os pobres Mas agiganta O Estado Para as mineradoras Para os donos De locadoras De automóvel Agiganta o Estado Para o agro Para não só Matar A mãe terra Exterminar As abelhas E envenenar Assim as nossas águas Então Vamos ficar atentos Nós Cada um É sujeito Do que está Para acontecer Também Nesse ano Que vem Então Para a gente Ter pessoas Comprometidas Em nível federal Aqui em nível estadual Que é no parlamento Mas nós temos Que mudar isso aqui Mas também Em nível municipal Bom encontro Assim para todos Grande abraço Deputado Padre João Juntos para servir Juntos para servir Com a Beatriz Aqui com o Rogério Companheira Leninha Então tem muitas pessoas Comprometidas O Leonardo Que coordena a frente É somando força E com todos Da educação Para educar Muito obrigado Padre João Vamos ouvir agora O reitor Da Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri Eron Leiber Bom dia 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 Melhorou um pouquinho Eu gostaria de começar Cumprimentando A deputada estadual Beatriz Serqueira Deputado Leleco Beatriz Sempre uma parceira E o Leleco Os dois são deputados De luta De muita gana Que faz Aquilo que O povo que os elegeu Pediu Que é o caso Dessa audiência pública Queria cumprimentar O deputado Rogério Correia Deputado Padre João E dizer que nós Reitores Professores Sobretudo que estamos Na região rural Precisamos Dos mandatos De vocês Para garantir O direito As nossas populações Eu estou aqui Recentemente fui eleito Como reitor Da Universidade Federal Dos vales Do Jequitinhonha e Mucuri Nós temos atuação Em todo o norte De Minas Gerais No vale do Mucuri No vale do Jequitinhonha No oeste de Minas No norte E temos uma responsabilidade Muito grande Para com vocês De garantir Um lugar Para vocês Estudantes do campo Estudarem E darem sequência A formação De vocês Nesse ritmo Também queria Cumprimentar A professora Jussara Que está aqui Do meu lado Representando o reitor Wagner Da Unimontes Cumprimentar A Jéssica Vereadora da Câmara Municipal de São Francisco Professora Maria Isabel Rocha Da UFMG A Bruna Da Escola Família Agrícola De Natalândia O Moacir Nosso proreitor De extensão Da UENG A Maria Mirtes Diretora Do Sindhute O Alex Coordenador Da Escola Família Agrícola De Natalândia E cumprimentar Também o professor Clebson E a professora Ivana Que são nossos Professores do campo Da Licenciatura Educação do campo E dizer Que nossa Universidade Federal Ela tem um curso De educação do campo Que funciona Em pedagogia De alternância Eu já vou direto Falar dos nossos desafios Nós não fechamos O nosso curso Nos últimos anos Porque nós fizemos Uma gestão Dentro de uma faculdade De humanidades Para manter O funcionamento Básico Dessa licenciatura Foi muito desafio Que a gente teve E nós vimos Nos últimos quatro anos Que para acabar Com uma política pública De qualidade Basta um pequeno ato De gestão Por isso que esse projeto Do deputado Leleco Que conceitua Que garante A diplomação Na sequência E nós temos O desafio Deputado Beatriz De garantir Que nós estudantes Do campo Sejam contratados Pelo Estado De Minas Gerais Para lecionarem Isso é algo Que a gente precisa avançar E aos deputados federais Eu vim aqui Para uma mesa De abertura Para elogiar Essa grande movimentação Que o Leleco E a Beatriz Fizeram aqui Mas para dizer Que nós precisamos De apoio parlamentar Sobretudo Para a gente Sobreviver Como curso De educação do campo Nós não podemos Mais passar Vou falar no português Bem claro Esse perrengue Que a gente passou Nos últimos anos E ter a trajetória E a vida De vocês ameaçadas Eu sou professor de carreira Quando eu olho Para cada um De vocês Aqui estudantes Eu desejo Que vocês Continuem a formação De vocês Que vocês Se tornem Professores E professoras Que vocês Se tornem Médicos Engenheiros E engenheiras Que vocês Construam A dignidade Que a família De vocês Pede para vocês Que vocês Melhorem A vida De vocês Mas sobretudo Se vocês Escolherem Ficar no campo Produzindo comida Para as cidades Comerem Que vocês Sejam Respeitados Que vocês Tenham Condições De agir De maneira Cooperada De ter valor Agregado No produto Que vocês Produzem A maior parte Orgânico Que vocês Tenham dignidade E tenham vida Muito obrigado Um bom encontro Para todos Obrigado Eron Com a palavra Deputado Federal Rogério Correia Bom dia Deputado Bem Então Um bom dia A todos E todas Um bom dia Especial Para a juventude Das escolas Famílias Agrícolas Bem-vindos Bem-vindas É um prazer Estar aqui Com vocês Agradecer Aqui o convite Deputada Beatriz Serqueira Presidenta Da comissão De educação Aqui da Assembleia Legislativa E autora Junto com Leleco Que a quem cumprimento Também Do requerimento Para essa Importante audiência Pública Sobre a questão Da educação Do campo Aproveito Para cumprimentar Todos e todas Da mesa Também Através Também Do deputado Padre João Em nome Dos parlamentares Eu cumprimento Então a toda mesa Sintam-se abraçados Não vou citar Um a um Para a gente Ganhar o tempo Também Na outra mesa Que vocês Têm de trabalho Mas é um prazer Estar aqui Padre João Adiantou Alguns pontos Da política Nacional Que nós queremos De apoio Também As escolas Famílias Agrícolas E a educação No campo Mas eu queria Ressaltar O histórico Disso Nós tivemos No governo Passado Do ex-presidente Jair Bolsonaro Uma política Que praticamente Paralisou O processo De avanço No campo Brasileiro Da agricultura Familiar A primeira Medida Tomada Por aquele Governo Foi acabar Com o Ministério Desenvolvimento Agrário O Ministério Desenvolvimento Agrário Sempre foi Uma conquista Das associações Do campo Sindicatos Entidades Escolas Famílias Agrícolas Há um sentimento De que é preciso Ter no campo Políticas Públicas Para os pequenos Para os agricultores Familiares Que afinal de contas São aqueles E aquelas Que trabalhando Fazem com que O nosso povo Tenha alimento E alimento Mais barato Na mesa Do povo brasileiro Os dados Que nós temos Em torno De 70% Do que é Produzido No Brasil Vem da agricultura Familiar Não vem do agronegócio O agronegócio É um setor exportador Então exporta soja Vocês estão no campo Sabem disso Exporta milho Exporta carne Mas a produção Nacional A produção Na mesa Do povo brasileiro Vem das mãos Do agricultor familiar Se nós não cuidamos Disso O que nós teremos É uma política Inflacionária De alimento Que eleva Os preços Dos alimentos Em especial Aqueles que são Básicos Da cesta básica Do povo brasileiro Hoje a gente Vê uma notícia Por exemplo Que a carne Nunca baixou Tanto o preço Desde 2015 Quando houve Aliás Desde que houve O plano real Muito antes Portanto Nunca houve Uma baixa No preço De alimentos Como está vendo O Brasil hoje E isso se deve A alguns fatores É claro Que o presidente Tem cuidado Para que a gasolina Não aumente O óleo diesel Como aumentava Na época A gasolina Chegou a custar Dez reais O verdadeiro Absurdo Na época Do antigo governo Então nós cuidamos Para que isso também Não vá fazer Com que o aumento Se generalize E a gente Tenha o sofrimento Exatamente Naqueles produtos Que são de primeira necessidade Mas também Porque há Produção De alimentos Como você Começa A apostar Na agricultura Familiar Você aposta Que os alimentos Serão valorizados E produzidos E com isso Você abaixa O custo dele Porque há Produção Da agricultura Familiar Uma das medidas Tomadas pelo governo De imediato Foi fazer algo Que não existia Pode, João Desde 2015 Que foi o reajuste Do preço Do PNAE Do Programa Nacional Da Agricultura Familiar Do Programa Nacional Da Alimentação Escolar O PNAE Que vocês sabem Da importância dele Como houve O reajuste Do PNAE Isso fez Com que o pequeno Produtor Que não conseguia Produzir Com aqueles preços Aumentasse A produção E ao mesmo tempo Melhorasse A alimentação Escolar No Brasil Como todo Especialmente Daqueles que precisam Isso faz Com que O pequeno Produtor Produza mais Nós estamos Agora incentivando Novamente O PAA O Programa De Aquisição De Alimento Esse é essencial Porque tanto Prefeituras Quanto entidades Podem comprar Do pequeno Produtor O alimento E esse produto É colocado Para as famílias Que são mais carentes Para hospitais Para complementação Do PNAE Nas escolas É um programa Também essencial Foi citado aqui O crédito fundiário Outro programa Essencial Para que se tenha Acesso a terra Especialmente Da juventude O governo Deve lançar Uma linha Especial Já existe Mas nós vamos ampliar Para a juventude rural Para que os jovens Tenham acesso A compra Da terra Subsidiada Pelo Banco do Brasil Pelo Banco do Nordeste Em condições De que ele tenha Sua terra Para iniciar O seu trabalho Sem políticas Para a juventude No campo Também Nós não andamos Para frente É necessário Que o jovem Tenha acesso A terra Mas tenha acesso Também A qualidade Onde ele mora Na roça Onde mora Na terra Ninguém quer continuar Morando No interior Se nós não dermos As condições Que se tem Na cidade Então as condições Têm que ser a mesma Tanto de informática Uma boa notícia Também nós vamos ter Até o final Do governo Presidente Lula Em todas as escolas Rurais e urbanas A internet Grátis Para o conjunto Dos estudantes brasileiros Isso também Será garantido Com o implemento Também dos computadores Então são políticas Que estão sendo colocadas Na parte da educação Que estão sendo recuperadas É um governo Portanto de reconstrução E de união Nós temos que reconstruir As condições Dos alunos E alunas Estarem na escola De tempo integral No Brasil Como um todo As EFAs Vocês têm isso De 15 em 15 dias Vocês estão O dia inteiro Na escola Nos outros 15 Estão também Reproduzindo o ensinamento A lá Paulo Freire Quem aprende Ensina Quem ensina Aprende Isso é fundamental Mas é preciso Que toda criança E jovem brasileiro Tenha acesso A educação No tempo integral E de boa qualidade O ensino médio Não pode ser algo Em que esteja Uma diferença Enorme Entre aqueles Que pagam Pelo ensino privado Caro E aqueles Que têm O ensino público Não O ensino público Tem que ter A mesma qualidade Que tem Os Cefetes Os IFS E os EFET Em todo O território nacional Esse é o compromisso Que nós devemos ter Com a nossa juventude Para o ano que vem Deputada Beatriz O governo Está preparando O programa Da Bolsa Escola E da Poupança Escola Além do Bolsa Família Bolsa Família Você já conhece É um programa Que distribui renda Que garante As pessoas O mínimo De decência Para viver Mas nós vamos ter O Bolsa Escola Onde os alunos Que estarão Em escola De tempo integral Eles receberão Também uma bolsa Para que continue E não precisa Sair da escola Para ir trabalhar Por causa de desemprego Ou de salário baixo Da família Então nós vamos implementar Já a partir de 2024 O programa Bolsa Escola E o Poupança Escola Onde cada estudante Vai também receber Durante o ano Uma poupança E quando ele terminar O ensino médio Ele volta Com essa poupança Também E é claro O padre João Tem que cuidar disso Isso tem que valer E vai valer Para também Os alunos Estudantes Da escola Família Agrícola Porque nós precisamos Colocá-los também Neste E arcar com esse sentido Então é algo Não é o padre João Que nós vamos cuidar Para que a legislação Garanta que isso Aconteça para todos Pessoal Meu tempo Eu teria muita coisa Para falar com vocês Mas o tempo Vai terminando Mas a gente quer Trazer também Essa esperança Que vocês nos trazem Vê aqui Essa sala cheia Lá fora Cheia Todo mundo Vindo das Escolas Família Agrícola A gente fica Com o coração Aquecido É muita esperança Que nos dá É o valor Que o campo tem E que volta a ter Há muita gente Que não conseguia Fazer reuniões como essa Então além de Parabenizar a Beatriz O Leleco Por essa reunião Eu queria também Saudar a vocês Que enchem de orgulho O país Enchem de esperança O nosso Brasil É possível Ter um Brasil melhor E com justiça social E é para isso Que a gente trabalha Grande abraço Para vocês Sempre na luta Não é Bia? Sempre na luta Pela educação Com toda certeza Um grande abraço Eu quero pedir licença A todos os convidados Convidadas Antes de nós Darmos sequência Nós estamos Nós estamos enfrentando Nos últimos anos Um processo gravíssimo De ataque contra escolas E nós começamos Essa semana Com um ataque Contra uma escola estadual No estado de São Paulo E se nós não pararmos E registrarmos isso A gente normaliza As violências Contra as escolas Então eu queria convidar Todas as pessoas Que estão na mesa Assim como Todos que participam Dessa nosso debate público Dizer primeiras informações As informações São do UOL Ataque a tiros Em escola de São Paulo Deixe uma pessoa morta E pelo menos Dois feridos O autor dos disparos Usou a arma do pai As armas Sempre são legalmente Adquiridas O que nos leva Sempre ao debate De que Esse processo De armamento Que o país Viveu no último período Não trouxe melhoria Nem segurança Para ninguém Está trazendo morte Para o nosso povo As três vítimas Uma que faleceu E outras duas Que estão hospitalizadas São mulheres Adolescentes Então Isso diz muito também Sobre as violências Eu queria Convidar todas as pessoas Para ensinar De respeito De empatia Com essa comunidade escolar E de solidariedade Às vítimas E aos seus familiares Que nós pudéssemos Em sinal de respeito Dedicarmos a ela Um minuto de silêncio Nosso abraço E solidariedade À comunidade escolar Aqui nós fizemos Um minuto de silêncio Em solidariedade Mas nós vamos usar Todas as nossas vozes E a nossa força Para impedir A continuidade Desse ciclo de violência Contra as escolas Seus profissionais E toda a comunidade Eu quero agradecer A todo mundo Que constituiu Esse momento coletivo Muito obrigado Vamos ouvir agora A senhora Jussara Maria De Carvalho Guimarães Representando A Universidade Estadual De Montes Claros Bom dia A essa juventude linda Aqui presente Eu quero cumprimentar Saudar com muita alegria E meus cumprimentos São de muito afeto A toda essa mesa Todo esse dispositivo De mesa Na pessoa da deputada Beatriz Serqueira Muito obrigada Pelo convite Eu trago também Um abraço A todos e a todas Do nosso magnífico reitor Professor Wagner Santiago O reitor De uma universidade Estadual De Montes Claros Uma universidade Pública Gratuita E de qualidade Assim como fizeram O professor E a professora Lavínia Eu os convido também A serem os futuros Alunos da nossa universidade A Unimontes Ela abrange O Vale do Jequitonha Noroeste de Minas Norte de Minas Com ensino Em vários cursos Das áreas Das ciências humanas Das ciências tecnológicas Exatas Ciências biológicas Da saúde Das ciências sociais Estamos com o processo Do vestibular Nós retornamos O nosso vestibular próprio Que há nove anos Não acontecia Estamos com as inscrições Abertas Estamos aí Com o país De volta Para o primeiro Segundo E terceiro Anos Do ensino Médio Então nós estamos Neste processo De revitalização Da nossa Universidade Eu destaco A importância Da discussão Dessas demandas Que hoje Estão aqui Nesta programação Que vocês Todos participarão É uma pauta Importantíssima E eu vejo aqui Uma participação Efetiva De jovens Da educação Do e no campo Eu fico muito feliz Com este número De jovens Aqui presentes A Unimontes Ela já possui projetos E programas Com relação A educação Do campo Não vou estender A minha fala Porque a tarde A professora Magda Martins Que é nossa professora Que coordena O Lab Campo E que já tem Vários anos De experiência Nessas discussões Vereadora Representante De São Francisco Nós já temos Conhecimento Da escola Caio Martins Que não pode Nunca Ser extinta Precisa De um reforço Maior Aqueles jovens Todos que participam Da educação Conheço Várias Várias unidades Da Caio Martins E sei do bonito Trabalho Que realizam Então no mais Eu estou aí A disposição De vocês Um grande abraço E parabéns Muito obrigado Jussara Vamos ouvir agora Bruna Aparecida Aluna da escola Família Agrícola Da Natalândia Lá de Natalândia EFAM Bom dia Bruna Bom dia Eu sou a Bruna Sou aluna Da escola Família Agrícola De Natalândia Quero cumprimentar A todos Presentes na mesa E agradecer A Beatriz Pelo convite De poder estar aqui Representando Todos nós Somos jovens E participamos Da educação Do campo Bom Primeiramente Eu queria me apresentar Eu sou filha E neta De assentados Eu venho de assentamento Reforma Agrária E é importante Porque a EFAM Ela fica localizada Em um assentamento De reforma agrária Também Lá a gente tem A agricultura familiar E eu estou aqui Representando Representando Todos os jovens Porque lá também Eu sou vice-governadora Da escola A gente tem um projeto Político Do qual tem as votações Tem todo o processo Ali para a gente Poder participar Tem os votos Tem o Tem debates Então foi tudo Bem organizado Para a gente Poder entender E ter o interesse De futuramente Quem sabe Poder participar E estar aqui Representando Quem sabe Possíveis Deputados Vereadores E ter esse interesse Maior Em realmente Participar Da política Aliás Tudo na vida Da gente É política Tem muita gente Que fala Que política É briga Política É só problema Que não gosta Nem de se intrometer Nesse assunto Mas se a gente For parar Para pensar Tudo o que a gente Faz precisa Da política A escola A gente Vê aqui Cartazes Ao redor Que falam A respeito Da merenda escolar Porque a nossa escola Todas as escolas Famílias Elas dependem disso Dependem do governo Para se manter E a merenda escolar É algo que está Está deixando a desejar O nosso governo Está deixando a desejar Tanto os jovens Que participam Que precisam Dessa verba Que precisam Ter ali um recurso Para a escola E o nosso governo Não está Colaborando com isso Então É algo que realmente Precisa ser debatido aqui É um assunto Muito importante E como já Já foi dito antes Para outro participante Também Vai muito mais Do que só a merenda Vai do Do refeitório Aos quartos Toda a estrutura Da escola A gente depende Do governo A EFAM Ela abrange Mais de 40 municípios Então são mais de mil Alunos que estão Ali na escola E a gente É dependente disso É bom Eu queria Deixar mais claro Sobre isso Que a gente Precisa Desse apoio Do governo Não só Para a merenda Escolar Mas em todos Os outros Presídios Porque tem muita Gente que está Na escola Às vezes tem O pessoal Que não pensa Em seguir Na agronomia Na veterinária Mas o ensino Da escola É qualificado Para formar Que seja Um médico Um advogado Para formar Futuros Quem sabe Juízes É um ensino Realmente qualificado Para isso Só que para a gente Manter esse ensino De pé A gente precisa Do apoio A gente precisa De assembleias Como está tendo Aqui hoje Para a gente Poder falar A gente ter voz E poder Pedir Assim Um apoio Maior Do governo Para a gente Poder falar Sobre tudo aquilo Que está deixando A desejar Correr atrás Continuar lutando Porque não é fácil É uma luta Que ela é constante Ela nunca vai ter fim Porque infelizmente A gente Das escolas Famílias Agrícolas Não tem A mesma visibilidade Do que por exemplo Uma escola estadual Porque é um ensino No campo Não é algo Que é do comum Então Sempre vai ter Uma luta Para buscar Mais Reconhecimento Mais visibilidade Do governo E mais apoio Novamente Eu queria agradecer A Beatriz Ao Lelec Por estar aqui E assim Eu fico muito feliz De estar representando Ver tantos jovens Aqui presentes Ver todo esse apoio Para essa constante luta E eu queria agradecer A todos vocês Pela oportunidade De estar aqui hoje Pela oportunidade De poder Deixar esse pedido Aqui Porque a nossa escola Depende do governo E sem essa ajuda Infelizmente O nosso ensino Que é tão qualificado E que vai Tem como objetivo Realizar O sonho De muitos jovens Que pensam em ser médicos Agrônomos Como eu já falei antes Esse sonho Ele só vai para a frente Se a gente tiver ajuda Se a gente tiver o apoio E tiver ali realmente Um incentivo do governo Então eu queria Que todos Que estão aqui presentes A gente continue Nessa luta Continue sempre Buscando mais e mais Para as nossas escolas Famílias agrícolas E que nunca pare Essa luta Porque é de essência Importância A gente depende disso A nossa educação É qualificada A gente tem Livros didáticos Que são de excelência Que preparam a gente Para vestibulares Que a gente também Precisa da mesma oportunidade Que tem um aluno De uma rede pública De uma escola estadual A gente tem essa mesma Visibilidade E a gente tem A mesma capacidade De um aluno Que seja Uma escola particular Porque isso vai Muito mais do ensino Vai Como diz o próprio nome A gente é uma escola família E família é para isso É para a gente Sempre buscar crescer junto Ter o apoio um do outro E no demais é isso Obrigada Obrigado Bruna Aparecida Representando Os estudantes da EFAM Muito obrigado Vamos ouvir agora Maria Professora Maria Isabel Representando a Faculdade de Educação A FAI O FMG Bom dia Eu vou começar Eu vou começar Tentando atender aqui A demanda No momento de abertura Dessa mesa Que a deputada Beatriz Diz que estamos aqui Para contribuir Na construção De um projeto de lei Sobre a educação do campo Então Na condição de professora A gente está sempre querendo Ensinar algumas coisas E dizer Para os nossos deputados Algo que pode já Contribuir Para a construção Desse projeto de lei A educação do campo É um grande movimento E Ele tem Eu costumo chamar De um tripé O primeiro ponto Desse tripé São os movimentos sociais Organizados É eles Que fazem a diferença Nos últimos 25 anos Deste movimento Que não começa Com esse movimento Desde o final do século XIX A gente sabe Que os povos do campo Lutam pela educação Mas Tem uma diferença Nos últimos 25 anos Que é a presença Dos movimentos sociais Organizados E aqui eu começo a saudar Eu saldo O movimento De trabalhadores rurais Sem terra Na pessoa da Matilde Que está ali Eu saldo O movimento Da pedagogia da alternância Na pessoa do Iralino Coordenador da AMEFA Deve estar aqui Não aqui nesse salão Mas pode estar no outro Possivelmente a Maria Alves Do movimento Do sindical Representante Dos movimentos Geraizeiro Quilombolas Que A gente só consegue Entender a educação do campo Se entendermos Quem são esses sujeitos Como eles se organizam Na sua distinção E no que nos une E eu sinto falta Inclusive Da presença deles Aqui nessa mesa Me incomoda um pouco Mas eu estou falando Nessa mesa aqui mesmo Dessa de abertura mesmo A outra coisa Que eu quero O outro tripé Que eu chamo São das instituições De ensino As redes federais As redes estaduais As redes municipais Então Esse grupo Foi importantíssimo Vocês viram Os representantes De universidades federais Principalmente estaduais Dizendo O quanto Nós estamos envolvidos Construção de projetos De ensino De extensão As licenciaturas Em educação do campo Aqui A gente ainda tem Em Minas A Universidade Federal De Viçosa Com atuação intensa Desde Todos nós Que estamos aqui Temos atuação intensa Desde os primeiros momentos É quase impossível Vocês pensarem O movimento da educação do campo Sem pensar Nas instituições de ensino Em todos os níveis Não é? E a gente não pode Não consegue pensar O movimento da educação do campo Deputada Sem a presença do parlamento Quase impossível Desde o primeiro momento O parlamento está conosco Eu vou falar disso Daqui um pouquinho Então não vou estender Mas o movimento da educação do campo Só existe Porque desde o primeiro instante A gente entendeu Que era uma luta Como direito Uma luta com política pública Por isso que esse momento É importantíssimo para nós Então quero registrar aqui Deixar já Minha contribuição Para o projeto de lei Para a gente ficar bem atento Que somos muitos Somos diversos No movimento Mas nos unimos A educação do campo E um projeto de lei Precisa atender Essa diversidade Em sua unidade Tá bom? E uma saudade Eu quero saudar Todos os estudantes Que aqui estão Eu escolhi Cadê a Jéssica? A Jéssica É uma igreja Da educação do campo Hoje Ela é vereadora Lá em São Francisco E também vinculada Ao movimento Da pedagogia Da alternância Quero saudar Todos vocês Em nome da Jéssica Ela é uma igreja E é uma boa Uma boa estudante Para a gente Se mirar nela É isso Um grande abraço Muito obrigado Vamos então Ouvir a Jéssica Braga De Almeida Vereadora Câmara Municipal De São Francisco Bom dia Jéssica Bom dia A todos e todas Eu peço licença Para quebrar um pouquinho O protocolo E cumprimentar a mesa Na pessoa De todas as professoras Presentes Professora Beatriz Professora Jussara Minha querida professora Isabel A qual eu aprendo Muito todos os dias Eu a escuto E cumprimentar também Todos os movimentos Aqui presentes Movimento sindical Sindiute Que ajudou Que toda a nossa gente Chegasse aqui hoje E estivesse presente Nesse importante debate O MST Na pessoa de Terezinha E sem o MST Para começar essa luta A gente não estaria aqui hoje Debatendo a educação Para a minha gente Para o povo do campo Que foi tão marginalizado Tão esquecido Durante toda essa história Do Brasil A educação Ela era um privilégio De poucos E a gente Lutou por uma escola Diferenciada Uma escola Que não fosse A escola convencional Que tivesse um currículo Que falasse A nossa história O nosso modo de vida Os nossos meios De produção A nossa cultura Que falasse dos ciclos Das nossas vivências Então A gente tem que agradecer Hoje Principalmente Aos movimentos sociais Que iniciaram essa luta Por direitos Direitos sociais Negados Ao longo do decorrer Da história Do nosso país Gostaria também De cumprimentar Todos os estudantes Toda essa galera Bonita que está aqui Que são o futuro Do nosso país Na pessoa aqui Da querida Bruna E lá no meu território Nós temos Uma escola Família Agrícola A qual Muito me orgulha Hoje Ter um filho Isabel Que estuda Na escola Família Agrícola Uma escola Que foi Escola Família Agrícola Tabocal Onde O povo do meu território Para além de lutar Por terra Por água tratada Por energia elétrica Também lutou Pela escola E a escola Nasce desse desejo De uma educação Humanizadora Uma educação Contextualizada Com a realidade Mas a gente Não poderia De deixar Hoje De falar Da importância Da rede mineira De educação Do campo Nesse protagonismo Também Em Minas Gerais A rede mineira Que provocou Esse debate Público Hoje Juntamente Com os Deputados Leleco Deputado Padre João Rogério Corrêa Beatriz A gente só tem A agradecer A vocês Por ter abrido Esse espaço Para escutar A gente Escutar A nossa voz Nós temos Hoje Que dar o grito Sobre várias Situações Sobre a situação Do descaso Do Estado Com a merenda Escolar Dos nossos Das nossas EFAs Sobre o descaso Do Estado Com as escolas Públicas Do campo Que estão Esquecidas Sobre o descaso Do Estado Com todos os educadores Do meio rural Também Nós temos Que dar um grande Grito hoje Sobre o processo De municipalização Que o Estado Quer fazer Porque ele Quer passar Para o município Para o município Fechar a escola É assim Que acontece Então Hoje Nós vamos Debater Os desafios Da educação Do campo Em Minas Gerais Colocando em pauta Tudo aquilo Que nós Precisamos E tudo aquilo Que nós Queremos Para o nosso Território Para a educação De nossa gente É importante A participação De todos os Movimentos Em todas as Mesas Que vamos ter É importante Beatriz Que junto Que a gente Se organiza Essa luta Agora Com o apoio Dos nobres Parlamentares E vamos sim Tentar dialogar Com o Estado Para conquistar E consolidar Uma política pública Que não seja Autoritária Uma política pública Para a educação Do campo Que tenha a ver Com a nossa gente Que como diz a música Uma educação Que tenha a ver Com a nossa casa Que não seja Como a casa alheia Que não seja Educação formal Que não seja Uma educação Convencional Como está tendo Nas escolas Hoje Escolas rurais Nós já temos Desde 2016 Diretrizes Operacionais E educação Do campo Aprovada Que foi fruto Da nossa luta E hoje Nós precisamos Consolidar Essa política Em todos os Territórios E mais uma vez Obrigada Pela oportunidade De estar aqui Obrigada Pela oportunidade De debater Mais uma vez E hoje É um dia Ímpar Hoje é um dia Que entrará Para a história Da luta Da educação Do campo Em Minas Gerais Era só isso Muito obrigada Obrigado Jéssica Com a palavra Moacir Laterza Filho Proreitor de ascensão Da Universidade Do Estado De Minas Gerais UENG Bom dia Moacir Bom dia Bom dia Bom dia Deputados Bom dia Bom dia Professora Beatriz A quem agradeço Mais uma vez O convite E parabenizo Pela maravilhosa Mobilização E, por causa dos rostos que estou vendo aqui, da alegria, da energia que está rolando entre todas as pessoas, peço a licença de falar mais como professor do que como pró-reitor de extensão, que é o cargo que ocupo atualmente. Eu queria marcar que essa mobilização, desse tamanho, com esse colorido, mostre o engajamento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com uma configuração multifacetada da educação, numa perspectiva sempre inclusiva e socialmente abrangente. Eu cito a Constituição de 1988, o artigo 6º. Constituição Nacional. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Nota que a educação é a primeira a ser elencada. E isso não é à toa. Nesse sentido, eu acho fundamental, nós achamos fundamental que a educação, que é um direito social, chegue igualmente a todas e todos, respeitadas sempre as especificidades culturais e sociais. Nota a direção do vetor. A educação é que precisa chegar, não é o povo que precisa sair dos seus territórios, dos seus locais de trabalho, de moradia, para chegar à educação. A educação é que precisa chegar ao povo. E isso é muito importante. E ela precisa chegar em todos os níveis, no nível fundamental, no nível infantil fundamental e no nível superior também. Nesse sentido, uma universidade com uma configuração como tem a UENG, que é espalhada para todo canto de Minas Gerais, ela procura construir um tipo de oferta de educação que se aproxime mais dos territórios e que procure ser um pouco mais vinculada a essas especificidades regionais. A UENG tem um histórico de parcerias com alguns movimentos sociais, inclusive a Rede Mineira de Educação no campo, e essas parcerias deram origem a diversos projetos de pesquisa, de ensino e de extensão que estão ativos até hoje. Esses projetos aglutinados formaram um programa de extensão, que é um dos seis programas institucionais da universidade. É um programa justamente de educação do campo. Esse programa busca uma interlocução com as entidades e os movimentos sociais, porque, sem eles, a gente não pode ofertar propostas de educação continuada, de formação de professores, como é uma tradição da universidade. Então, busca uma interlocução com essas entidades, com os movimentos sociais, para a gente poder propor e construir e debater políticas públicas estaduais e federais, de modo a a gente participar criticamente dessa educação do campo. Esse programa busca auxiliar esse esforço de interlocução entre as entidades e os movimentos sociais e coordenar dentro da universidade diversos sujeitos, professores, estudantes da universidade e técnicos, sempre em parceria com esses movimentos. Por isso, acho que, nesse sentido, não é exagerado dizer que as universidades, especialmente as duas universidades estaduais, têm um papel fundamental, tanto na construção dos futuros profissionais que vão atuar na educação do campo, mas também da oferta de educação do campo no nível do ensino superior. Outras instituições estaduais também atuam diretamente do campo, precisam também ser incentivadas e subsidiadas para que isso possa crescer. É importante mencionar que nós temos, historicamente, na UENG, sempre um papel importante de formação de professores, e é por isso que a UENG segue aberta às demandas das populações do campo, em Minas Gerais, principalmente, e reafirma o compromisso de auxiliar na efetivação das políticas públicas de educação do campo, como parte do direito constitucional, como mencionei antes, dessas pessoas seguirem vivendo nos seus territórios. Então, parabéns mais uma vez, deputada. Muito obrigado. E a luta continua. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a Maria Mirges de Paula, diretora estadual do Sindicato Mg. Bom dia a todas e todos e todes. Eu quero cumprimentar a mesa nas pessoas, a deputada Beatriz Serqueira e da Bruna, a juventude. Eu fico com o coração cheio de alegria e de esperança de ver um auditório cheio, com tanta diversidade, em especial da juventude. Aqui nós temos uma mesa com representantes da educação básica e superior. Eu represento o Sindicato de Trabalhadores de Educação. E o Sindicato Mg. sabe a importância da pedagogia e da alternância para as filhas e os filhos dos pequenos agricultores. Essa pedagogia possibilita que os nossos alunos, alunos, que os nossos jovens, que escolhem permanecer no campo, têm o direito de ter uma educação gratuita e de qualidade. E a gente vê, infelizmente, com esse ataque, nesse desmonte da educação pública no Estado de Minas Gerais, pelo atual governador de Estado, Romeu Zeman, como ele nega um direito à alimentação escolar, aos jovens da EFAM. Quando eu vejo aqui os representantes da educação superior, que é para onde os nossos jovens escolhem ir, vocês que são jovens da EFAM. Eu sou professora, sou do município de Unaí, no Noroeste, na qual está também a escola família agrícola de Natalândia. E sou Lavinia, fruto da UENG. Eu sempre estudei escola pública. Então, esse ataque que nós estamos vivenciando, desse atual governo, governador de Estado, Romeu Zeman, à educação pública, é um desrespeito a todos nós, moradores do Estado de Minas Gerais. Porque não é só uma... Quando ataca a educação, ataca todo o povo mineiro. Então, nós precisamos dizer que nós não aceitaremos o desmonte da educação pública, porque a educação precisa, gente, ser pauta de todo mundo, tem que ser defendida por todas as pessoas do Estado de Minas Gerais. Não é só da professora, não é só do especialista, não é só do ASB, mas de todos, daqueles que prestam educação pública e daqueles também que precisam de educação pública. Então, nós estamos aqui, juntamente com as EFAS, para dizer que o Sindyut tem um compromisso com a educação pública, tem um compromisso com toda a educação do Estado de Minas Gerais. E nós não permitiremos esse ataque, esse desmonte e essa negativa da alimentação escolar. quando não é justo dizer que os nossos alunos das escolas de família agrícola não têm o direito à alimentação. Isso é obrigação do Estado. Como foi dito no início, no refrão daquela canção, a educação é direito de todos e de todas e dever do Estado. Então, a alimentação também é uma possibilidade de os alunos permanecer na escola. Então, nós precisamos dizer que o governador Romeu Zema precisa olhar com mais respeito para as escolas de família agrícola, porque, se não tem alimentação escolar nas escolas de família agrícola, a culpa é do governador Romeu Zema. e nós não podemos permitir que isso continue. Os nossos alunos, as nossas alunas, que escolheram permanecer no campo e estudar no campo, tenham direito à alimentação escolar. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o senhor Alex Pires Andrade, coordenador do EFAM Escola Família Agrícola de Natalândia. Bom dia, Alex. Bom dia a todas e todas. Bom dia, estudantes. Prazer enorme também. Uma responsabilidade muito grande. estará aqui na mesa representando os monitores das 22 escolas de famílias agrícolas do nosso Estado. E, ao mesmo tempo, podendo aqui contribuir para esse debate público em favor, para superarmos as dificuldades que estamos enfrentando dentro das nossas instituições. Mas, de início, eu preciso saudar aqui de forma especial a deputada Beatriz Serqueira pela defesa da educação e também cumprimentar os deputados Leleco Pimentel, Rogério Correia, Padre João, todos eles com um histórico significativo na defesa de diversos direitos que os movimentos sociais e que, em especial, a pedagogia da alternância e que a educação do campo conquistou fruto de diversas lutas e que agora estão aqui também para poder debater e dialogar na defesa e na positivação de outros direitos tão necessários para o movimento das EFAs. E não poderia também deixar de agradecer aqui, em nome de todas as EFAs, a Maria Mirtes, o Sindhute, aqui representando o Sindhute, pela contribuição e colaboração nesse trabalho de parceria para que a gente pudesse, neste momento, debater essa questão tão relevante. tem uma frase que eu penso que ela se encaixa muito bem para esse dia de hoje, que é uma frase de Guimarães Rosa e a gente que vem lá do Cerrado e, outrora, ele colocou lá nos escritos da nossa região muitas de suas passagens que o animal satisfeito ele dorme e nós não estamos aqui dormindo, nós estamos aqui buscando melhorias, buscando aperfeiçoar os nossos direitos e as EFAs que têm um papel importantíssimo para o trabalho de uma educação contextualizada, para se fazer chegar nos municípios mais distantes em que o acesso às políticas públicas são ainda mais complexos. As EFAs que buscam dialogar pela questão ambiental, as EFAs que buscam dialogar para uma ação emancipatória de todos os estudantes, garantindo uma formação homilateral dos sujeitos e buscando fazer o que é necessário para a agricultura familiar, para o campesinato, que é discutir a possibilidade da sucessão rural, que é entender a propriedade como espaço também para a geração de renda e de qualidade de vida, mas que, sem sombra de dúvidas, é necessário que a gente pense em uma educação de qualidade. E nós, nesse momento tão importante, não podemos retroceder. Vejo que o ponto-chave de hoje é buscar, sobretudo, avançarmos nessa política pública de apoio às escolas e às famílias agrícolas, no sentido de que, em 2003, nós já conseguimos avanços muito importantes com a Lei 14.614, e que um dos avanços que, naquela oportunidade, nós conquistamos foi o Estado em reconhecer as EFAs como instituições importantes dentro desse cenário, inclusive, prevendo lá a possibilidade do Tesouro do Estado empregar a verba pública para garantir de forma eficiente a continuidade e o aperfeiçoamento dessa política pública. Que hoje, em razão das mudanças, sobretudo, na Lei do Fundeb e também na forma de interpretação da Lei 14.614, estamos encontrando dificuldades para garantir a alimentação para os nossos estudantes, que têm a peculiaridade de estar em tempo integral e em regime de internato, necessitando ao menos de cinco refeições. As famílias, sobretudo, carentes, não conseguem manter esses jovens na escola sem o apoio do Estado para garantir essa alimentação. É nesse sentido que nós, movimento de base, dos movimentos sociais diversos, queremos contribuir com o Estado através de um diálogo saudável para que a gente possa aprimorar essa política pública, no sentido de que as políticas públicas, sobretudo, quando elas nascem de baixo para cima, elas ganham maior efetividade e maiores condições de terem o respaldo e a necessidade de sua implementação por parte da sociedade. sendo, como Nelson Mandela já disse, a educação consiste na arma mais poderosa para que a gente possa mudar o mundo. É nesse sentido que eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo e pedir à mesa diretiva desses trabalhos para verificar ao longo do nosso dia se haveria possibilidade do secretário de Estado ou alguém por ele designado possa receber uma comissão específica aqui de diretores, pois é fundamental que a gente retorne para as nossas EFAs com o compromisso assumido pelo governo do Estado, assim como já tinha sido feito até o momento de garantir essa alimentação para os nossos estudantes. Caso contrário, nós tememos, deputados, a continuidade dos nossos trabalhos, pois, se por um lado nós temos recursos para os insumos, para o material didático, nós temos um projeto político pedagógico todo construído, tendo como a base toda a comunidade escolar, possuindo em todo o quadro docentes com mais alto nível de comprometimento e, ao mesmo tempo, de formação para garantir essa educação de qualidade retratada aqui na pessoa da estudante Bruna, representando todos os demais estudantes, podemos nos sucumbir em razão de não termos as condições necessárias em todas as EFAs para manter seu pleno funcionamento, pois, afinal de contas, como assegurar a alimentação de forma imediata. Só um detalhe, deputada, já passei, me delonguei do tempo, mas, frente à importância e aos anseios de todos os monitores, eu não poderia deixar de dizer isso, que, dessa importância para esse dia de hoje, de a gente tentar fazer esse diálogo para contribuir, de fato, com essa política pública, inclusive, até então, nós temos, em termos de colaboração, então, a questão de legalidade nunca foi problema e a gente espera que não seja também empecilho que a gente possa tentar dialogar, reconhecer diversos pontos que a gente também avançou para que a gente possa sempre estar aprimorando. Então, gratidão a cada um de vocês. Sigamos nessa luta, nessa jornada em busca de uma educação de qualidade que seja contextualizada e que leve em cada espaço escolar aquilo que as famílias, que os estudantes buscam e almejam para um país mais justo, que a gente possa comemorar as políticas públicas coletivas e os direitos coletivos fundamentais. Obrigado. Obrigada. Pessoal, eu quero explicar a todas as pessoas que estão acompanhando esse debate público. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia, estamos ao vivo nos outros canais da Assembleia, que o secretário de Estado da Educação foi convidado para este debate público. Sabemos a importância do assunto e, por isso, convidamos o chefe da pasta da Secretaria de Estado da Educação para participar, que é o secretário de Estado da Educação, Igor. Eu consultei aqui, nós não recebemos justificativa de ausência e nem a designação de um representante. Olha só para vocês terem a dimensão da seletividade do que a turma do governo Zema participa, que tem mais de 400 pessoas do Estado todo, de diferentes movimentos. As escolas Família Agrícola Presente é um debate público da Assembleia Legislativa sobre educação no campo. E o chefe da pasta de educação do governo do Estado não apareceu e não designou ninguém que pudesse representá-lo. Estava convidado, inclusive, para essa mesa de abertura, dada a importância e a relevância do assunto e da pasta. Então, o que nós faremos, Alex? Nós faremos contato com lideranças do governo que possam mediar para alguém da secretaria aparecer por aqui. Eu sempre fico naquele pensamento. Às vezes, você convida o deputado Leleco para ir em uma atividade, o deputado Leleco é um só. E aí ele tem 10, 15, 20 atividades que culminam no mesmo horário. Então, ele não consegue estar em todos. Mas, no caso do Poder Executivo, você tem uma secretaria inteira que pode vir, porque você tem várias assessorias, várias subredores, secretarias, vários assessores. Então, poderia estar aqui. Eu citei, mas poderia me citar também. Sou convidada para várias coisas, não consigo estar em tudo, porque a vida é assim mesmo. Às vezes, a gente não consegue estar em tudo. Mas, no caso do Poder Executivo, que é quem faz a política, quem executa o orçamento, não aparecer ninguém da Secretaria de Estado e Educação doeu o coração. Mas nós vamos nos esforçar para que, ao longo do dia, a gente consiga algum representante que possa fazer exatamente esse movimento. Nós vamos encerrar esse momento. Só sobre esse ponto. Então, nós vamos aguardar. E, como eu sei que eles acompanham tudo o que a gente faz aqui na Assembleia Legislativa, eles estão nos ouvindo. Então, fica o apelo para que vocês designem alguém para vir receber, fazer uma fala em nome do governo do Estado. O governo do Estado foi convidado para participar desse debate público. Nós não estamos fazendo um debate público à margem, sem convidar o governo do Estado. Então, fica o nosso apelo, o nosso pedido para nos prestigiar em uma agenda institucional da Assembleia Legislativa. É sobre isso? É. Então, nosso igual esclarecimento sobre esse ponto. Alex, a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola promoveu um encontro junto ao secretário de Educação. Naquela reunião que ultrapassou mais de duas horas de duração, o secretário se comprometeu não só com a pauta do repasse para as EFAs que estavam atrasados, o segundo ponto ali tratado era a alimentação escolar. o grande absurdo da falta de compreensão do que é, de fato, uma escola integral em regime de internato, como é o caso das escolas Família Agrícola, e que não tem hoje a segurança alimentar garantida pelo recurso do Estado. Eles se comprometeram em tratar do tema até hoje com um repasse mínimo, como se cinco refeições dia que cada aluno tem o direito pela alimentação escolar custasse 38 centavos 38 centavos ao Estado. E é por isso que quando a gente canta educação do campo é direito e não esmola, é porque nós não aceitamos que o Estado continue tratar com esta desumanidade, com a invisibilidade que trata a educação do campo e, em especial, as escolas Família Agrícola. E, em especial, para que o secretário aqui estivesse, eu fiz pessoalmente a ligação, além de conversar com o assessor direto da casa, e é um absurdo não termos até agora nem a justificativa da sua ausência. Nós não vamos aceitar esse desrespeito. E me somo à deputada Beatriz para que a gente consiga, ainda nesse dia, que eles possam dar uma resposta efetiva e que se façam presentes aqui. Nós não queremos esmola, nós queremos nosso direito garantido. Muito bem. Mas nós vamos terminar essa mesa que já faz parte do debate com uma pauta positiva, porque é assim, tem muita gente que trabalha bastante para fazer a realidade do que nós vamos debater. Então, eu quero convidar, vou convidar várias pessoas. Primeiro, eu quero convidar o Alex e a Bruna para, juntos comigo, o deputado Leleco, o deputado Padre João, o deputado Rogério Correia, receberem uma homenagem da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dessa casa pelos 10 anos da Escola Família Agrícola de Natalândia. Por favor. Vem cá, Bruna. Você tem que ficar aqui. Eu quero convidar todas as professoras, professores, monitores, estudantes, movimentos sociais para fazer uma homenagem, já também aprovada na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, de onde nós resgatamos, reconquistamos a democracia, que foi na Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhói e Mucuri. Achei que o melhor ambiente para fazer esse reconhecimento era coletivo. Então, eu quero chamar o Heron. Heron? Ele nem... Homenagem boa é assim, quando a pessoa nem está esperando. A Kieron é um reconhecimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia por sua eleição para reitor da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhói e Mucuri e a sua nomeação para o cargo. Quero convidar os deputados federais também para a gente celebrar que a democracia voltou para a Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhói e Mucuri. A universidade voltou a ser nossa, voltou a ser do povo. Faz a foto aqui. É uma notícia boa que foi aprovado o parecer do deputado Patrusa Nanias sobre o projeto de lei que obriga agora o governo federal a indicar o mais votado nas universidades federais do Brasil. Então, não vai ter mais lista triplice. votou, venceu, é indicado pelo presidente. Esse é o projeto de lei e o Patrus deu o parecer e já foi aprovado na Comissão de Educação lá da Câmara. Viva a democracia! Muito obrigado, Rogério Corrêa. Muito bem, parabéns aos homenageados. Agradecemos a presença dos convidados à mesa de abertura solene. Vamos desfazê-la nesse momento para darmos continuidade aos nossos trabalhos e vamos convidar os nossos ilustres integrantes a tomarem assento nos lugares reservados no auditório. Por gentileza. Obrigado a todos. Alguns minutinhos e vamos fazer a composição da nossa primeira mesa de trabalho. Um abraço enorme para vocês, gratidão. Então, a gente encerrou parte desse debate público da Comissão de Educação sobre os desafios e o fortalecimento da educação no campo. Então, houve aí essa mesa de abertura com alguns convidados falando sobre assuntos ligados a essa questão. Agora sim, haverá um debate de acordo com os temas em algumas mesas. ...da primeira mesa de trabalho sobre educação do campo. Contextualização e diversidade que tem como objetivo conhecer a história dos movimentos de luta, organização e construção dos conceitos e princípios da educação do campo, bem como a execução nos diferentes níveis e modalidades de ensino, organização em salas multisseriadas, escolas, famílias agrícolas e a pedagogia da alternância. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, coautora do requerimento que deu origem a esse debate, também com a presença do deputado Leleco Pimentel. Convidamos agora para tomar assento à mesa os seguintes expositores. Terezinha Sabino de Souza, Direção Estadual do Setor de Saúde do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Minas Gerais, MST-MG, representando Sônia Maria Roseno, coordenadora do Setor de Educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Terezinha. Convidamos a Veri Merré Alves Braz, professora da Escola Estadual Indígena Pataxó, Muan, Mimati, representando Siue Alves Braz, professor diretor da Escola Estadual Indígena Pataxó, Muan, Mimati. Convidamos Cassiano Almeida Nolasco, assessora estadual de Juventude Rural da FETAENG, representando Maria Alves de Souza, diretora regional da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais do Vale do Mucuri, a FETAENG. Maria Isabel Antunes Rocha, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciando as fases de exposição da primeira mesa de trabalho, com a palavra, então, senhora Maria Isabel Antunes Rocha, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a Faculdade de Educação. Mais uma vez, bom dia. Pois não, Beatriz? Mais uma vez, bom dia. Dez minutos para cada expositor, por favor. Os debatedores, a gente não vai chamar para a mesa, não? Podemos, então? A mesa completa? Por favor, ajude. A minha sugestão é nós também convidarmos, porque esses são os expositores, e a gente também convidou debatedores. Então, acho que a minha sugestão é a gente compor a mesa já com os expositores, com os debatedores. Gente, toda essa programação foi construída a muitas mãos. Foram várias reuniões, a rede mineira de educação no campo, então foi um processo que a gente buscou que todo o debate fosse feito. Então, eu queria dizer isso, que foi um debate público cuja toda a programação, da mesa de abertura ao encerramento, foi uma construção coletiva. Os deputados aqui deram uns palpitezinhos, mas a construção, muito pouco. Já o eleito está lembrando. Todo o debate foi construído de forma muito coletiva. Perfeito. Vou convidá-los, então. Primeiramente, ele está remotamente, o Walter de Jesus Leite, da Coordenação do Setor de Educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Estado do Paraná. Vai participar virtualmente. Convidamos João Batista Begnami, coordenador pedagógico da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, Amefa. João Batista. Edna Correia de Oliveira, representante da Engolo e presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Estamos convidando os debatedores. Walter está remotamente, João Batista, da Amefa, Edna Correia. Benhame. Matilde Oliveira de Araújo Lima, Coordenação Estadual do Setor de Educação do MST. Esses são, então, os nossos debatedores. Perfeito? Então, com a palavra, mais uma vez, desculpe a interrupção, Marisabel, você vai ser a nossa... Primeira. Primeira fala. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Então, bom dia, mais uma vez. Vamos dar continuidade à conversa. Eu preparei uma fala de 10 a 15 minutos na tentativa de atender a demanda desta casa, que é construir conteúdos, reflexões, para a gente ajudar na construção do projeto de lei. Levando em consideração a diversidade aqui da nossa mesa, e que cada um vai poder contribuir a partir do seu lugar, o lugar que eu contribuo é como uma professora, uma pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, e que tem um profundo e histórico compromisso, desde que a gente chamava a educação de educação rural, até quando a gente começa a chamar de educação do campo, que participa e que ajuda a construir essa luta. Então, é esse lugar que eu ocupo. Então, vou tentar dar as contribuições a partir deste lugar. Eu chamei a minha fala de trajetórias e desafios. Vou fazer um pequeno resumo da trajetória do que a gente chama de educação do campo e, ao final, vou apresentar alguns desafios que, na verdade, é o que a gente já está falando aqui. Só vou sistematizar. Vou começar, então, acho que serve para todos nós, como serve para o projeto de lei, é a gente entender a educação do campo em três dimensões ou três aspectos. Vocês podem vê-la naquela apresentação, quem precisar da apresentação para orientar. Eu chamo o seguinte, que a gente precisa entender a educação do campo como três dimensões. Ele é um movimento de luta, isso que nós estamos fazendo aqui neste momento é uma luta, é uma ação de luta organizada, ele é um contexto de práticas e é também uma política pública. são indistintos, mas a gente precisa entender o que é momento de cada um. Agora, por exemplo, nós estamos organizados em uma ação de luta, trazendo nossas práticas, nossa experiência, nossa materialidade. Quando a gente vê todos os jovens aqui vinculados ao movimento das EFAs, isso é trazer nossa materialidade. quando as universidades falam o que elas estão fazendo, quando os movimentos falam o que eles estão fazendo, isso é trazer nossa materialidade para a gente discutir, lutar para a construção de políticas públicas. Então, este momento aqui, ele reúne essas três dimensões. A gente sabe que, em termos educativos, em termos de ações, tem momentos que é necessário, torna-se necessário distinguir isso. Então, para vocês, principalmente os jovens, para entenderem o movimento. Como movimento de luta, falei mais cedo com vocês, é um movimento unificado, mas ele tem a diversidade que comporta os movimentos da educação do campo. Você tem uma luta específica do movimento da pedagogia da alternância, você tem uma luta específica, por exemplo, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é vinculada à reforma agrária, especificamente. Você tem uma luta específica do movimento dos geraizeiros, do movimento dos quilombolas. Você tem lutas específicas e, se a gente não atentar para essas diferenças, a gente embola tudo e não consegue construir políticas públicas eficientes, porque políticas públicas generalistas da educação a gente já tem e que não nos atende. Se a gente pegar a LDB, ela é tão generalista que ela não atende. Nós estamos aqui em busca de especificidades, mas que respeitem nossa unidade. Então, vamos guardar isso aí. Vamos, então, entender a educação do campo como um movimento de luta. É o movimento, sim, que tem as articulações que eu acabei de dizer para vocês. É impossível entender o movimento da educação do campo, por exemplo, sem suas articulações com o movimento da pedagogia da alternância, sem o movimento da agroecologia, sem o movimento do semiárido. A gente não consegue. Todo mundo pergunta o que é a educação do campo. Aí a gente tem que saber explicar direitinho para a gente entender do que nós estamos falando. nós temos pautas únicas e pautas da diversidade. Se a gente não atentar para isso, a gente embola o meio de campo, pessoal. A outra questão é que é o movimento de luta organizado. O movimento da pedagogia da educação do campo nasce, ele frotifica a partir dos movimentos sociais e sindicais organizados do campo. Então, ele nasce organizado. Então, não é à toa que a gente tem... Em cada movimento, se você for lá, você vai encontrar o setor de educação. O MST tem, o movimento sindical tem, a própria AMERFA já é da educação, o movimento quilombola tem. E a gente também tem movimentos que são estaduais. A Rede Mineira é um movimento organizado estadual. Você tem por região o movimento do semiárido, por exemplo, em Minas Gerais, a articulação é o movimento regional. e a gente tem o movimento estadual, que hoje a gente chama o Fonec, o Fórum Nacional da Educação do Campo. Então, é um movimento organizado. Qualquer política pública que a gente vá construir, ele tem que levar em conta essa organização, porque essa é a nossa materialidade. Se a gente sair dessa materialidade, a gente já está perdendo o principal princípio da educação do campo. Eu fui colocando a Rede Mineira e também os núcleos das universidades. Por exemplo, a UFMG tem um núcleo, que lá vai para mais de 25 anos de existência. Na UENG tem um núcleo, na Federal de Viçosa você tem um núcleo, toda a universidade envolvida com a educação do campo tem um núcleo. E o núcleo forte, o núcleo de luta. É um território de luta pela educação do campo em cada universidade. Tem também nos municípios, a gente tem vários municípios que tem... Eu conheço um município que tem um núcleo municipal de educação do campo. Conheço mais de um que tem isso. Nós temos as frentes parlamentares, no Congresso Nacional, aqui nessa casa. Todos são espaços de luta e espaços que se organizam, que se estruturam. quando a deputada diz que este evento foi organizado com a participação intensa da Rede Mineira. O que ela está dizendo? Que essa é uma articulação entre o território da educação do campo, que existe aqui na Assembleia, com o território da educação do campo, que está na Rede Mineira. Então, precisa ter essa articulação. Como um contexto de práticas. A própria experiência do movimento da pedagogia é da alternância à materialidade prática. Nós temos as práticas das escolas itinerantes do MST. Nós temos as experiências do PRONERA, do Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa em Minas Gerais. E nós temos em Minas as licenciaturas em educação do campo. Nós temos quatro grandes universidades que ofertam a licenciatura em educação do campo. Cinco, com o Instituto Federal... Desculpe, João. O Luizinho está aí. Desculpe. Não, o Luizinho é nosso velho conhecido aqui. Nós temos as experiências que vários municípios já fizeram. Resgatar essa materialidade, conhecer essa materialidade para garantir a legitimidade dela no projeto de lei é fundamental neste projeto de lei que está sendo construído aqui. Porque é dessa materialidade que podemos projetar o futuro. Eu ia mostrar para vocês... Esse aí é uma atuação do PRONERA em Minas Gerais. Isso é um dado de pesquisa de 2016. De lá para cá, não mudou muito, não devido ao período difícil e tenebroso que nós vivemos, mas esperamos ampliar essa oferta. Isso é o PRONERA. Então, Minas Gerais, a educação do campo não é algo inicial em Minas. Isso aqui é o dado da licenciatura. Onde estão nossos alunos da licenciatura de educação do campo da UFMG? Quanto maior o quadradinho lá, a pintura, maior é o número de estudantes daquela região ou daquele município. Esse dado até de uns dois anos, três anos para trás. A gente tem até dados mais atualizados. É aqui. Gente, como é que volta? Está voltando, não, gente. É dali. Você tem que mirar ali. Estou mirando lá, mas não está voltando, não. Não tem, meu filho. Estou mirando, olha lá. É, virou no trem. Está funcionando. Agora funcionou. Então, do contexto, acho que as práticas a gente tem que estar muito clareza. Quem vai estar mais à frente desse projeto de lei tem que trazer as práticas, tem que conhecer, tem que fazer a distinção entre elas, porque, senão, a gente confunde as práticas do movimento da pedagogia da alternância. Tem história própria, tem princípios e conceitos, e práticas próprias. Porque, se a gente não garantir isso no projeto de lei, o nosso projeto de lei já nasce universalizado demais e não vai atender as nossas especificidades. Agora vamos passar aqui. Políticas públicas. Nossos companheiros que estão aqui já vão dizer mais detalhadamente das políticas públicas, mas o movimento da educação do campo já nasce conquistando o Pronera. O Pronera, inclusive, antecede a primeira conferência nossa, que foi em agosto. Então, a gente já nasce dizendo que não existe luta pela educação do campo sem conquista de políticas públicas. Daí para frente, sucessivamente, a gente foi conquistando. Nós conquistamos a Comissão Permanente da Educação do Campo dentro do Ministério da Educação. Eu esqueci de colocar ali, mas nós conquistamos a coordenação estadual da educação do campo dentro da Secretaria de Estado. que é um espaço de grande luta. Os companheiros que estão lá estão em uma luta ferrenha para garantir e manter aquele espaço. Não sei se nós temos companheiros da coordenação estadual aqui neste evento. Se não tiver, ainda dá tempo de chamá-los para os demais dias, porque eles são companheiros, são funcionários, trabalhadores públicos que não estão deixando a peteca cair ali dentro. Quem tem contato lá sabe do que tem sido essa luta lá. E nós temos vários. Nós temos decreto da educação do campo, nós temos as diretrizes nacionais da educação do campo, nós temos as diretrizes estaduais, todas conquistadas fruto de luta. As diretrizes estaduais, a própria coordenação estadual de educação do campo, Terezinha foi uma das nossas grandes lideranças nesse processo, está aqui, é do meu lado. E foi um processo intenso de luta. Nós fizemos conferências regionais, conferências municipais, a conferência estadual para construir as diretrizes. Ela é perfeita? Ela não é. Mas ela é o instrumento que tem orientado a coordenação estadual da educação do campo, que está lá dentro da secretaria, precisando de reforço, precisando de muito apoio nosso, inclusive deputados. E nós temos legislações municipais, nós temos vários municípios que construíram legislações próprias. Porque, gente, o projeto de lei, ele vai ter que prestar atenção em duas coisas. Uma coisa é a rede estadual, outra coisa são as redes municipais. Nem sempre o que é provado para a rede estadual vai valer para a rede municipal, porque são instâncias que têm autonomia. Então, o projeto de lei vai ter que prestar bastante, bastante atenção na organização do nosso sistema de ensino. Porque, senão, nós aprovamos um projeto de lei que não vale para o município. Esse grande risco. E outra coisa, tem municípios que já estão muito avançados nessa discussão da educação do campo. Você pode pegar na Talanja, por exemplo. Conheço outros municípios que já estão com uma discussão muito avançada. E nós precisamos resgatar isso para não ficarmos reinventando a roda, porque nós temos história. Isso que estou chamando das trajetórias. E agora nós vamos para a última parte, que é os desafios, que já foram ditos aqui nessa mesa hoje, na abertura, e vai continuar sendo dito os desafios. A primeira coisa é da oferta escolar. Nós temos um problema grave de oferta escolar para as populações do campo. Porque uma coisa é o acesso. Eu trouxe esse quadrinho aqui. Desde mais ou menos 2007, 2009, comecei a acompanhar pelo sexto escolar o número de escolas no campo, aquelas escolas localizadas lá. As EFAs não estão aqui, não. São escolas públicas. Nem preciso falar os números, vocês já estão vendo aí. Mas que escolas são essas? São escolas que ofertam 96% ou 7% dessas escolas. São escolas que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental. As que estão lá no campo são essas as escolas. Sabe por quê? Porque o quinto ao nono ensino médio, o acesso agora é só o transporte escolar. Elas não são computadas lá no censo como escola rural. Por quê? Ou elas estão na sede do município ou elas estão no distrito, que geograficamente é considerado como urbano. Então, o que acontece? Aqui você já vê a diminuição de escolas, não preciso ficar comentando os números. Os números falam por si. E, quem quiser mais detalhes, nós temos um banco de dados. Isso faz parte do trabalho da universidade. Nós conseguimos esse dado por município. Está lá o banco disponível, porque é só solicitado. O e-mail vai estar lá no final. Tem por município, tem por região, tem por superintendência. É um banco de dados que estamos construindo com muitas mãos. Várias pessoas estão lá estudando conosco, os alunos do Lecampo, os alunos do mestrado, do doutorado. Estão construindo esse banco de dados. E vou mostrar para vocês um estudo recente que fizemos que mostra o acesso. Esse aí é um banco de dados nosso, que não é pela localização da escola, mas é onde estão os jovens, onde estão os meninos, que lá no censo escolar falam que moram no meio rural, em qual escola eles estão. Isso aí são só 34 municípios. Esses aí são os que foram atingidos pelo rompimento da barragem. Está ruim de ver, mas depois posso disponibilizar. Imagino que também vai disponibilizar aqui. Vocês verão que os jovens do campo, a partir de 11 anos, eles não estão nas escolas situadas no campo, eles estão na sede. E eles estão distribuídos nas escolas. Então, você tem escolas na sede que têm o maior 50% mais um de jovens que vêm do campo, que estão em uma determinada escola. Mas, se você pega o governador Valadares, por exemplo, não tem uma escola com essa característica, porque o município, o estado de governador Valadares distribui os estudantes para todas as escolas, mais de 100 escolas que existem em governador Valadares. Olha, é muito difícil fazer qualquer política em termos pedagógicos com essa dispersão. É muito difícil, porque você tem 10 alunos na escola, 15 de outra, 20 de outra, ele nunca se constitui como a maioria na escola e ele está disperso. Então, quando você tem uma maioria de estudantes, mesmo que sejam transportados, que estejam na escola, é mais fácil para você fazer uma política. Esse é um desafio aqui, que é do acesso e da permanência. Agora nós vamos voltar. Eu falei daí, já acabei de falar com vocês, da oferta de níveis e modalidades, porque, no campo hoje, nós temos só os anos iniciais, anos finais de ensino médio. é na área urbana, seja de um distrito ou do município. Mesmo assim, a forma de organização desses estudantes é uma organização dispersa, fragmentada, impede que a escola pense um projeto pedagógico para aqueles estudantes, porque a presença deles, poucas escolas têm a maioria de estudantes que são oriundos do campo, porque, geralmente, eles são distribuídos. É intencional isso da política? Não sei, mas, se não for, nós vamos dizer para eles que parecem intencionalidade, porque você não consegue uma escola falar que só tem dez alunos, como é que eu vou fazer um projeto pedagógico vinculado ao campo para dez alunos? Aí tem cinco na outra escola, 20 na outra, tem 100 alunos, só tem dez no campo. Então, esse é um desafio que nós temos para construir uma política, mesmo em uma escola nucleada. E a outra coisa é isso que estou dizendo para vocês, como é que você faz um projeto pedagógico contextualizado para o ensino médio se os alunos estão dispersos e fragmentados em escolas diferentes? E ainda tem um assunto, tem uma pessoa que está pesquisando isso, a escola de ensino integral e tal. Aí você sabe aquela... Não tem oferta que você pode fazer, oficina de música, oficina de tal. Eu fui nessas escolas, a gente está conhecendo essas ofertas, não tem nada vinculado ao modo de produção e reprodução de vida no campo. Não tem uma oficina ligada, por exemplo, à agroecologia, sabe no contraturno do ensino integral, do ensino médio? Ainda não identificamos. Pode ser que algum município esteja ofertando isso, mas não tem. Tem menino do campo lá, 10, 20, 30, pode ter até menino da cidade que gostaria de ter interesse de ir para o campo, mas ele não tem acesso a nada, a uma oficina, a um curso, ninguém dessa área que dê. Então, em uma política pública, nós temos que pensar isso. A escola tem que pensar as ofertas do contraturno, que chamam, da educação integral, das oficinas, que contemplem o campo, porque isso não está presente. Isso é algo tão sutil. Tem informática, tem música, que é capoeira, que precisa ter estudo. Estou dizendo que precisa ter, deputada, que prazer te ver aqui. Mas você não encontra nada vinculado. Esse é um desafio para a política pública, porque vai lá no pedagógico, vai lá no político pedagógico. A formação de professores, se a gente, nessa política pública, nesse projeto de lei, não tiver a garantia da formação de professores vinculada às instituições públicas que fazem isso e fazem com competência e têm histórico para fazer isso aqui em Minas Gerais, também a gente não vai andar nisso. A produção de informações e pesquisa é outro desafio. Viu, deputados? Um projeto de lei precisa garantir verba e articulação com as instituições de pesquisa, porque eu não trago essas informações da minha cabeça de nada. Isso é fruto de pesquisas de muitas pessoas, de alunos de graduação, de alunos de pós-graduação, nos diferentes níveis. Isso precisa de incentivo, precisa de fomento. A pessoa, para se dedicar a uma pesquisa, precisa de apoio. Se você pega a FAPEMIG, que é a nossa fundação, até hoje ela não abriu, por exemplo, um edital específico para atender as pesquisas na área da educação do campo. E isso pode ser contemplado em uma política pública. É uma política pública que, sem a participação, como eu anunciei na minha fala inicial, sem a participação dos movimentos sociais organizados, se não garantir isso legalmente, não vamos conseguir fazer educação do campo. Não existe educação do campo, não existe a luta pela educação do campo, não existem práticas e, muito menos, políticas públicas sem o protagonismo dos sujeitos. Eu não consigo ver isso. Isso não se efetiva. E o último aqui, que está em Negrito. Isso não está em Negrito à toa. Eu vou concluir minha fala com isso. Isso é uma descoberta, uma reflexão que nós temos feito com o grupo que está pesquisando junto comigo. E nós temos feito isso muito a partir dos estudos que fizemos em 36 municípios na região atingida pelo rompimento da barragem de Fundão. O que nós descobrimos? Você chega no município, ele tem uma política excelente, ótima, apoio, a EMATER está lá, ele dá total apoio para a EMATER. Ele também tem uma política de educação, mas essas duas políticas não se conversam. Fecha escola, doidado, fechando escola, professor reclamando, população saindo do campo, mas a política de educação do município não conversa com a política de agrícola do município. A Secretaria de Educação não conversa com a Secretaria de Agrícola e Meio Ambiente do município. Não tem uma política articulada. Esse desafio eu deixo, porque eu acho que o nosso projeto de lei pode pensar em formas de que os municípios e também a rede estadual possam articular políticas, porque a educação não pode ficar distanciada da materialidade da produção da vida. Não adianta você ter o melhor projeto de educação se você não tem um projeto de incentivo, porque as pessoas permaneçam no campo e essas coisas têm que estar conversando. É essa a mensagem que deixo para vocês. Espero ter contribuído. Vou deixar aqui por último. Tinha mais coisas, mas não vou falar. Aqui vocês podem anotar o e-mail, se alguém quiser. E, se alguém quiser participar dos nossos estudos, lá no FMG temos três grandes núcleos, um voltado específico à educação do campo, um que está focado nas regiões atingidas pela mineração e um focado na discussão sobre a identidade do sujeito do campo. Muito obrigada. Passei uns minutinhos aqui, mas acho que foi só dois minutos. Não, senhora 15. Muito obrigado, Maria Isabel. Nós lembramos mais uma vez o tempo para a exposição, a apresentação é de 10 minutos. Nós contamos com a presença agora da deputada estadual Leninha, primeira vice-presidente da Assembleia, para quem passamos a palavra nesse momento. Padre João, sua presença está sendo solicitada na mesa. Obrigada, um bom dia. Eu queria, nesta manhã, cumprimentar este plenário que está tão cheio. Daqui eu vejo rostos de jovens, meninas e meninos, professores, colaboradores, apoiadores de uma proposta tão importante como essa. Queria cumprimentar o João Benhame, a Isabel, a companheira do MST, enfim, todos aqui desta mesa. Cumprimentar o Padre João, Leleco, que é autor da proposição que dá origem a Eusta Audiência, a deputada Beatriz Serqueira, enfim, todos nós que estamos aqui. Mas eu queria começar primeiro parabenizando lá a EFA Tabocal, lá de São Francisco, que, nesta semana, comemora 18 anos de muita resistência. São 18 anos transformando vidas e construindo saberes. E é claro, minha gente, que nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com essa proposta, que, para a gente, do ponto de vista do desenvolvimento rural, é a mais importante proposta que nós temos para esse Estado de Minas Gerais. Mas, infelizmente, nós temos um governo que não reconhece essa prática, essa proposta. Por isso é duro, governador, ficar aqui vendo cartazes pedindo cadê recursos da merenda escolar das escolas de famílias agrícolas. Essa história se repete desde a legislatura passada, quando aqui a gente chegou, trocou-se o governo e o governo trocou o mecanismo do marco regulatório para repassar os recursos para a escola de família agrícola. Por isso é importante, Leleco, que eu queria te parabenizar por essa iniciativa do projeto de lei que cria esse marco regulatório. Por que criminalizar as escolas do campo? Por que não tratá-las como as escolas públicas do Estado de Minas Gerais? Por que todo ano esse movimento, esse esforço para garantir merenda escolar, para garantir condições de trabalho para uma proposta que já mostrou, na prática, que é uma proposta bastante interessante quando se quer discutir um outro desenvolvimento baseado na educação do campo, como disse a professora Isabel, que amplia e alarga não só a construção do conhecimento, mas a gente quer mais do que isso. Então, essa audiência, essa iniciativa, deputado Leleco, é muito importante, porque, quando a gente chega nessa casa e vê mais deputados e deputadas para se somar à nossa luta em defesa, mas não só em defesa dessa proposta da educação do campo, mas principalmente por política pública, que a gente, inclusive, pense em proposta de continuidade. ao concluir os estudos na escola do campo, os nossos alunos precisam ter caminhos e horizontes para seguir, seja para o ponto de vista da construção do conhecimento, aprofundando cada vez mais, seja do ponto de vista de criar condições para que a gente avance na pesquisa, no desenvolvimento, na extensão, para a gente também trazer para o mercado de trabalho essa juventude que quer ficar no campo. Muitos não querem sair de lá, mas não dá para ficar numa condição que nós estamos vendo hoje, de pouco investimento no fomento, na produção, no beneficiamento, enfim. Então, a gente sabe que quando a internet chega, quando as condições para viver no campo chegam, as pessoas querem continuar lá. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitos são refugiados de um contexto que não aporta recursos para que esse jovem continue lá no campo, de um contexto que não dá renda para que essa juventude continue lá. Então, nós precisamos ter projeto de programa de jovens que invista na produção, não só, mas no beneficiamento, na comercialização, para que a juventude também tenha, além da internet, além de ter acesso a todos os recursos, também tenha acesso à oferta de trabalho e renda para permanecer lá. Então, a passagem por aqui, como primeira vice-presidenta dessa casa, é para confirmar a importância desse debate, é para confirmar a importância do nosso compromisso para a gente seguir lutando aqui na casa, não só do ponto de vista legislativo, como as emendas parlamentares que a gente destina, e a gente sabe que tem ajudado muitas escolas e famílias agrícolas a sobreviverem, a sustentarem, a melhorarem as condições para criar aquele ambiente pedagógico, para melhorar o ensino que acontece em cada lugar desse. Então, parabenizar o deputado Leleque Pimentel, ele sabe que ele pode contar conosco, não só comigo, a deputada Beatriz, outras deputadas nessa casa, a Macaé, a Lohane, enfim, outros deputados que sabem da importância que é o projeto como esse. Então, eu não quero demorar muito, porque é muito importante o debate, mas, enquanto primeira vice-presidenta dessa casa, o que depender da mesa diretora, do nosso debate lá na mesa diretora, nós estaremos fazendo para que a gente consiga avançar nesse debate aqui no parlamento. Então, um viva às escolas e famílias agrícolas, um viva aos estudantes e um viva a todos aqueles apoiadores e apoiadoras dessa proposta, que, para a nossa avaliação, é a melhor proposta para discutir um outro desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais, colocando em evidência a diversidade da agricultura familiar, da agroecologia, da agricultura camponesa para esse Estado. Um grande abraço, uma boa audiência para todos nós e muito obrigada. Muito obrigado. Deputada Leninha, primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Direito nosso, dever do Estado. Direito nosso, dever do Estado. Muito bem. Só faltou o Estado, nossa vice-presidenta, Leninha. Nós estávamos agora há pouco lamentando a ausência do Estado, que é direito das pessoas e dever do Estado. E o Estado fugiu, apareceu que não. Mas nós estamos buscando para que ele esteja conosco. Não consigo explicar como é que um evento que discute educação no campo, educação, não tem a Secretaria de Estado de educação. educação. Mas estamos batalhando, deputado Lelec, e eu estamos batalhando sobre isso. Muito obrigado, Beatriz. Vamos dar sequência, então, com a palavra agora a senhora Terezinha Sabino de Souza, da Direção Estadual do Setor de Saúde do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Minas Gerais, MST, que terá dez minutos para a sua apresentação. Portanto, dez minutos para a Terezinha. Bom dia, Terezinha. Bom dia. Bom dia, companheirada. Bom dia, juventude. Bom dia aos nossos companheiros e companheiras que estão lá fora também nos assistindo. Cumprimentar também todos os ouvintes, como nós estamos ao vivo. Então, cumprimentar os ouvintes, as ouvintes que estão também tendo o privilégio de escutar essas vozes que, ao longo da história, foram abafadas. E vamos construindo, aos poucos, o jeito de gritar um pouco mais alto. Então, quero também pedir desculpas. Esse lugar aqui não era o lugar que eu estaria hoje. a companheira Sônia, que vinha para aqui, mas também perdeu um aparente. E daí fui convidada e estou aqui de corpo e alma e de coração para dialogar e trazer as poucas contribuições. Mas dizer... Aí me pedi lá na programação para trazer um pouco dos marcos históricos da educação do campo. E daí nós pensamos que trazer os marcos históricos da educação do campo também nos remete a trazer a luta pela terra, como muito bem a companheira Maria Isabel já mencionou aqui, que a educação do campo nasce da luta, é um movimento de luta. e não tem como falar da educação do campo sem falar da luta pela terra, sem a ocupação da terra. Então, sem ocupação, não existe educação do campo, sem a terra, não existe educação do campo, não existe produção, não existe escola e não existe conhecimento sobre o assunto que nós estamos debatendo aqui. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui, mas não vou estar citando o nome de quem está aqui na mesa, mas reconhecer que essa mesa é uma mesa de muito aprendizado e de muito compromisso. Então, nós trouxemos alguns dizeres, não para eu frisar muito no que está ali, mas para vocês ir visualizando durante o tempo da minha fala. Então, traz ali uma frase do Paulo Freire, que certamente a maioria de vocês e a maioria de nós que estamos aqui já temos esse conhecimento, porque bebemos na fonte desse grande educador. E também debater a educação do campo, debater também a nossa ansiedade, a nossa vontade, a nossa realidade, a nossa intencionalidade no crescimento desses homens, dessas mulheres e das crianças que fazem essa luta constante, como muito bem disse a companheira jovem que estava aqui, que é uma luta constante. E daí dizer que a educação do campo também nasce dos princípios, de vários princípios do movimento Sem Terra. nós podemos citar três grandes objetivos. Então, o primeiro objetivo, fazer a luta pela terra. E nós fazemos a luta pela terra por quê? Para quê? Para nós retomarmos o nosso lugar. O lugar do trabalhador e da trabalhadora do campo é no campo, é na terra. E, a partir dessa luta, nós fazemos, dentro dos grandes objetivos, a luta pela reforma agrária. E a luta pela reforma agrária consiste em conseguir conquistar a terra, conseguir moradia, conseguir escola, conseguir saúde, porque a educação do campo não é um tema isolado da vida e do cotidiano da humanidade e, principalmente, de quem mora no campo. E um outro grande princípio é transformar a sociedade, fazer a transformação da sociedade. E que também não é fácil, mas é possível de fazer quando nós sabemos para que nós lutamos e para onde nós queremos ir com a nossa luta. Daí, como a Isabel já ajudou muito nesse panorama aqui, que ela traz também os marcos históricos da educação do campo após essa luta das primeiras ocupações de terra. E ela traz alguns marcos, que são os encontros. e acho muito bom estar falando isso aqui para a juventude, porque a maioria da nossa juventude, e eu posso dizer isso porque eu sou assentada, moro no assentamento, sou educadora, já trabalhei na sala de aula, e a maioria das crianças e da juventude, elas não têm, assim, sabe, não têm o debate claro do que que significa essa luta e do que que significa essa educação do campo e de onde é que ela vem. Sabe que ela existe, sabe que precisa de políticas públicas, mas de onde ela nasceu ainda existe muitas dúvidas. Então, ali vêm alguns marcos, de 97 a 2023, a gente vai chegar aqui nos 10 a 15 minutos, que é o que foi nos combinado na programação. E um marco histórico muito importante que a Isabel também já afrisou aqui e que há um grande desafio. e a Isabel estava lembrando aqui, quando nós construímos essa diretriz operacional da educação do campo, a qual tem uma imagem lá, foi só pauleira. E tem muita gente aqui que participou e que lembra que foi só pauleira. Nós temos a ciranda infantil que a gente leva as crianças nossas para a ciranda infantil para a gente poder, as mães poder estudar e os pais que não têm com quem deixar as crianças. E as nossas crianças não podiam pisar na Secretaria de Educação. E foi um enfrentamento que nós tivemos que fazer para garantir a ciranda infantil no nosso primeiro seminário de educação do campo pela Secretaria de Minas Gerais, onde culminou este documento aqui que deveria ser uma base legal para garantir que a educação do campo de fato funciona de acordo com o que nós merecemos e o que está proposto aqui. Então, uma das propostas que seja respeitada, o direito, tanto dos educadores quanto das educadoras, na proposta pedagógica e nos projetos de trabalho, nos planos de trabalho e projetos de trabalho das escolas. Então, além desse, tem vários. O direito de contratar os jovens, as meninas e os meninos, e os educadores e educadoras que formam pela educação do campo. E daí a gente segue no sentido de dizer que essas parcerias são muito importantes. A parceria com as universidades. Nós tivemos já vários momentos de debate da educação do campo, trazendo os elementos no sentido de que educação não é mercadoria. Porque o que acontece? As escolas privadas, por exemplo, elas têm-se como o melhor ensino, o melhor aprendizado, e isso é uma farsa, é um fake news. Porque a escola pública gratuita é comprometida com o chão da escola e com o que a gente ensina e com o que a gente aprende. Então, a educação do campo, no contexto da pedagogia do Movimento Sem Terra, ela não é apenas a escola. Ela é muito além da escola. Ela tem que sair de dentro do muro da escola. O contexto da educação do campo, ela começa desde o nosso quintal, do cuidado com o nosso quintal, do plantio, do que a gente planta, do que a gente come, com as nossas relações, como que é as nossas relações. Se as nossas relações são tóxicas, a educação do campo, ela está com falha. Então, ela precisa de ser baseada na agroecologia. Nós não podemos permitir que nenhum veneno entre no nosso campo, da educação do campo. Também os avanços que nós precisamos na tecnologia e principalmente no nosso Estado, com o compromisso com a nossa juventude. A nossa juventude não precisava de sair do Estado de Minas Gerais para poder ir para outros países, tanto para trabalhar quanto para estudar. E nós avançamos com a pedagogia da terra, com a pedagogia do movimento, nós avançamos também nessas relações internacionais da juventude e para fora para fazer medicina. Porque, como já foi falado aqui, cada um de nós tem o direito de estudar e ser aquilo que nós queremos. Mas, no Brasil, não é assim. Nós somos obrigados a fazer o que não queremos. E, quando nós queremos, é preciso de nós construirmos relações externas. Ainda bem que nós temos amigos, parceiros internacionais, como Cuba, como Venezuela, como vários países que acolhem a nossa juventude para também virar médicos e médicas em outros espaços de estudo. Então, esse programa, está ali uma foto do programa de agroecologia na bacia do Rio Doce. Esse programa é um projeto de vida. Ele é um projeto de vida. E ele está no contexto da educação do campo. Então, são vários os centros de formação que estão desenvolvendo cursos na área da formação, na área da informática, na área da agroecologia, na área da administração. porque quem tem que administrar tecnologicamente e socialmente os nossos espaços da educação do campo é preciso de ser nós, porque é nós que sabemos o que é bom para nós e o que é bom para o nosso território. Então, trazendo um pouco dessa contribuição, já esgotou o tempo? Foi tão pouco, não é? Mas agradecer muito de estar aqui e trazendo finalmente da fala e do slide e pedir desculpa por não estar tão preparada para esse momento. Mas é o que esse conhecimento vem do coração, vem da educação do campo, por ter passado por vários estudos do PRONERA, que tinha desaparecido no governo do Bolsonaro e que agora no governo do presidente Lula nós conseguimos novamente colocar o PRONERA como uma necessidade básica da classe trabalhadora do campo. Então, já foi aprovado o PRONERA e nós vamos seguir fazendo um bom aproveite disso aí. Muito obrigada Beatriz, Leleco, os demais companheiros, Padre João, Rogério Correia. Muito obrigado Terezinha Sabino. Antes de passar a palavra para a Vera e Merré, temos um recado aqui do deputado Leleco. Cadê a galera da educação do campo? É, pelo direito. Olha aqui, Beatriz, que interessante, está abrindo hoje a consulta popular no plano plurianual de ações governamentais, o PPAG. E nós, quem estiver aí na pastinha, pega esse panfletinho aqui, a gente está com uma proposta que precisa, então, da nossa juventude entrar aí na página da Assembleia para poder votar e também estão acontecendo as audiências públicas. Eu estive na última sexta-feira em Teófilo Ottoni, hoje está acontecendo em Caratinga, neste mesmo momento, com a participação das EFAs. Vamos ter no dia 27 Montes Claros, vamos estar participando, Beatriz, outros deputados, no dia 30 de outubro, em Diamantina, vai ser a vez do Alto de Equitinhonha, e os encontros aqui na região metropolitana, que acontecerão do dia 6 a 10. Pegou aí o panfletinho, esse aqui, está aí juntos para servir, Plano Plurianual de Ações Governamentais. Vamos lá ver a nossa proposta? A gente precisa entrar aí também nas redes para a gente poder fazer a contribuição, apoio lá do... Vamos lá, conseguiram localizar? Quem localizou? Levanta aí. Está aí, Padre João, olha, olha juntos para servir, fazendo aí essa importante... Junto com Beatriz, com todos da Educação do Campo, a proposta de apoio às escolas comunitárias com base na pedagogia da alternância. Vamos ler juntos? Políticas públicas de apoio... Conseguiu localizar ainda não? Então, vamos lá. Esse panfletinho está solto. É o terceiro ponto. Lembrando que as barraginhas para recuperação e perenização hídrica estão ligadas à luta também da Casa Comum, a energia solar fotovoltaica, no caso da moradia, e a terceira proposta. Localizaram? Nem todos têm. Ah, então nós vamos ter que passar aí para o pessoal. Está aqui, então, apoio às escolas comunitárias com base na pedagogia da alternância, políticas públicas de apoio às escolas comunitárias do campo, das águas e das florestas, que atuem com base na pedagogia da alternância. Lembrando que as ações governamentais servirão para orientação dos orçamentos no quadriênio 2024-2027 e, de maneira que a gente vai votando e vai também classificando a proposta, a gente vai disputar recursos. Hoje, a Comissão de Participação Popular é responsável por R$ 25 milhões do orçamento público que as propostas e ações dos movimentos populares das EFAs precisam também disputar. Então, aqui, as ações do PPAG que abrem hoje com a participação desse bonito, vamos dizer assim, debate público, que é um seminário que é o início da participação popular. Obrigado. Muito obrigado, deputado Leleque Pimentel. Vamos dar sequência, então, senhoras e senhores, às nossas apresentações, às nossas exposições, com a palavra agora a professora da Escola Estadual Indígena Pataxó Muan Mimache, Veri Merré Alves Brás. Veri Merré Alves Brás. Bom dia, Veri Merré. Bom dia, Veri Merré Pataxó. Então, muito obrigada à deputada Beatriz, deputado Leleco, ao deputado Padre João e aos outros que já passaram por aqui e que não estão mais presentes, mas também os companheiros e companheiras que estão na mesa e dar um salve para essa plateia tão bonita, tão resistente, tão forte que é a juventude. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje participando desse debate que é tão fundamental para os tempos de hoje, quando a gente fala em educação. E eu vou falar um pouco para vocês a partir da minha experiência. da educação escolar indígena. Já deixo aqui, deputado, acho que é uma experiência tão gigante onde os povos, eles têm, as comunidades, os movimentos têm que fazer essa troca realmente sobre educação, porque é um momento de fortalecimento. A gente tem muito que aprender e fortalecer com vocês e vocês também aprender e fortalecer a gente também. Acho que é um momento de compartilhar. Eu sempre estudei a escola indígena. A escola indígena foi um sonho dos meus pais e dos meus avós, que não tiveram oportunidade. Mas a minha primeira escola, onde eu falo escola até hoje, que foi o espaço, foi um pé de árvore. porque, quando a gente fala dessa resistência que a gente tem que ter para garantir o direito da gente, porque é isso, gente, educação é garantir. Para nós, povos indígenas, ouvindo as companheiras falando, educação é garantir o direito da gente, ainda mais a gente que vem desse espaço mesmo de relação, de conexão com a mãe terra. Então, o meu primeiro espaço de escola foi um pé de árvore. E a gente entende que o nosso território é educativo, ele é o espaço escolar em geral. e o meu primeiro professor foi o meu pai. Foi o meu pai. Então, assim, eu vejo que hoje, nós jovens, a juventude, vocês aqui são mais jovens do que eu ainda, e vejo que a juventude hoje vem com uma força muito gigante, vem muito gigante. E a educação é a que abre o nosso caminho, é a que abre a nossa história, é ela que abre e nos leva para alcançar outros espaços e outros lugares. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente entende que o nosso conhecimento é sagrado. E onde está guardado esse conhecimento? É no nosso espaço de vida. Então, a educação é vida, educação é para a vida. Então, minha trajetória sempre veio a partir da educação mesmo. E a educação indígena tem essa força gigante em todos os territórios indígenas, porque a educação caminha, trilha em todos os outros movimentos da vida para os povos indígenas. A educação está na luta, como já foi falado, a gente fala na luta, na resistência, na sobrevivência. A educação é isso, ela é a vida. Então, a gente fala educação é um projeto de vida. E a gente vê e percebe que hoje as pessoas, principalmente o governo que a gente está, que já passou, mas que hoje Minas Gerais sofre esse retrocesso na educação e a primeira a ser atacado é a educação, porque eles não querem ver a gente com o pé no chão, não querem ver a gente firme, não querem ver a gente ajudando o próximo. Eles sabem que somos nós que, como eu ouvi, eu não lembro qual foi das duas que falaram, mas ficou muito marcado assim, que somos nós que asseguramos a humanidade. Então, é a partir da nossa educação, porque a educação, ela não tem fronteira, a educação vai além quando a gente fala assim, não é só dentro de uma sala de aula, para nós que existe educação, que está em educação, não, a educação está aqui hoje, nesse debate público, a educação está numa roda de conversa com os mais velhos, a educação está numa roda de conversa da juventude, a educação está nos rituais, a educação está na roça, a educação está no plantio, então é essa educação que hoje nós garantimos e a educação que vai garantir a humanidade, as próximas gerações, então, eu vejo assim que a educação ela é muito importante para a vida da gente, eu venho de uma família de educadores, eu estudei na escola indígena, vim estudar na UFMG, fiz a licenciatura indígena, eu sou formada em ciência da vida da natureza, que já foi uma luta a partir da escola indígena, quando a gente fala de direito, mas não pode ser os indígenas que têm que dar aula para o indígena, nós falamos assim, não, mas tem que ser o indígena que tem que dar aula para as crianças indígenas, então teve que ter essa luta também de a gente ter também uma formação específica para professores indígenas, então, a partir dessa formação eu formei e depois eu fiz um mestrado também em educação, eu sou mestre em educação, e minha família vem caminhando nessa direção da educação, então, a gente vê assim que nós, jovens, somos o futuro, vocês são o futuro, os outros jovens são o futuro e a gente sabe que o futuro é a gente estar sempre fortalecendo a educação dentro dos nossos espaços, então, deputado, deputada, a gente assim, hoje, nós, povos indígenas, mas eu entendo que todos os outros relatos estão tentando padronizar a educação, e isso a gente está sofrendo, tivemos muito retrocesso, muitos direitos congelados na educação, não só nós, os povos indígenas, mas os outros povos, os movimentos, e a gente hoje vem lutando para reviver esse direito e garantir o que está. Então, tem até a deputada Macaé, Evaristo, nos anos 90, ela foi uma das parceiras que iniciou a educação indígena aqui no Estado, juntamente com as lideranças, ela tem uma história gigante, ela viu eu crescendo, meus irmãos, até mesmo a deputada federal, Célia Chacriabá, a Macaé, sempre ia nos territórios, então, ela viu como foi essa construção. e, quando a gente fala de futuro, é importante a gente ouvir os mais velhos, os jovens, os deputados, as pessoas que estão aqui, a gente aprende muito com eles, a gente aprende muito com vocês, vocês fortalecem, e ter os nossos nesses espaços. Hoje, eu falo, como já falei uma vez, professora, professora Beatriz, sempre professora, mas, atualmente, eu estou na assessoria da deputada federal, Célia Chacriabá, onde ela me fez o chamado de estar acompanhando ela nesse chamado a partir mesmo da educação. Então, a gente vê o quanto a educação é importante para a nossa luta, porque somos nós que vamos fortalecer os deputados nossos, os movimentos nossos e dizer que o primeiro projeto da deputada Célia a ser aprovado no Congresso foi a autonomia das escolas indígenas, quilombola e do campo ter o direito de dar o nome às escolas desse direito. Então, para a gente ver o quanto é importante a educação para a nossa vida e ter vocês para fortalecer a gente, porque é força mesmo. Hoje, a gente precisa de resistência e força, porque a luta nunca para, mas que a gente sempre tem que estar mais resistente, mais forte ainda para ajudar os nossos companheiros. Então, é um pouco disso, gente. Eu fico muito feliz de estar vendo essa plateia tão linda, tão gigante, tão colorida, tão diversa. e a gente tem que mesmo andar de mãos dadas, porque o direito, ele está tentando, estão tentando tirar o nosso direito, mas que a gente tem que se articular a todos os movimentos, como foi falado, do movimento do MST. O povo indígena também tem o movimento da educação, o povo quilombola, é o povo do campo. Então, é o momento da gente se articular, se movimentar e garantir o nosso direito e principalmente a nossa educação, que é um direito primordial. Então, muito obrigada, agradeço aqui pelo chamado e seguimos juntos em defesa da educação. Obrigado. Bery Merré, Alves Braz, obrigado. Foi bem. Vamos agora então, senhoras e senhores, para a nossa última apresentação, a última exposição da manhã, com assessor estadual de juventude rural da FETAENG, senhor Cassiano Almeida Nolasco. Bom dia, Cassiano. Bom dia. Bom dia. Quero saudar a mesa aqui através dos deputados a Bia, Leleco, por esse momento importante de dar voz ao povo da Roça, que quer educação, que não quer esmola. Saudar o pessoal aqui de dentro através da EFA Natalândia, que é uma grande parceira nossa, junto com a EFA Margarida Alves. E lá fora, o soltador que está lá fora através do nosso educador, nosso mobilizador popular, o Gilmar, que está fazendo essa bagunça aí. Um abraço para vocês que estão aí lá de fora. Quero justificar aqui a ausência da Maria Alves, Mulher Preta, Quilombola, lá de Ouro Verde de Minas, que nos representaria aqui, mas, infelizmente, as agendas conflitaram. E quem vai perder aqui é esse espaço, porque a Maria me ensina muito, é uma grande mulher, e acho que a fala dela seria mais condizente com o que estamos precisando de ouvir. Mas, já que ela não está, vamos tentar chegar no mínimo um pouquinho perto do que ela poderia trazer para vocês. e saudar, e deixar registrada a saudação do nosso presidente, o Vilso da Fetaeng, que tem sido tão parceiro das EFAs aí, não é, Alex? Pedir, por gentileza, que exibam um vídeo que eu entreguei há pouco, e aí depois eu falo bem brevemente, porque eu sei que o povo da Roça gosta de almoçar cedo, e já deve estar todo mundo querendo comer, né? A Associação Rural é quando tem um proprietário, seja o seu pai, e você passa a ter parte daquela área, né? Sempre há uma forma de redividir com os familiares, né? Então, sempre há, nesse caso, né? Eu dou um exemplo aqui da terra, que o meu avô tinha terra aqui, aí meu pai herdou um pedaço, trabalha nela, trabalhando nela, conseguiu comprar mais um pedaço, e agora eu já estou ajudando meu pai e creio que vou continuar na terra que foi do meu avô, foi do meu pai, e um dia vai ser minha, a gente trabalhando nessa, para poder dar segmento no campo, continuar com o trabalho que eles tiveram lá atrás, e a gente dá segmento aqui. Porque o movimento está ficando envelhecido, a gente precisa trabalhar a sucessão. Eu acho que é muito importante a gente somar, é bom, vem a sabedoria dos mais velhos com a força de vontade dos mais novos. Casar uma coisa com a outra é só uma importância com o movimento, sabe? E faz toda a diferença. Se não acontecer a sucessão rural, eu acho que não só a região, mas o Estado para, a produção de alimento para, a produção do café aqui na região vai parar, porque sem gente para produzir, como é que fica? O acesso à terra aqui é bem complicado, porque o preço da terra aqui é muito alto e o jovem está começando no mercado ali e ele não vai ter esse dinheiro todo para investir. Então, aqui a gente já conseguiu realizar pelo sindicato uns dois ou três projetos de crédito fundiário. É um ótimo projeto que ajuda a adquirir terra, só que está complicado, não está andando mais aqui na região, sabe? Até uns tempos atrás andou muito bem, foi feita a distribuição de alguns querendos pelo crédito fundiário, mas está parado agora. Porque eles fizeram uma mudança na lei que o crédito fundiário deixou de ser administrado pelo sindicato e agora é administrado pela prefeitura. Aí a prefeitura tem que delegar a responsabilidade para o sindicato ou tocar por ela e muitas das prefeituras não têm interesse. Falta comunicação, meio hoje de, que mais a gente se comunica, internet, nesse caso. E falta oportunidade para o jovem assim como eu era muito revoltada com toda essa falta que aconteceu, que era com relação à internet, que era com relação a estar no meio de outras pessoas, outros jovens também tinham. E também, acho que até a falta de oportunidade, porque muitas vezes esse êxodo rural acontece por conta disso. principalmente de jovens que moram até mais distantes da cidade do que eu. a gente tem muito mão de obra hoje, que é o trabalho, mas custeio, que é ajuda, a gente não tem custeio do país, do estado, do município. Então o jovem está saindo do meio rural, indo para as cidades, muitas vezes chega na cidade, não consegue, é o objetivo, acaba voltando para o meio rural, mas sem estrutura nenhuma. E aí é onde que estamos perdendo muito a nossa juventude hoje por falta de capacitação de políticas públicas. A prova disso aí veio a educação do campo, quantos e quantos jovens não formaram na educação do campo, tem que trabalhar nos rurais, quem nunca pensou que ia fazer uma faculdade de direito pelo PRONERA, agronomia, pedagogia, isso é falta de conhecimento muitas vezes, sabe? Porque o conhecimento chega para poucos. O fato de eu ter estudado em uma escola família agrícola, ela me mostrou que o campo é um lugar da gente se viver, de respeitar. Você está começando a se formar como pessoa, está terminando de estudar o ensino médio e você se depara com uma escola que te ensina que o lugar de onde você nasceu e onde você quer continuar é um lugar digno da gente viver e para isso a gente precisa batalhar por isso e correr atrás dos direitos, enfim, para esse sentimento de pertencimento e identificação de continuar no lugar onde eu vim, então vamos dizer assim, esse amor pela terra, ele ficou muito claro para mim com a escola família agrícola de veredinha. Para que a juventude entenda que se ela continuar, se ela querer continuar na sua comunidade ou na sua roça, desenvolver um trabalho naquilo que acredita e que gosta, se ele quer continuar na sua comunidade, isso é possível. Eu digo que seria até uma obrigação do poder público pensar essa questão com mais carinho e começar a incentivar essas escolas, porque afinal, a juventude rural ela faz parte do município e é o que mantém a nossa agricultura, então a gente precisa dessa sucessão. A gente trouxe o depoimento dos nossos jovens da base da federação, dos sindicatos de trabalhadores rurais. Eu venho aqui falar enquanto uma das características do povo do campo é que o trabalho começa mais cedo no campo. E de todos os gargalos que temos que enfrentar, um deles é a conciliação do trabalho no campo com a educação. E me chamou muito a atenção da fala da professora Maria Isabel em que ela trouxe aqui o processo de nucleação em que ele é feito de uma forma que pulveriza os alunos nas diversas escolas urbanas e conhece o que? O pensamento hegemônico é um pensamento urbano. E aí ela levantou, assim como minha companheira aqui do lado levantou. Será que isso é um processo intencional? Um processo de acabar com o nosso acesso à educação sem que a gente perceba? Claro que é, ué! Que jovem que vai chegar com o pé sujo de terra, o retireiro, tirou leite, cinco da manhã, vai chegar na escola pela manhã com o pé sujo de terra, sentar na carteira, vai sujar de terra, a professora vai chamar a atenção, vai falar que ele tem que limpar os colegas do meio urbano, vão chamar ele de pé vermelho. Ele vai querer voltar para a escola? Quantos e quantos depoimentos temos em nossos sindicatos trabalhadores rurais, lá na FETAENG, de pessoas como vocês, de alunos como vocês, que sofrem esse preconceito por serem pessoas da roça? E aí, quando não se tem oportunidade de citar em uma escola família agrícola, ele não entende que não existe lugar do mundo onde não se produz a riqueza, a não ser que seja na terra. Porque é na terra que se produz qualquer riqueza que existe nesse mundo. Ah, eu sou um profissional de TI. Beleza, a máquina que você trabalha, o computador que você trabalha, ele teve a produção feita na terra. E a terra é objeto de disputa desde que o mundo é mundo. E é por isso que eles não querem que o povo da roça estude, que o povo da roça se forme. Porque se o povo que é dono da terra, que sabe manejar a terra, pensar, o trabalho deles não vai ser fácil. Afinal de contas, por que anos e anos a FETAENG, nos seus 55 anos, vem apontando isso, vem mostrando isso para vocês? Através de vocês, para o poder público, e tentam nos silenciar. Por isso que esse espaço aqui, que a Bíblia Eléctrica nos abre, é de extrema importância. O governo do Estado, o governo Zema, deputada, ele, no último dia 8 de agosto, instaurou o Comitê Gestor de Parcerias Públicos Privadas. Pergunta se a MEFA, pergunta se as EFAs foram chamadas. Pode ter parceria público-privada, mas não pode ter parceria público-comunitária? Isso é um processo histórico. Esse Conselho Gestor tem que ter representante das EFAs, tem que ter representante dos nossos deputados lá, apontando que precisa-se ter uma parceria público-comunitária. Afinal de contas, a estrada pode ser privatizada, pode ser entregue para a mão do empresário. Aqui, em Belo Horizonte, gente, Belo Horizonte não é a minha cidade, que eu nasci só não. Belo Horizonte é a capital de todos os mineiros, é a capital de todos vocês. Aqui, em Belo Horizonte, a educação básica tem parceria público-privada. É o Debreche. Por que a MEFA, por que as EFAs não podem ser a parceria público-privada do governo do Estado? Para que as AMEFAs, para que Alex, para que Dalino, não precisa mendigar dinheiro do Estado para a obrigação do Estado ser executada? Educação do campo é direito, não esmola. E aí eu vejo diretores de EFAs, eu vejo os nossos gestores da AMEFA indo de porta em porta, de deputados, de parlamentares, pedindo emenda parlamentar para poder manter a nossa escola viva. Mas mal pensam eles que se esquecerem da gente, deixarem a gente jogada, a gente não vai fazer nada. Posso testemunhar para vocês aqui a ação da juventude, em 2015, no terceiro Festival Nacional da Juventude Rural, organizado pela CONTAG, em parceria com a FETAENG e outras federações, demandamos a implementação do Plano Nacional de Sucessão Rural, que foi recebido pela presidenta Dilma, que fez tudo na correria, em parceria com o então ministro Patro Zananias, porque veio o golpe. E esse golpe, ele travou o nosso Plano Nacional de Sucessão Rural. Mas alguns de vocês que estão aqui hoje sabem que em abril estivemos lá em Brasília mais uma vez para o nosso Festival Nacional de Juventude, fizemos uma marcha e fomos recebidos pelo governo Lula. e que, na Marcha das Margaridas, o presidente Lula sancionou os trabalhos para que seja implementado o Plano Nacional de Sucessão Rural. E lá prevê tudo. A Bolsa de Permanência no Campo, a priorização das escolas de famílias agrícolas. Então, a luta não vai parar. Não vai parar porque, sabe, a gente tem alunos de EFRA que são conscientizados, que têm formação cidadã. E, acima de tudo, contam com parlamentares que entendem a importância do campo e contam com instituições como a MST, mas, principalmente, a nossa federação, a FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Minas Gerais. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, Cassiano Nolasco, da FETAENG. Muito bem, nós vamos iniciar, nesse momento, a fase de debates referentes à primeira mesa de trabalho. Nós lembramos que, nesse debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo. Para enviar mensagem, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, pode ser feito pelo Facebook ou pelo Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou também, a qualquer momento, durante a reunião, a critério da presidência. Contamos, então, com a participação do público, agora também online. Muito bem, senhoras e senhores, sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, nós teremos agora a primeira participação, o primeiro debatedor que participa online conosco, que é o Walter de Jesus Leite, da coordenação do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Estado do Paraná. Walter de Jesus Leite. Ele participa virtualmente conosco, ele está online. Walter, bom dia. Sim, vamos sim. Enquanto aguardamos o Walter, vamos convidar agora, então, o senhor João Batista Benhame, coordenador pedagógico da Associação Mineira de Escolas Família Agrícola, a MEFA. Bom dia, João Batista Benhame. Bom dia. Juventude que ousa lutar! Juventude que ousa lutar! Juventude que ousa lutar! Bom, eu queria, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui representando a MEFA, mas dizer que nós compomos a Rede Mineira da Educação do Campo desde 1998, quando participamos do nosso primeiro Seminário Estadual da Educação do Campo, em 1998, onde estava a MST, a FETAENG, a MEFA, a CPT, o CDF, a UENG, a UFMG, o UFV, várias universidades, me parece que a Unimontes também estava junto naquela época, e foi um momento histórico onde nós começamos, então, a debater o conceito de educação do campo e a participar dessa luta da educação do campo. Eu queria dizer aqui que aquela fala da professora Isabel, no início, foi muito importante, sobre a questão da distinção. Nós gostaríamos muito de apostar nesta luta da unidade na nossa diversidade, mas nós somos grupos, movimentos distintos, e cada movimento tem nas suas especificidades suas lutas. Isso eu gostaria de chamar a atenção aqui e provocar o debate entre nós, porque eu vejo o seguinte, que nós avançamos um pouco na questão do financiamento público, e, neste ponto, o que nós estamos precisando? O que nós precisamos na questão de uma lei estadual? É vislumbrar no campo da educação comunitária o reconhecimento das EFAs como território público. Reconhecer nas EFAs a autogestão das famílias, das comunidades, nessas escolas. E que o fato de haver a autogestão, isso não nos coloque no campo da escola privada. Que possamos, através de uma legislação, reconhecer que somos escolas públicas, porém, de gestão comunitária. Para mim, esse é o gargalo, esse é o ponto central. Esse é o ponto. Se você me perguntar o que vocês estão precisando, além da questão da verba para alimentação escolar, que é um direito das escolas, mas nós também precisamos de ampliar prédios, nós precisamos de comprar computadores, comprar equipamentos, nós precisamos do transporte escolar, nós precisamos do livro na escola, um livro que seja adaptado, apropriado à realidade do campo e da pedagogia da alternância. Então, o que eu queria dizer aqui no debate é o seguinte, eu vejo que nós poderíamos ter um grande projeto da educação do campo como um guarda-chuva, entendendo que, dentro da educação do campo, você tem o movimento da pedagogia da alternância, das EFAs, você tem a educação quilombola, você tem a educação indígena, todos estão dentro desse grande guarda-chuva, do debate maior, você tem as escolas de assentamento, estamos dentro de um grande debate, de um conceito amplo de educação do campo, mas dentro desse grande debate, de um conceito amplo de educação do campo, é preciso ter o olhar para cada um desses movimentos. o movimento indígena tem suas lutas, eles não admitem, por exemplo, que em suas escolas indígenas tem educador externo fora do movimento indígena, fora do povo indígena, fora da comunidade indígena, por exemplo. Então, o que eu queria dizer, Leleco, que é uma provocação que eu queria fazer, um projeto de lei mais amplo, ele poderia, por exemplo, pegar as diretrizes da educação do campo, transformar em um projeto maior, onde estivesse todo mundo aqui abrigado. Mas nós, do movimento das EFAs, o que nós precisamos agora, de imediato? E, para mim, o projeto de lei que você distribuiu aí, a gente precisava dizer assim, por exemplo, educação do campo, para não confundir as coisas, educação do campo com foco na pedagogia da alternância nas EFAs. Então, a gente precisa colocar esse foco no projeto que você apresenta. E aí, reforçar a questão da pedagogia da alternância, porque, em outros espaços, sejam eles públicos ou comunitários também, porque tem outros movimentos que adotam a alternância, não adotam a pedagogia da alternância na sua totalidade, adotam princípios da alternância, adotam alguns princípios, alguns aspectos da alternância. que nós chamamos de processo de formação em alternância ou por alternância. Por exemplo, um elemento importante das EFAs é a questão da autogestão. Numa escola pública, você não tem autogestão. O mantenedor é a prefeitura ou é o Estado. Então, em um projeto de lei mais amplo, o que nós temos que pensar? Na questão da política pública específica para as escolas em geral, com todas as suas especificidades. Num projeto de lei da pedagogia da alternância, é aquilo que é específico que nós estamos reivindicando, que é essa questão do reconhecimento da autogestão comunitária. E aí, outro ponto, que, além da alimentação escolar, que pega muito, é a gente ter o direito, então, de acessar todas as políticas públicas que a escola pública tem direito, porque nós não somos uma escola estritamente privada, nós não cobramos mensalidade dos alunos. Então, esse é um ponto, sim, que nós gostaríamos de destacar no debate aqui, de como pensar um projeto mais específico, que vai olhar para as especificidades das EFAs e um projeto mais amplo que vai olhar para todas as escolas, porque não dá para a gente misturar a escola comunitária com a escola pública, municipal, estadual. São organizações diferentes e que têm gestões diferenciadas. Então, acho que esse é um elemento que nós gostaríamos de colocar aqui no debate. Agradeço. Muito obrigado. João Batista Benhame. Bom, agora vamos tentar fazer contato mais uma vez com o Walter de Ajusto Leite. Bom dia, Walter. Ele participa conosco, ele que é do Movimento Trabalhador Sem Terra do Estado do Paraná. Bom dia, Walter. Bom dia. Bom dia. Dizer da satisfação de poder participar desse importante momento de debate e de construção da educação do campo em Minas Gerais. Parabenizar a deputada Beatriz e o deputado Leleco por oportunizar esse ambiente público de reflexão, análise e de construção das possibilidades para avançar a educação do campo no Estado de Minas Gerais. e dizer que não teria um momento mais oportuno para esse feito, dado o cenário de retomada, reconstrução e de fortalecimento das políticas públicas que nos encontramos Brasil afora, nos estados e municípios. Também gostaria de saudar e parabenizar a rede mineira da educação do campo, as EFAs e o conjunto das escolas do campo em assentamentos, acampamentos e nas comunidades quilombolas indígenas que se tem em Minas Gerais. O que eu gostaria de salientar dentro, considerando esse momento que nós nos encontramos, que inclusive dentro do Fórum Nacional por uma Educação do Campo e também dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nós temos analisado, refletido no âmbito da política pública, né? Nós estamos retomando e reconstruindo, edificando tudo aquilo que foi destruído, danificado, assolado por seis anos de obscurantismo que o nosso país atravessou. Então, nós tivemos um grande retrocesso em termos da legislação, educacional e fundamentalmente da legislação voltada para a educação do campo, que agora ela se encontra num ambiente de retomada, de continuidade, né? E me sinto muito contemplado com a fala da Isabel e de outros companheiros que falaram, mas é importante reafirmar, né? Nós retomamos a CKD, a Secretaria da Diversidade dentro do MEC, né? depois de quatro anos de sua ausência dentro da estrutura do Estado brasileiro. Dentro da CKD, nós conseguimos converter a coordenação, a antiga coordenação da educação do campo numa diretoria, né? Então, adquiriu um patamar, uma envergadura, uma importância dentro da estrutura do Estado superior ao que tínhamos antes do golpe que impitimou a presidenta Dilma Rousseff, né? E retomamos espaços de participação social fundamentais, né? Como o Fórum Nacional da Educação, a Comissão Nacional da Educação do Campo, na qual, inclusive, a companheira Matilde que se encontra aí integra essa comissão em nome do MST, retomamos a Comissão Nacional Pedagógica do Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária. Então, estamos num ambiente de grande retomada. recentemente, e não me recordo se pelo Estado de Minas Gerais a Secretaria de Estado de Educação estava representada, mas recentemente a CKD, né? Por meio da DPEI, a Diretoria da Educação do Campo e da Diversidade no MEC, realizou uma convocatória junto aos reitores e reitoras das universidades públicas, fundamentalmente as federais e também as Secretarias de Estado de Educação para debater essa retomada da Educação do Campo. E nessa reunião ficou compreendido um aspecto importante que eu acho que serve de reflexão para esse ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesse contexto de propor projetos de leis tanto a nível de Estado, mas assim como o projeto de lei proposto pelo Padre João a nível federal do ponto de vista da atualização da Educação do Campo. Nós temos um edifício legislativo legal da Educação do Campo que está primeiramente amparado e fundamentado e pelas diretrizes operacionais da Educação do Campo de 2002, que se encontram muito atuais e pouco implementado ainda nos estados, mas muitos estados avançaram muito a partir das diretrizes operacionais, inclusive o Estado de Minas em 2015, se não me engano em dezembro de 2015, institui também suas diretrizes operacionais do Estado de Minas Gerais com base nas diretrizes operacionais de 2002. Nós temos também o decreto da Educação do Campo de 2010, que também é muito atual e que retoma as diretrizes operacionais para poder dar vazão nos estados e municípios para a implementação da Política Nacional da Educação do Campo. O que eu quero dizer com isso? Nós ainda temos desafios do ponto de vista e, por último, antes de entrar no que eu quero dizer com isso, mas recentemente tivemos uma grande conquista, que são as diretrizes curriculares da Pedagogia da Alternância, reconhecida pela resolução de número 1 de 16 de agosto de 2023 do Conselho Nacional de Educação. Então, essas conquistas no marco legal, elas nos trazem muitos desafios nos estados e municípios e creio que ainda há dimensões a serem avançadas a partir desse marco legal, desafios que estão colocados para a gente fazer a implementação de diretrizes curriculares da educação do campo nos estados e municípios que ainda não foi avançada. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, ao meu ver, tem um desafio significativo de mobilizar em torno da construção das diretrizes curriculares das escolas do campo, das águas e das florestas. Esse é um debate necessário ser feito no contexto de pensar a atualização de um marco legal ou uma nova legislação em torno da educação do campo. Nós temos um outro desafio do ponto de vista do conhecimento dos egressos das licenciaturas em educação do campo nos concursos públicos. Eu não sei dizer especificamente como que está esse debate em Minas Gerais, talvez em Minas não seja uma necessidade emergente, não tenha tido problemas com o egresso, com os egressos das licenciaturas e egressas das licenciaturas de educação do campo para assumirem os contratos temporários e os concursos públicos, mas esse é um desafio que está colocado na ordem do dia nacionalmente, porque nós temos egressos dos cursos da educação do campo que estão sendo negada a participação nos processos seletivos, nos concursos públicos, então isso assola a educação do campo. Outro desafio muito grande colocado é o fechamento das escolas do campo, a gente precisa avançar no combate a esse fenômeno que insiste na negação do acesso ao direito à educação escolar dos povos do campo, das águas e das florestas e que cotidianamente tem um fechamento, por exemplo, o estado da Bahia é o estado que mais fecha escola do campo, isso é um inadmissível, então tem desafios colocados e seria importante a gente olhar para o estado de Minas Gerais como que está esse aspecto, sem dúvida e concordo plenamente, nós, Minas Gerais tem um acúmulo significativo com as escolas familiares agrícolas, com as EFAs, com a pedagogia da alternância, essa especificidade dentro do bojo da educação do campo, ela necessita ter um olhar diferenciado, nós não temos como olhar para a diversidade que é a educação do campo, das águas e das florestas eliminando ou anulando determinadas especificidades, nós temos que olhar para o conjunto da diversidade compreendendo como uma força que torna a educação do campo bem sucedida, mas na educação do campo nos seus 25 anos que se completa neste ano é importante a gente reconhecer que todos os avanços concedidos, conquistados duramente até aqui, eles se deram num espaço de consenso entre os sujeitos da educação do campo, entre as diversas entidades, organizações que integram a construção da educação do campo, zelando da sua concepção no que diz respeito a um projeto de campo comprometido com a produção de alimentos saudáveis, comprometido com a agroecologia, comprometido com a valorização da vida humana, da vida natural, colocando na centralidade o ser humano como, tendo o campo como um espaço de produção da vida, reprodução da vida, mas de produção da cultura e de conhecimento. Então, os diferentes sujeitos que integram a educação do campo, os sujeitos coletivos, sempre consensuaram e debateram exaustivamente as elaborações do marco legal que conquistamos até aqui. Portanto, é fundamental espaços como esse que está ocorrendo hoje, puxado pelo deputado Leleco e a deputada Beatriz, mas é fundamental que a gente dê continuidade nos debates junto à nossa base organizada nas comunidades do campo, das águas e das florestas e isso incluindo as escolas do campo nos diferentes contextos, as escolas familiares agrícolas, os diferentes contextos que implementam a pedagogia da alternância para poder ser bem sucedido na proposição. Hoje, nós nos encontramos com um Congresso Nacional extremamente conservador que assolam a educação do campo e, inclusive, desejam e debatem e querem disputar conceitualmente o que vem a ser a educação do campo, assim como debater o destino da política pública voltada para a educação do campo. Então, nós, embora estejamos na presidência e o Estado de Minas Gerais, sem dúvida, tem uma grande experiência e acúmulo e clareza política nesse aspecto, tendo em vista os desafios que enfrentam também na ordem da política pública com o governo estadual, mas nós não podemos chegar dividido de forma alguma nas proposições a serem colocadas em apreciação no Congresso Nacional e até mesmo nas Assembleias Legislativas. A gente precisa debater exaustivamente essas elaborações, as produções, para que elas alcancem efetivamente os objetivos de ampliar a segurança dos sujeitos do campo, das águas e das florestas a acessar da educação infantil à educação superior, uma educação que valorize os sujeitos do campo e que edifique o nosso campo como espaço de vida, como espaço de produção de alimentos saudáveis. Sem dúvidas, companheiros e companheiras, nós estamos num momento que a volta da educação rural está batendo na nossa porta, por isso nós precisamos fortalecer e exaustivamente debater o rumo da política pública voltada para a educação do campo. então eu gostaria de trazer aqui para os companheiros e companheiras presentes nesse debate público a necessidade da gente trabalhar coletivamente pela implementação da política nacional por uma educação do campo, das águas e das florestas que nós temos conquistado até aqui e fazer a roda girar reconhecendo as especificidades. Eu acredito que nós temos um desafio na ordem do dia que é de efetivamente implementar a política da pedagogia da alternância recentemente reconhecida pela resolução de número 1 assim como temos os desafios ainda de avançar com a implementação das diretrizes operacionais e o decreto de 2010 sobre a educação do campo. Então deixo essa saudação uma boa continuidade no debate aqui e que sigamos fazendo da educação do campo esse espaço da humanização dos territórios da humanização dos sujeitos e de um projeto comprometido com a valorização da vida e com a valorização da natureza. Um grande abraço. Ok, muito obrigado Walter Jesus Leite Setor de Educação MST do Estado do Paraná. Nossa próxima expositora é Matilde Oliveira de Araújo Lima da Coordenação Estadual do Setor de Educação do MST. Bom dia, Matilde. Bom dia a todos e todas. Agradecer à deputada Beatriz, ao deputado Leleco por ter acolhido com tanto compromisso e carinho a primeira conversa uma dupla de companheiros uma comissão de companheiros que veio aqui em nome da Rede Mineira conversar sobre a importância de a gente convocar uma discussão mais coletiva, mais aberta, pública da educação do campo. Então, assim, fomos bem acolhidos, acolhidas e a gente reconhece esse acolhimento. Portanto, esse debate aqui é fruto também de uma proposição e de uma demanda da Rede Mineira da Educação do Campo, da qual nós, os movimentos que estamos aqui, fazemos parte. A MEFA, o Movimento Sem Terra e todos e todas convidados a compor esse movimento e a gente continuar fortalecendo esse movimento. Eu teria muita coisa a dizer, mas como a gente já está no avançado da hora, a questão é assim, como que a gente vai, assim, eu deixaria uma questão, como que a gente vai continuar fortalecendo essa articulação da educação do campo, fortalecendo as nossas lutas pelo projeto de campo que nós acreditamos e que nós necessitamos. Porque a educação do campo, ela nasce desse movimento que a Isabel, que a Terezinha, que outros falaram, mas ela nasce desse movimento exatamente questionando que campo que campo nós queremos. Então, qual é o campo da educação do campo? É o campo da reforma agrária, é o campo da agricultura camponesa, é o campo dos jovens com direito à política pública para decidir se eles vão ficar ou não no campo, mas ao decidir ficar, eles terem condições de trabalho. É o campo com muita gente, é o campo sem veneno, é o campo dos alimentos saudáveis, é o campo das mulheres fazendo projetos de cooperativa, é o campo das crianças podendo estudar nas escolas lá, como disse o reitor da universidade, é o campo em que a escola está ali e não que carregue as crianças para fora. Então, esse é o campo da educação do campo. Então, como a gente vai se fortalecer no sentido da gente continuar lutando pela terra, pela reforma agrária, por políticas públicas para os jovens, para os trabalhadores e tal e tal. A educação do campo nasce questionando a ausência de políticas públicas, a ausência do Estado ou, às vezes, questionando a presença nefasta do Estado. Porque, muitas vezes, o Estado, quando se faz presente no campo, é destruindo. E o exemplo disso, eu queria trazer como registro, a questão da mineração em Minas Gerais. como que ela tem destruído comunidades, destruído a agricultura camponesa, destruído muitas comunidades de povos tradicionais. Então, a mineração, o Estado chega através das empresas que recebem incentivos, recebem recursos, recebem lei que ampara, recebem tudo do Estado para fazer mineração, tirar nossas riquezas e destruir nossas comunidades. Então, a educação do campo luta contra esse tipo de presença do Estado. Quando essa presença, ela não é construtora, ela é destrutiva. Então, a educação do campo nasce pela demarcação das terras indígenas, pela demarcação das terras quilombolas, nasce para também construir junto e beber da fonte das bonitas coisas que os povos do campo têm construído. Entre as bonitas coisas, as escolas, então, a Isabel, queria só falar, a Isabel já saiu, mas assim, nós temos escolas do campo com ensino médio nos assentamentos. A maioria das escolas dos nossos assentamentos em Minas Gerais tem o ensino médio, tem o segundo ciclo e tem o ensino médio no campo e tem EJA no campo. Mas, quer dizer, com grandes desafios, porque todo ano é uma luta para ficar, não é, gente? Todo ano é uma luta para a gente manter nossas escolas lá nas comunidades. Então, são essas bonitas coisas, as escolas, os assentamentos, as EFAs, as escolas lá nas comunidades que nós todo dia lutamos para manter. Então, são os projetos pedagógicos que a gente constrói com a agroecologia, então, esses projetos, eles têm muito a ensinar, então, a educação do campo precisa beber dessa fonte. Então, é isso, companheirada, como disse o Noel Rosa, veja bem, a vida é assim, às vezes esfria, às vezes esquenta, às vezes afrouxa, às vezes aperta, mas o que a vida quer de nós é coragem. Então, a gente sabe o quanto que a gente vai ter que ter coragem. Coragem para dialogar, coragem para fazer as marchas, coragem para ocupar as terras, coragem para organizar as escolas, coragem para fazer os projetos pedagógicos que a gente tem que fazer, coragem para construir os coletivos lá nas escolas, porque é remar contra uma maré, porque lá nas escolas no dia a dia o que fala? não, você faz seu projeto, a pedagogia de projeto, projeto individual, mas não é projeto coletivo, então fazer isso é lutar contra uma maré que é muito forte. Então, assim, gratidão a todos e todas, desculpa não agradecer a cada um no particular, mas é dado o tempo mesmo. Obrigado, Matilde de Araújo Lima, obrigado a todos os nossos debatedores, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Só antes de nós encerrarmos, o líder do governo aqui na Assembleia, deputado João Magalhães, eu compartilhei com ele a ausência da Secretaria de Estado da Educação, e ele se colocou à disposição para receber o documento das escolas Família Agrícola. E eu vou dizer para vocês que talvez, inclusive, tenha mais efetividade, porque ele dá devolutivas, ele faz encaminhamentos, então queria deixar como sugestão no período da tarde, após o almoço, então já nos organizarmos e ter um momento aqui, assim que ele tiver condições de retornar, em que a gente faça essa entrega oficial em debate público. Não acho que a entrega tem que ser feita em reunião fora daqui, porque é aqui o espaço, com a presença de tanta gente e como ele se dispôs a vir, eu acho que então que nós poderíamos aproveitar essa disposição política do líder do governo aqui na Assembleia para receber o documento e dar os encaminhamentos. Eu acho que nós teremos aí uma ponte importante, mais efetiva de negociação, considerando que a Secretaria de Estado da Educação não se importou com o debate, tanto é que não apareceu no período da manhã. Então, ao invés de a gente ficar suplicando que alguém do governo apareça aqui no período da tarde, eu acho que terá mais efetividade se nós entregarmos esse documento para o líder do governo. Se assim vocês concordarem, vocês já organizem, no período da tarde a gente vê um horário, faz aqui entre as duas mesas que nós ainda teremos. Acho que nós podemos manter, são meio-dia e 45. Vocês acham que a gente pode manter o retorno às 14? É importante que todo mundo que já está com a... foi devidamente credenciado, mantenha o credenciamento, porque, senão, faz o processo todo de novo. E aí já facilita a entrada aqui no retorno após o almoço. Se alguém que está na parte externa deseja participar aqui, dentro do auditório, é preciso fazer previamente o credenciamento. Então, já cuidar aí dessa parte, que ela é importante. Eu expliquei no início o porquê de todas as medidas de dinâmica do espaço, que são importantes para todos nós. Então, a gente pode, com o compromisso, 14, 14 horas, a gente dá início à mesa do período da tarde. Não é isso? Perfeito. Com a palavra, então, o deputado Leleco Pimentel. De igual forma, contribuir para que a gente promova uma alternância dos espaços na parte da tarde. Nós tivemos, na parte da manhã, a valorização do espaço político, o diálogo da legislação e da representação federal, aqui no Estado também. De todo modo, a gente teve uma representação política em que algumas entidades, João Benhame, também precisam, agora, na parte da tarde, a gente chamar, até para dentro desses debatedores, que contribuem para que as mesas à tarde possam também ser concluídas. Os desafios aqui apontados é que nós estamos aqui com a equipe de síntese para também trabalhar essas propostas que vieram desde o MST, desde a FETAENG. nós ouvimos aqui também a educação do ponto de vista e na perspectiva dos povos indígenas. Tivemos a participação também sobre o prisma e o olhar da educação quilombola, das escolas família e agrícola e o debate da pedagogia da alternância nas especificidades e, claro, também nessa proposta de uma relação da educação no campo e do campo que foram apontadas. E a gente quer também que nesse intervalo, além do almoço, a gente promova algumas trocas também e que neste intervalo a gente continue os debates que aqui iniciaram pela manhã para que a gente consiga avançar um pouco mais com essas rodas que vão se formando nessa autonomia e relação com as EFAs. Nós vamos, ao abrir na parte da tarde, aqui trazer uma nominata de quantas escolas família agrícola, quantos assentamentos também estão aqui. Então, nós vamos pedir a assessoria que nos ajude. Viva a educação do campo, o Padre João está ali, também atento o tempo todo e o Marmitex, será que está bom? Vamos lá. Obrigado, parabéns a todos que estiveram aqui pela manhã e vamos voltar às 10 para as 2 para garantir que às 14 esteja tudo bem. Muito obrigado, deputado Leleco. Agradecemos a presença então de todos os convidados a primeira vez do trabalho. Os trabalhos estão reabertos. muito obrigado, deputada, aproveitando que os alunos, os estudantes já estão no clima lá na Leleco. Vamos começar então bem animados agora com a apresentação Anunciação com Leleco Pimentel. Atenção, vamos aplaudir, gente. A música Anunciação de Alceu Valença ela tornou-se um hino para as lutas do campo, no campo e dos movimentos populares porque nos tempos de pandemia e de pandemônio que nós vivemos o que a gente fazia era sempre um grito pela democracia. Então a música Anunciação que é de Alceu Valença dizem que diz um ditado do tempo do Zagai que quem canta a música Anunciação sentado é gente cansada. Dá um volume aí. Aí Beatriz, vamos lá. Na bruma leve e das paixões tu vem chegando pra brincar nos meus quintais as meninas, mulheres no teu cavalo cabelo ao vento e os companheiros juntos o sol coarando as nossas e vem tu vens eu já escuto os teus sinais tu vens tu vens eu já escuto os teus todos agora a voz de um anjo sussurro sussurro eu não duvido eu já escuto os teus sinais e tu virias numa manhã de domingo eu eu lhe anuncio no sino tu vens tu vens o que que tá vindo nosso direito eu já escuto os teus sinais tu vens tu vens tu vens eu já escuto os teus só pra emendar assim nosso direito vem nosso direito vem se não vem nosso direito o Brasil perde também nosso direito nosso direito vem levante o braço as mulheres agora e pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer participando sem medo de ser viva a educação do campo viva os movimentos populares viva a luta da comissão de educação ciência e tecnologia e também nosso abraço aqui uma salva de palmas pra companheira Beatriz que é parceira da luta valeu mais um mais um nós estamos ouvindo muito bem muito bem no finalzinho tem mais um né Leleco no final né pois é bom nesse momento então daremos início a fase de exposições a segunda mesa de trabalho sobre políticas públicas para educação do campo com o objetivo de identificar discutir os desafios em infraestrutura recursos didáticos formação inicial e continuada do professor do campo acesso às tecnologias e a importância da estruturação de setores específicos de atendimento nas secretarias municipais de educação sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia coautora do requerimento que deu origem a esse debate e também com a presença do deputado Leleco Pimentel convidamos então para tomar assento a mesa aos seguintes convidados Ivana expositores Ivana Cristina Lovo professora da universidade federal dos vales de Guitinhonha e Mucuri Tatiana Pires Barrela professora da universidade federal de Viçosa Analise de Jesus da Silva coordenadora do fórum estadual permanente Fepeng Fabiana Benchetrit do Santos diretora de modalidades de ensino e temáticas especiais responsável pela educação do campo indígena e quilombola da secretaria de sala de educação sejam bem-vindos nossos expositores convidaremos agora nossos debatedores Rogério Jesus dos Santos tesoureiro da associação mineira das escolas familiares famílias agrícolas amefa presidente da associação escola família agrícola baixo Mucuri convidamos Clebson Souza de Almeida professor licenciatura em educação do campo universidade federal de Viçosa Denise de Paula Romano coordenadora geral sindicato únicos trabalhadores em educação de Minas Gerais Sindicato e UTIMG assim então completamos a nossa mesa nossa segunda mesa de hoje podem se sentar por favor deputado Beatriz do Leleco querem fazer alguma introdução já podemos passar para os expositores muito bem senhoras e senhores passamos a palavra então para a senhora Ivana Cristina Lobo professora da Universidade Federal dos Vales de Guitinhon e Mucuri boa tarde Ivana boa tarde calma aí que eu estou chegando aqui ainda tudo bem não tem problema pode respirar respira fundo vamos aplaudir então a Ivana ae bom boa tarde oficialmente falando né queria cumprimentar a mesa no nome da Beatriz tá e da Annalise que finalmente a gente vai estar se conhecendo porque eu faço parte do fórum também né e a Annalise é uma guerreira lá então queria cumprimentar todos na forma dessas duas mulheres que são poderosas e fortes também né e vou tentar são dez minutos você me ajuda a controlar nós temos então só lembrando para os expositores são dez minutos para cada apresentação por favor Ivana pode continuar queria cumprimentar também o público lá de fora né que lá de fora é um desafio maior da gente prestar atenção né eu estive do lado de lá de manhã e a gente tem que ter um esforço maior para estar com atenção no que a gente está discutindo aqui bom eu vou falar então sem uma apresentação né eu vou fazer uma fala a partir de umas vivências que eu tive da semana passada para cá e até sábado que me tocaram muito para eu vir aqui falar foram e também das minhas experiências mais da atuação na educação do campo mas essas duas experiências para mim elas vão nortear o que eu vou provocar um pouco aqui uma experiência que eu estive no município de São Francisco né na beira do riozinho que não é rio é o Opará o grande rio conversando com professores uma experiência da escola da terra e lá a gente no momento de apresentação a gente teve a oportunidade eu vou pedir licença eu não pedi eu não pedi a ela para citá-la mas a Jéssica que me ajudou e as professoras de São Francisco num grupo de WhatsApp me ajudou a lembrar o nome da professora Vera Lúcia da Silva é uma professora de uma escola rural e quando ela teve no nosso formação quando a gente viu todos os elementos representando São Francisco ela simplesmente se identificou com todos aqueles elementos falando por exemplo do pilão eu já tirei o fubá o arroz e o feijão e assim ela foi trazendo cada uma vivência que ela já tinha da história da vida dela e que a identificava ali naquele momento e foi muito rico porque ela é uma professora do campo uma professora de educação infantil e do ensino fundamental 1 da rede municipal de São Francisco então só pode trazer uma fala daquela espontânea quase como um poema quem realmente tem uma ligação profunda com cada elemento que estava representado ali e era uma riqueza de elementos eu ia até colocar uma foto para a gente ter uma noção mas tinha do pilão ao carro de boi ao ferro aquele pesado de ferro a brasa nós tínhamos diferentes elementos então eu quero representar a partir da Vera a riqueza de que se tem quando se tem um professor da comunidade que conhece o território que se identifica com aquele lugar porque é daquele lugar então para mim isso é um ponto marcante e eu vou também pedir licença ao grupo da EFA veredinha porque nós no sábado eu estive lá junto com os alunos das ciências biológicas da UFDJM fazendo uma visita conhecendo o que é uma escola família agrícola o que é uma escola que pratica a pedagogia da alternância e a gente teve uma oportunidade única de dialogar com seu Zezinho e com seu Valdemar que são os fundadores ou parte da comunidade que fundaram o grupo que fundou a EFA veredinha e naquele momento eu me emocionei muito porque a gente só consegue na universidade levar futuros professores para conhecer que existe possibilidade de fazer diferente que o nosso sonho se realiza porque pessoas simples agricultoras agricultoras sonharam e já conseguiram colocar parte desse sonho em prática então agradeço demais a representação lá desses dois agricultores Cleveson me ajuda chapadeiros e groteiros que construíram essa EFA e eu sei que é a experiência de todas as EFA então iniciando isso numa fala de uma mesa que é políticas públicas para a educação do campo eu venho reforçar então um pouco que o grupo falou de manhã que educação do campo eu enxergo isso cada vez mais eu entendo ela como uma trilogia de mão dada com duas outras ações muito importantes que é reforma agrária isso foi dito de manhã acesso ao território direito à terra e que campo a gente quer então essa pergunta também está sendo dialogada na educação do campo e que campo a gente quer a gente quer um campo do bem viver a gente quer um campo que pratica agroecologia então as políticas de educação do campo recordando um pouquinho que de alguma forma foi colocado isso pela manhã elas não estão de maneira nenhuma desarticulada com essas outras linhas de uma forma intersetorial e aí assim as minhas poucas experiências em estar em prefeitura em gestão e assessorando os projetos de algumas vezes a gente sabe que o desafio é a tal da intersetorialidade então para mim esse tripé reforma agrária acesso ao território educação do campo e agroecologia são políticas que tem que andar de mãos dadas sozinhas elas não funcionam e isso é a potencialidade da educação do campo então para mim qualquer legislação que a gente for fazer tem que ser uma legislação que dialoga que seja intersetorial e dentro disso a gente tem cada vez mais coisas aparecendo a segurança alimentar as políticas de cultura as políticas de inclusão tudo isso que a gente está em debate estão juntos mas isso significa responder que campo a gente quer e a gente tem que entender lembrando o Paulo Freire e a Elza Freire que foi uma pedagoga sua esposa que o inspirou que a gente tem que tomar lado e a música fala entender o todo e compreender os lados então essa educação do campo que a gente está falando é uma educação que promove sim um bem viver nesse campo e está na disputa porque a gente tem uma proposta de levar agroecologia como forma de desenvolver esse campo ok bom aí botando óculos desculpa porque essa é a fase boa da vida que a gente vai tira e põe põe e tira entendeu eu queria tentar como é que é tira e põe põe e tira né é a fase boa cheguem todos nessa fase boa eu queria trabalhar um pouco na discussão eu e a Tatiana a gente separou um pouco as nossas falas então eu vou focar um pouco na parte de estrutura e quero falar por mais que eu sou da universidade mas eu quero falar um pouco da educação básica porque tem coisas que a gente tem que dar um jeito e isso é uma disputa então não é só uma política que vai resolver de reverter imediatamente esse fechamento das escolas do campo e não só o fechamento das escolas do campo a Jéssica me lembrou também tem uma invisibilidade das escolas que ainda estão no campo principalmente quando você nucleia essas escolas da educação infantil com uma sede urbana achando que vai diminuir porque tem que contratar mais diretor se eu identificar uma escola como uma estrutura própria dela sem estar nucleado então isso é uma crueldade e a gente tem uma invisibilidade a partir disso das escolas principalmente da educação básica e aí falando da educação infantil e do fundamental 1 e aí a crueldade na sequência que para mim é uma crueldade colocar uma criança para ficar num transporte escolar para ter acesso a um semeio no urbano isso é uma crueldade então assim a gente está fazendo o que com essa geração que está aí eu perco até a fala porque se eu tivesse um filho eu não ia ter coragem de colocar ele num ônibus para andar duas, três, quatro horas para ter acesso a uma escola então isso é uma crueldade que as políticas têm que dar um jeito de resolver ou se não não sei também não tem solução não mas no mínimo falar para isso não passar esquecido então essa discussão que é cara eu acho que um desafio que nós temos para as universidades é fazer uma pesquisa séria sobre essa coisa de economia com a educação do campo e colocando transporte será que é mais barato mesmo o transporte do que manter uma escola no campo eu participei de um evento ano passado numa realidade de Goiás que uma pesquisa do doutorado da pessoa que estava apresentando estava mostrando que não era mais barato manter o transporte escolar então assim a gente tem que de repente avançar isso e olhar para isso para poder quebrar com esse discurso de que o transporte são custos então eu sempre falo dinheiro não é problema o problema é quem decide para onde o dinheiro vai então acho que essa é uma discussão para a gente fazer nessa relação das escolas do campo que aí para mim é uma necessidade urgente porque na educação básica no Estado a gente tem aí essa crueldade do transporte e da invisibilidade além do fechamento das escolas do campo e aí na sequência eu quero falar de uma outra crueldade a gente tem aí o novo ensino médio que para as escolas e os estudantes do ensino médio que estão vindo do campo para as cidades estudarem a gente tem aí uma crueldade porque a gente tem uma segregação não em função da pedagogia mas em função do local de novo porque tem história do sexto horário que os meninos que vêm da zona rural não conseguem fazer aí eles simplesmente ficam lá num dia só compensando aquele sexto horário só com eles então isso também é uma crueldade que educação é essa a gente segrega de novo tem uma educação para o campo e uma educação sem um diálogo mínimo com uma pedagogia realmente então essa é uma outra situação que é dolorosa ter que abordar ela e que a gente possa realmente reverter essa situação por exemplo do ensino médio e aí para mim é o desafio que a mesa de manhã já trouxe de reconhecer as experiências das escolas famílias agrícolas como a experiência que tem uma 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 notoriedade com a pedagogia da alternância que nos inspira na universidade para aprender a fazer isso porque essa pedagogia da alternância não é simples mas ela é muito rica e potente e sem dúvida nenhuma ela é ela é a referência para a gente produzir uma educação do campo e aí por exemplo quando eu falo de juntar as políticas de agroecologia de acesso à terra e educação para mim as EFAs não tinham nem que concorrer a editais de ATER a educação e a pedagogia já tinha que estar integrada a uma política de assistência técnica e extensão rural uma coisa integrada realmente não concorrer como qualquer outra instituição que vá promover a ATER bom já passou meus 10 minutos eu só queria chamar atenção para uma coisa em relação à universidade que também tem a ver com essa situação não só de acesso mas de permanência eu vou pedir licença para aumentar uns dois minutinhos mas é claro que como a gente é da universidade a esperança é falar da universidade mas como eu vi a mesa não tem que falar da educação básica tem que falar dessa situação toda mas assim a universidade nós temos universidade em diferentes condições porque universidades mais antigas com mais estruturas e tem universidades mais novas como a minha que está fazendo 18 anos e a gente tem diversos desafios e os desafios de permanência eles são constantes então assim a gente também tem os preconceitos internos da universidade com quem vem do campo que povo é esse que está aqui a gente tem esse preconceito mas hoje os desafios é a gente garantir que a gente viva a pedagogia da alternância não em função do que a gente tem de estrutura nas universidades mas a gente pensar nossas estruturas em função da pedagogia que a gente quer essa é uma fala inclusive do professor Cláudio meu colega que não pôde vir aqui mas porque esse é um desafio então além de ter condições de hospedagem alimentação durante os tempos universidades também condições de deslocar de conhecer e ter vivências diferentes nos territórios com os diferentes saberes que os sujeitos desses territórios possuem isso é muito desafiador porque a gente precisa de aprender a fazer isso e aí a gente não tem uma perspectiva de recursos para as universidades funcionarem tranquilamente independente da gestão que a gente está numa gestão mais aberta a discutir isso a gente não tem perspectiva de recursos que nos viabilize isso em relação ao custeio em relação ao investimento que isso vai impactar não só e não comer o miojo no final do TU do tempo universidade então a gente tem essa condição dos estudantes se alimentarem de miojo nas últimas semanas porque acabou o dinheiro então como é que a gente quer uma educação que promova a agroecologia e no final os alunos estão comendo um alimento ultraprocessado que não produz vida produz doença então essa é uma discussão que a gente tem que fazer isso envolve custeio isso envolve assistência estudantil isso envolve permanência e condições decentes de estudar e aprender e produzir conhecimento acho que eu vou ficar por aqui esperando aí que a gente consiga se complementar com as falas das outros colegas da mesa obrigada muito obrigado Ivana Ivana eu só gostaria de lembrar tem um projeto do governo do estado que está fechando a educação no campo que é o mãos dadas projeto originalmente com uma tarefa de descentralização de matrículas mas enquanto você falava eu me lembrava da luta da turma de nova união onde a escola atendia o assentamento dezenas de comunidades do campo e mesmo assim o governo do estado insistiu em acabar com a escola eu encaminhei ao ministério público um questionamento pode ser que hoje o ministério público responda mas não teve ninguém que defendesse o direito à educação no campo e assim tem sido feito eu estive em Capelinha acho que duas ou três semanas lá em Capelinha qual foi o relato que nós tivemos das crianças que levantam às quatro horas da manhã para estudar porque a prefeitura estava fechando fechou 15 escolas do campo e aí o líder de governo que é o vereador a uma audiência pública argumentou que por causa da questão das turmas multisseriadas como se isso pudesse justificar você obrigar crianças a acordarem às quatro horas da manhã então assim a situação é gravíssima e a gente provoca os órgãos que precisam defender os direitos da criança e do adolescente e não temos tido sucesso na defesa do direito da criança de não ser obrigada a acordar quatro horas da manhã para estudar nova união é um exemplo clássico do tanto que nós somamos a luta da comunidade governo do estado e prefeitura se somaram e fecharam a educação a escola que atendia a população do campo então é muito grave me permita não é nosso trabalho acrescentar observações mas foi muito dolorido ver a escola em nova união com todo o sentimento de pertencimento da comunidade e estado e prefeitura estado porque a escola era do estado a escola era do estado o estado batalhando para que fosse fechada para que as matrículas fossem entregues ao município que não ficariam no mesmo prédio os meninos teriam que se deslocar até o centro da cidade para serem atendidos então é de uma crueldade que dói muito o coração me desculpe mas é que eu lembrei dessa recente luta porque a comissão de educação esteve em nova união escutou a comunidade aliás muitas vezes tem sido a única do poder público que escuta as comunidades porque o governo do estado ao fechar escolas no campo fecha sem conversar com ninguém sem fazer o diálogo com ninguém e lamentavelmente algumas prefeituras também fazem isso sem um diálogo com as comunidades foi cruel muito bem muito obrigado nossa segunda expositora é Tatiana Pires Barrela professora da Universidade Federal de Viçosa Tatiana você tem 10 minutos boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas agradeço demais o convite por estar aqui em nome dos deputados e também assim agradecer muito a Rede Mineira que nosso enquanto instituição pública federal de ensino na verdade uma das grandes lutas nossas dentro da educação do campo é essa articulação na Rede Mineira que a gente se fortalece então é com imenso prazer que a gente está aqui eu fui convidada especialmente para falar principalmente dos concursos mas assim não poderia deixar de agradecer é muito emocionante ver nossos egressos aqui do curso primeira, segunda, terceira turma atuantes no movimento vinculado aos movimentos sociais as EFAs então assim a gente fica satisfeito a gente vê o papel da universidade contribuindo na manutenção da educação do campo se puderem colocar se puderem colocar a apresentação para mim isso está ótimo mas já não, não é essa essa é da Ellen não não abriu outra apresentação isso isso então tá gente então como já apresentado Tatiana da Universidade Federal de Viçosa eu queria colocar assim da onde eu venho falar porque assim eu na verdade eu sou uma educadora de ensino superior da Universidade Federal de Viçosa e a minha fala se pauta já fui professor de educação básica mas a minha fala se pauta aqui muito que ex-coordenadora de uma licenciatura atuante na verdade coordenadora diária do PIBID Educação do Campo da UFV e também como professora de estágio da licenciatura de educação do campo então é desse lugar que eu falo eu não estou no chão da escola como educadora então a minha fala vem da minha observação da minha experiência desse local então como que eu organizei a minha fala focando nas licenciaturas primeiro assim falar um pouco de quem é esse profissional formado nas licenciaturas de educação do campo das ledocs esse professor da educação e professora de educação do campo e um pouco sobre essa profissão desse professor da minha visão em relação ao estágio o PIBID o acompanhamento de egressos que a gente sempre está sabendo as coisas e focar principalmente nos concursos e nas designações dos estados e dos municípios um pouco da análise que a gente observa e algumas considerações finais então não poderia começar minha fala sem falar quem é esse profissional formado na educação porque a gente tem que lutar da mesma forma como a gente luta para cursos de alternância para realmente que tem um agrônomo formado em alternância para aquela realidade o advogado várias outras profissões que o próprio MST vem lutando e vem conseguindo algumas coisas a gente também tem que fortalecer na verdade a licenciatura educação do campo então ele é um profissional é um docente que atua nas escolas do campo que tenha já uma vivência uma formação nessa relação com o campo com esse espaço de vida com tudo que foi discutido até anteriormente e que a Ivana vem trazendo também ele nessa escola do campo que é uma escola articulada com a vida dos estudantes com a cultura então é esse profissional que entende essa realidade também possui instrumentação didática para essa área de atuação mas muito mais do que isso ele compreende todo esse espaço como local de desenvolvimento de cultura então essa é o diferencial ele atende as escolas do campo sim mas ele também está apto para atender outras especificidades urbanas porque o que acontece é que carece desse olhar específico do docente então esse profissional formado nas ledox ele tem esse olhar social olhar político esse olhar na verdade desse processo de ensino aprendizado que é muito mais amplo do que se limitar a formação técnica então assim esse profissional está apto também para formar para trabalhar nas escolas urbanas ainda mais que eu vou entrar já nessa outra discussão porque que acontece que a gente vai entrar que as escolas hoje fundamental 2 e médio quase a gente não tem mais escolas no campo então todos esses estudantes eles estão na verdade mesmo ouro das escolas de áreas rurais eles estão na verdade em ambientes urbanos pela na verdade pelo próprio fechamento das escolas do campo então esse professor de educação do campo qual que as minhas percepções em relação que a gente observa que é onde eles chegam no chão da escola através do do estágio supervisionado a gente percebe que nas escolas tanto escolas do campo ou escolas localizadas em áreas urbanas a gente falta uma ausência de entender o que é esse curso porque as próprias escolas não tem o entendimento realmente da política de educação do campo mesmo aquelas classificadas como escolas do campo daqui a pouco eu vou discutir um pouco mais disso não estou falando das efas estou falando de escolas estaduais municipais não das escolas famílias agrícolas é bom fazer um parênteses aqui mas essas escolas tem essa ausência da percepção de quem é esse profissional porque realmente eles não sabem então a gente não tem essas escolas na cidade e essas escolas mesmo as escolas classificadas pelo Estado como escolas do campo na verdade a gente observa que os projetos políticos pedagógicos delas não dialogam com a agroecologia não dialogam com o mundo do trabalho que é uma premissa como princípio que está no terceiro artigo das nossas diretrizes curriculares da educação do campo de Minas Gerais então os projetos políticos pedagógicos deveriam ir nesse caminho mas quando você vai dentro do no estágio subvencionado estudar os PPPs dessas escolas não tem diálogo nenhum com esses princípios da educação do campo e acaba que esse estágio muitas vezes acaba sendo burocrático e não cumpre a função social então as próprias escolas não contribuem então eu já venho trazendo alguns indicativos das necessidades então a gente precisa que a Secretaria Estadual de Minas já estou olhando aqui para o lado até direito vocês estão vendo ela realmente dialogue com as superintendências regionais de ensino porque realmente na verdade é uma coisa em cadeia não adianta a gente falar de política municipal se na verdade a gente não tem ações na verdade estaduais então a necessidade desse diálogo da Secretaria Estadual em trabalhar junto com as superintendências regionais de ensino e também uma coisa que a gente observa é a falta de entendimento inclusive dentro da Secretaria Estadual dentro das Secretarias Municipais da formação por área de conhecimento a BNCC com toda a nossa crítica vem discutindo a formação por área de conhecimento vem falando da importância do conhecimento unitário que o que a gente acredita não é o que está na BNCC não é o que está no currículo referência mas ao mesmo tempo não se discute qual que é essa formação o que a gente quer na formação dos estudantes do fundamental do médio então na verdade falta essa discussão também em relação outra coisa em relação às EFAS que na verdade ela na verdade a gente tem realmente os princípios da educação do campo realmente consolidados naquele lugar sendo aplicados o princípio do trabalho da agroecologia o vínculo com a comunidade com a cultura dos povos mas a gente percebe realmente que falta ainda um pouco de articulação da MEFA com as escolas para a gente realmente ter um maior alcance desse potencial dessas escolas do campo também do fortalecimento desse ambiente em relação um pouco já na minha experiência do PIBID não sei se o pessoal das EFAS não sabe que é o programa de iniciação à docência é um programa da CAPES e a gente tem um núcleo de então os estudantes eles vão para o chão da escola para viver essa experiência então é uma relação entre universidade e escola e na verdade a gente não pode a gente tem que fazer nas escolas públicas até na verdade as EFAS como são comunitárias os programas o PIBID não pode também estar nas EFAS então a gente o PIBID o que a gente percebe eu tenho a feliz satisfação de esse ano ter conseguido colocar um núcleo do PIBID ele está em três escolas tem núcleo com dez escolas em cada uma eu estou numa escola do campo e duas escolas urbanas só que escolas urbanas com características bem diferentes uma escola que recebe praticamente todos de uma área urbana mas ainda é classificada como escola rural escola urbana mas mesmo recebendo estudantes de áreas rurais obrigada e na verdade outra também mais urbana mas que ainda tem um público menor de área de rurais mas na verdade todas e a gente tem uma resistência da superintendência e das secretarias municipais de reconhecer que aquelas escolas também são locais de atuação dos egressos da educação do campo mesmo elas não sendo classificadas tem público educação do campo então nós somos na verdade local de direito de estar também naquele ambiente mesmo não tendo sido classificadas como escolas do campo então isso é uma também assim uma fragilidade que eu acho que falta a gente realmente discutir na secretaria estadual como que se dá a classificação a gente entende que a classificação é por 50% dos estudantes mais um que as escolas são classificadas ou seja tem 50% de estudantes de área rurais aquela escola mesmo numa área urbana é classificada mas a gente tem dificuldade porque a gente sabe que Minas o que é peri o que é peri urbano e o que é peri rural as coisas se confundem muito os municípios praticamente rurais e está localizado na verdade as escolas ali as pessoas moram ali mas às vezes trabalham no campo e na verdade elas não se declaram como do campo mas a cultura a vivência delas é do campo então a gente precisa realmente avançar nessa classificação do que é uma escola do campo na secretaria nessa classificação e também a gente vê um pouco do envolvimento minhas percepções nessas escolas com a comunidade com o território então o que acontece e eu percebo muito claramente que aonde a gente tem um gestor envolvido com a comunidade ele mobiliza todos os educadores é impressionante o papel do gestor na escola até a Rosane a gente vê assim qual que é o papel do gestor então não adianta a gente falar só de professores formação de educadores mas a gente tem que falar de formação de gestores então a necessidade dessa formação continuada para os professores que na verdade que não são oriundos das licenciaturas de educação do campo mas também a necessidade de formação dos gestores e isso assim é crucial para a gente realmente então naquelas escolas que a gente tem um gestor sensível que ele é do local que ele na verdade se vincula à comunidade aquela escola sim consegue ter um projeto político pedagógico uma ação coletiva os movimentos sociais e sindicais estão presentes dentro da escola com a escola no planejamento da escola tá é em relação aos egressos né é claro que assim tem uma grande parte nas EFAS então na I eles se identificam como local realmente de direito e se sentem né a sua formação mas nas outras escolas fora das EFAS a gente percebe uma desconfiança muito forte da formação por área de conhecimento né os colegas criticam muito essa relação que os nossos egressos tem com os educandos porque realmente os profissionais formados nas licenciaturas em educação do campo eles possuem relações muito mais horizontais e amorosas com os estudantes a gente está formando para criar cidadões formação integral daquelas pessoas então quando na verdade a gente tem um egresso nesse vínculo com o estudante com a comunidade por incrível que pareça se na verdade aquela comunidade não acolhe dessa forma na verdade é mal visto pelos outros então esse profissional ele tem essa capacidade coletiva de trabalho de facilidade de trabalhar com projetos vinculados ao território uma visão mais integral do conhecimento e na verdade esse profissional pode só para reforçar ele pode estar não só no campo nas escolas do campo eles podem estar em qualquer lugar e daí indo um pouco para o que eu tinha aqui para falar assim em relação aos concursos que a gente observa a gente não tem tido atualmente é bom porque isso é uma coisa de luta o pessoal que está na rede mineira aí uma questão de luta nos últimos anos a gente não tem tido problema de contrastação e designações para estar vinculado à Secretaria Estadual de Minas Gerais então assim se a gente pega tanto o edital de 2017 a primeira versão ela veio na verdade não acolhendo a formação multidisciplinar mas teve uma retificação uma mobilização da própria rede mineira eu lembro nesse momento a gente discutindo né Ivana sobre esse concurso teve a retificação conseguimos que os egressos pudessem fazer esse concurso e o edital desse ano que teve o concurso ontem na verdade esse profissional já era abarcado pelos concursos do Estado mas o que que acontece então a gente ainda precisa avançar e reconhecer a formação por área de conhecimento né porque eles acolhem a formação multidisciplinar mas a gente não tem muitos o que que acontece as pessoas tem a formação multidisciplinar mas ainda eles tem que fazer o concurso de forma disciplinar né então a necessidade da gente ter essa discussão por área de conhecimento dentro da Secretaria Estadual de Minas Gerais e daí eu coloco algumas questões perguntando poderíamos ter um outro modelo que pudessem concorrer em mais de uma disciplina porque hoje né na nossa realidade é formado em ciência de natureza ou ele faz ou ele faz o concurso para química ou para física ou para biologia né ele não tem sendo que a gente tem outros itinerários que eu espero que caia essa coisa dos itinerários aí em algum momento mas a gente ainda tem a formação mas ele dá conta de muito mais do que isso outra coisa poderíamos ter concurso processo por área de conhecimento né poderíamos ter prioridade para as escolas do campo em termos de classificação igual já tem nas designações porque eu vou chegar nas designações a gente tem grupos prioritários dentro das designações do estado já nas designações do estado hoje o que a gente tem a gente não tem tido problema então a formação multidisciplinar ela é acolhida como primeiro ponto de categoria já desde 2017 já vem acontecendo então nos últimos editais que do ano passado e desse ano já estava tranquilo é isso ele já tinha daí as minhas perguntas já acabou não está acabando e daí o que acontece só quero colocar um caso específico então em relação ao município o que acontece os grandes problemas que a gente tem tido em relação aos municípios os municípios muitas vezes não reconhecem a formação por área de conhecimento e eu trouxe um caso aqui especificamente daqui da nossa cidade que a gente está implantado que é da UFV um outro concurso que aconteceu na verdade esse aqui em quanto que foi acho que o ano passado uma uma contratação temporária e na verdade ele acolheu ser licenciatura de educação do campo inclusive estava no edital mas depois o que aconteceu ele não ele mudou o edital e não acolheu as inscrições e depois as inscrições foram empugnadas então isso está acontecendo em todos os municípios muitos municípios alguns tem a colhe mas a maior parte não então falta uma mobilização da secretaria estadual realmente com algumas notas técnicas orientando as superintendências regionais de ensino tá e esse ano por exemplo saiu um edital de contratação efetivo de Viçosa que tinha licenciatura de educação do campo para a área de ciências e a gente não acolhia a licenciatura de educação do campo entramos via universidade via recurso e adivinha o que aconteceu retiraram as vagas isso semana passada como se não precisasse mais de professor de ciências a gente recorreu pedindo para incluir a formação multidisciplinar e na verdade se desistiu as vagas foi feita uma retificação no edital mas não acolhendo extinguindo essa vaga para o concurso então isso está acontecendo em nível municipal sim tá então as minhas considerações finais assim só para deixar a gente realmente precisa desse processo formativo das universidades então assim as universidades vinculadas aos municípios superintendências é nosso papel também realmente formar nossos egressos nossos estudantes para entrarem na luta nessa bandeira de luta e estarem junto com a gente instrumentalizar nossos estudantes mas a gente tem que fortalecer o CPEC então a gente tem que tirar o CPEC realmente tem que avançar de forma mais efetiva nas articulações das políticas e nas reivindicações a gente tem que ter o fortalecimento e criação de coordenações e setores de educação municipais então não adianta a gente lutar só estadualmente se na verdade a gente não articula e não fortalece os municípios os setores estão muito enfraquecidos a gente não consegue debater com as secretarias municipais e realmente pensar em fóruns estaduais municipais de educação e a gente precisa muito gente que a secretaria estadual subsidie as superintendências regionais que estão completamente perdidas pelo menos as que eu tenho lidado estou falando da minha realidade das escolas que estão próximas da Universidade Federal de Viçosa porque eu não posso generalizar para Minas Gerais então faltam algumas ações articuladas e a gente falta realmente efetivar as diretrizes da educação do campo do Estado de Minas Gerais a gente já tem na verdade uma política de mais de oito anos que a gente no chão da escola a gente não percebe ela a gente percebe muito incipiente desculpa a fala assim até meio fatalística e queria agradecer mas assim a gente é isso a gente é movimento a gente é roda e é isso que a gente tem que correr atrás junto aí para conseguir colocar isso na realidade abraços muito obrigado Tatiana Barrela da Universidade Federal de Viçosa me permita pois não eu falei que eu não falaria mais mas a sua contribuição me lembrou de um alerta importante no momento que nós precisaremos de mais educação o governo do Estado quer acabar com quase 7 mil cargos na educação básica que é o projeto de lei 406 de 2023 que está na pauta para a votação da comissão de Constituição e Justiça como diz o pessoal aqui a gente não tem um minuto de sossego como é que você vai explicar a extinção professor Annalise de milhares de cargos de professor da educação básica auxiliar de serviço da educação básica diretores de escola são 38 diretores de escola de onde esses cargos serão extintos olha só no momento que a gente precisaria de mais Estado na educação básica o governo encaminha um projeto de lei para a Assembleia para extinguir milhares de cargos da educação básica eu vou passar os números direitinho porque eu acabei de ter a informação mas olha a gravidade então do mesmo jeito que a gente entra no portal da Assembleia para falar sobre o projeto de lei 511 do deputado Leleco a gente precisa também entrar no portal da Assembleia para falar daqueles projetos que nos atacam e esse 406 ataca a educação básica como é que a gente avança no direito à educação no campo com menos professor com menos auxiliar de serviço com menos especialistas da educação básica é isso que pode acontecer a partir de amanhã se esse projeto de lei passar na comissão de Constituição e Justiça e nas demais comissões então é um alerta linkando que nós estamos conversando com a realidade do que o governo Zema está propondo aqui na Assembleia Muito obrigado A próxima exposição então é da Annalise de Jesus da Silva coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais FEPENG Annalise Boa tarde Você tem 10 minutos Boa tarde Boa tarde Me ouvem Está tão baixinho É Pode aumentar um pouco Rapaz da doção Pode ajudar Obrigada Meu nome é Annalise eu sou professora eu faço formação de professores atualmente lá na Faculdade de Educação tenho 16 anos que eu estou na UFMG nos 29 anos anteriores eu trabalhei com educação básica e desse tempo 21 anos foram com educação de jovens e adultos então eu vou conversar aqui com vocês a respeito da EJA no campo tá e aí vocês podem pensar assim nossa mas a mulher vai falar de EJA aqui com um monte de adolescente que coisa mais sem lógica é não sabe por quê porque eu vou estar falando com esse monte de adolescente a respeito daqueles que vieram antes de nós ou está falando a respeito de seus pais suas mães seus avós suas avós suas tias pessoas que diferentemente de vocês tiveram o direito a escola negado quando elas eram crianças e adolescentes aí por que que você vai falar disso já foi negado mesmo porque está lá na Constituição Federal desde 1988 que elas têm direito de reaver isso que foi roubado delas tá então é um pouco disso que eu vou tentar falar com vocês e na medida em que falo com vocês sobre isso eu vou tentar falar também com quem está aqui e com quem está vendo a gente de casa e com quem vai ver depois a respeito do que nós estamos construindo aqui em Minas Gerais nesse momento que é a Conferência Nacional de Educação é um momento importantíssimo é um momento gente em que a gente está se preparando para fazer discussões que vão mudar mudar a terceira lei mais importante de educação do país que é o Plano Nacional de Educação a primeira é a Constituição Federal quando ela trata sobre educação a segunda é a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que fala sobre tudo de educação e a terceira é o Plano Nacional de Educação depois que a gente aprova esse Plano Nacional de Educação aí a gente começa a discutir nos estados a partir do Plano Nacional como é que vão ser os planos estaduais e depois disso é que a gente vai para os planos municipais então tem um monte de gente agora lá nos grupos de WhatsApp enquanto a gente está organizando essa conferência que pergunta assim mas vai discutir a Nacional sem ter discutido a Municipal é que é o contrário você tem uma lei federal e é a partir desta lei que você discute lei estadual e é a partir desta lei que você discute lei municipal se a gente não conseguir entender essa lógica a gente vai continuar achando que é bobagem participar da discussão do Plano Nacional e que o importante é participar só quando for do Plano Municipal só que o Municipal não pode propor uma vírgula que não esteja prevista no Nacional então se a gente quer garantir as coisas no Municipal tem que ter garantido no texto do Nacional bom aí me disseram que isso aqui era um debate público para falar sobre a educação do campo em Minas Gerais me disseram também que a gente ia conversar sobre isso políticas públicas para a educação do campo e aí eu pensei vou falar com eles sobre a CONAI que é essa Conferência Nacional de Educação que eu acabei de falar agora vou falar para eles que a gente tem a etapa territorial agora dia 28 sábado meus cabelinhos não eram tão brancos assim está embraquecido nas últimas semanas o que professora você nunca tinha trabalhado com uma coordenação de uma conferência antes tinha só que nunca em 41 dias porque tem 41 dias que o governo federal soltou o decreto oficializando a existência da conferência e em 41 dias a gente conseguiu que mais de 4 mil pessoas se inscrevessem para participar da conferência sem Estado nós sociedade civil organizada porque foi essa sociedade civil que botou desde as suas redes sociais privadas lá no grupo da família até em páginas de instituições que tem âmbito nacional e fez a chamada para o povo aqui em Minas Gerais dizer assim FEPENG eu estou aceitando o convite eu quero discutir esse tal desse plano nacional de educação e aí lá no plano gente tem metas tem estratégias e tem táticas a deputada Beatriz e o deputado Leleco vão dizer assim Jesus a mulher vai falar de novo da tática porque já me ouviram falar a respeito mas vou vou falar de novo olha só gente no texto do plano nacional de educação assim como no texto da constituição federal no texto da LDB já tem as metas elas estão colocadas lá então se a gente vai de novo sábado que vem aprovar garantir educação de qualidade social nós estamos fazendo de novo mais do mesmo porque está escrito desde 88 na constituição que é dever do estado garantir a educação com qualidade então não é para isso que nós estamos nos reunindo agora e por que ela está falando isso porque a gente não se inscreveu é para quando o debate chegar na esfera do município é para quando o debate chegar na esfera do estado vocês lembrarem assim ah teve aquela dona lá na assembleia aquele dia que falou que é para a gente parar de tentar inventar a roda a roda já existe está girando já faz algumas décadas chama-se constituição federal o que é possível fazer dentro de educação está colocado lá o que nós temos que fazer é entender como é que cabe a gente azeitar essa roda para que ela não pare de girar e principalmente conduzir para que lado é que a gente quer que essa roda nos leve bom então não dá mais para falar de meta não dá mais para falar de estratégia agora nós temos que falar de tática porque já está colocado lá na no plano nacional o que existe agora o que está vigindo que a gente tem que promover a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica dentre eles para aqueles da educação do campo isso já está lá não é para a gente aprovar de novo isso isso já existe agora a questão é o que nós queremos exatamente que tenha nessa formação inicial e continuada então o que nós temos que fazer agora e já ir nos preparando e discutindo com as nossas turmas lá na escola e discutindo com as nossas associações comunitárias e discutindo para tudo quanto é canto inclusive no grupo da família é como é que eu quero que seja a formação inicial e continuada dos professores que vão dar aula para as pessoas que virão depois de mim porque vocês já estão mais por fim eu espero vocês estão com as caras de que já está na hora de estar indo para o fim vocês estão com as caras de daqui a pouco nós estamos com o C lá na universidade professora não é isso gente? é eu aí ah então tá tem ninguém aí que está morrendo de vontade de continuar no fundamental e no médio para sempre não né? ah então tá bom que ótimo então seguindo essa lógica a gente pode pensar o seguinte se eu tiver e Tatiana falou um pouco disso Ivana também se eu tiver um corpo docente especializado para trabalhar no campo se eu tiver um corpo docente especializado para trabalhar EJA no campo a possibilidade da garantia aquela que eu falei para vocês que está lá na constituição da garantia da educação com qualidade para as pessoas é muito maior então não adianta eu formar professor assim que nem faz sabe pastel de pastelaria não dá para ser assim sabe os quadrados são de carne os retangulares são de napolitanos os redondos são de queijo não dá para ser assim eu preciso pensar cada pastel eu preciso pensar cada sujeito que está sendo formado eu preciso pensar esse sujeito é para trabalhar com qual turma de que e onde porque na hora que eles estão comigo lá na sala de aula eles falam assim não, professor não quer trabalhar com EJA não, né de jeito nenhum professor imagina, né nasci para dar aula para criança um ano depois eles batem lá na porta do gabinete que eu ocupo e falam assim não, professor o bicho pegou para o meu lado eu precisei arranjar uma designação no estado eu precisei arranjar um contrato não sei aonde eu precisei ir para a feitura não sei onde e assim a turma que tem lá é EJA aí eu olho para a cara e falo assim ai gente mas você nasceu para dar aula para crianças percebe porque a vida como ela é não é assim né então minimamente lá quando eles estão ainda estudantes comigo com a Ivana com a Tatiana eles precisam vocês quando chegarem lá com a gente precisam ser formados para dar conta disso não dá para chegar em uma turma do campo e fazer de conta que você está dando aula para uma turma urbana não dá para chegar em uma turma num quilombo e fazer de conta que você está dando aula no interior do sul do país estou me fazendo entender então quando a gente pensar isso daí a gente tem que pensar o seguinte não tem esse negócio de ficar escrevendo lá promover a oferta de formação inicial e continuada não já quero ir depois do básica vírgula que garanta um corpo docente especializado na EJA com metodologia específica e carreira essa parte que eu quero a outra parte até o que eu quero é a tática a meta está posta na Constituição Federal a estratégia está posta tanto na LDB quanto no Plano Nacional de Educação o que nós precisamos inserir lá agora é o como como que faz seguindo nessa lógica e sendo bem mais rápida só esses primeiros que eu vou devagarzinho assim para vocês entenderem a lógica depois eu começo a falar desabaladamente outra coisa que está lá também é revisão do conjunto de diretrizes curriculares nacionais orientadas para o atendimento da diversidade isso já está desde a LDB que está colocado lá a questão de que não pode ter preconceito discriminação que tem que ser respeitado culto que tem que ser respeitado gênero que tem que ser respeitado orientação sexual isso tudo já está está bom agora a questão é como que a gente faz isso e a gente só faz isso se contrapondo a base nacional comum curricular é só porque existe esse inferno dessa base que um monte de coisa que a deputada Beatriz citou aqui agora é possível acontecer é só porque a base está lá que é possível que você pegue agora a iniciativa privada e fale para a iniciativa privada assim toma que a verba pública é sua e a gente precisa começar a ficar atento para isso ah mas tem umas coisinhas lá que são boas tá isso fica parecendo aquelas histórias sabe de companheiras nossas que infelizmente são espancadas cotidianamente mas que aí dizem para a gente assim ah mas ele nunca deixou faltar comida percebe é a mesma coisa essa base é um estrupício esse trem não foi discutido com a sociedade foi imposto ah não chamaram sim os conselhos para escutar e a sociedade foi que dia as escolas família agrícola foram chamadas que dia para discutir a base nacional comum curricular os fóruns de EJA não foram que eu saiba o MIEIB também não quem que foi então Sindhute foi Assembleia Legislativa foi então quem que foi chamado então o que a gente precisa fazer é botou a vírgula ali ó depois do contraponde-se a base nacional comum curricular vírgula aí a gente precisa garantir criar e garantir condições para que jovens de 15 a 17 anos conciliem educação e trabalho com isso você pega somar trilha sei mais o que e fala assim ó não pode porque isso aqui não permite que concilie enquanto tiver sexto horário não tem como conciliar educação e trabalho vão é continuar saindo da escola vão é continuar pedindo assim é o relato que a gente tem ouvido né a pessoa não dá falta porque senão eu vou tomar pau em frequência mas eu não posso ficar eu tenho que trabalhar ou então vão chegar na secretaria e falar assim eu quero passar para o noturno percebe a deputada Beatriz falava de crueldade crueldade é isso gente e isso é crueldade com o filho do pobre do preto do assalariado da pessoa da eja da pessoa que não pôde ela mesma estudar e que agora vê na possibilidade do filho da filha dela estudar uma melhoria das condições de vida e aí chega o estado e diz para ela assim o que a gente está propondo para o seu filho é continuar onde você está indo para a frente que daqui a pouco alguém fala aquele bendito não é? pois é isso é olha lá assegurar o acesso e condições para permanência e aprendizagem a gente já viu isso né alguém aqui não sabia que está na lei isso assegurar o acesso e as condições para permanência e aprendizagem está na lei então vamos para a frente primeira coisa que acho que é fundamental a gente começar a fazer é toda vez que aparecer num documento num documento oficial no ensino regular a gente perguntar para quem redigiu o documento o que que faz o que que faz da educação do campo da educação de jovens e adultos da educação indígena da educação das pessoas com deficiência algo irregular onde que está escrito ou na constituição federal ou na LDB alguém podia mostrar para mim onde que está escrito assim ó existe uma modalidade que chama modalidade regular então tiraram isso ah não mas é só para se contrapor que lindo né para se contrapor os europeus foram lá em África olharam para o povo e falaram assim esse chama preto esse chama negro foram lá puseram nome nos outros né para poder explorar os outros da mesma forma que se faz com esse bendito esse ensino regular não existe isso gente é tudo regular se está na lei é regular de onde que tiraram isso que eixo é irregular de onde que tiraram que educação do campo é irregular que se existe uma regular existe uma irregular ou eu estou enganada fechando de com força mesmo se não o Leleco vai falar se nunca mais chama essa dona vamos lá o que que precisa então para a gente garantir esse acesso e essas condições olha lá precisa sala de recurso o que que é isso é a sala onde a mãe o pai a avó que tem criança pequena vai poder saber que ele está ali na sala de aula tendo aula e que ali pertinho da sala dele tem um grupo de pessoas que é formado para lidar com criança cuidando da criança dele ah mas a professora está querendo que a criança tenha aula de noite a professora está querendo que a pessoa limpe o ouvido porque a professora não falou isso a professora falou que precisa ter alguém para brincar com a criança para cuidar da criança para alimentar a criança enquanto ela fica lá e a mãe o pai a avó tem a aula dele porque senão nós vamos dizer de novo para essa pessoa porque ela foi mãe agora vai ter que pagar pelo pecado que cometeu de ter sido mãe e não vai poder estudar olha que absurdo olha que crueldade e aí é por isso que tem que ter sala de recursos tem que ser tem que ter chamada pública de verdade ah mas e como é que é chamada pública de verdade professora é no rádio que toca de madrugada não é de madrugada que o povo acorda na casa do sexto para ir trabalhar então é no rádio que toca de madrugada enquanto a pessoa está tomando banho está arrumando a marmita que tem que ficar falando lá para ele tem turma de E já aberta na escola X vai lá e pega sua vaga da mesma forma tem que ter bolsa estudante tem que ter gente ah como assim bolsa estudante as pessoas vão ser pagas para estudar qual o problema qual é o problema do estudante que tem em casa uma situação X financeira receber uma bolsa um auxílio para se manter estudando por que não pode tem uma lei que fala que não pode não conheço essa tem tanta gente que recebe não devia bom deixa quieto isso é outra a pauta é outra não é pois é e aí para fechar apoiar a alfabetização de crianças do campo isso é fundamental gente e para apoiar a gente já tem pesquisas de colegas meus de Ivana de Tatiana que trazem isso pesquisas que dizem assim quando os pais os avós estudam isso incentiva a criança isso incentiva o adolescente a querer estudar então para apoiar a alfabetização de crianças do campo eu preciso ofertar educação de jovens adultos idosos no campo porque isso vai mobilizar as crianças mais e mais para que elas estudem mais e mais para que elas permaneçam no campo mais e mais para que elas reconheçam suas raízes mais e mais para que se mesmo vindo para a cidade mesmo vindo para o urbano ela não se esqueça daqueles que vieram antes dela ela não se esqueça das raízes dela tem mais uns 20 slides mas eu fico por aqui tá bom agradeço demais viu já muito obrigado analise Jesus da Silva bom pedimos então mais uma vez para todos os expositores que respeitem o tempo de 10 minutos nossa próxima expositora é a Fabiana Benchetriti dos Santos diretora de modalidade de ensino e temáticas especiais responsável pela educação do campo indígena e quilombola da Secretaria de Estado de Educação Fabiana boa tarde boa tarde boa tarde a todas e a todos quero cumprimentar a cada um a cada uma especialmente a equipe os estudantes das escolas família agrícola que estão aqui hoje conosco muito bom ver vocês aqui muito bom ver a carinha de vocês agradecer ao deputado Leleco pelo convite para estarmos aqui hoje tem mais ou menos um mês que eu estou como diretora sou analista da casa estava na equipe da diretoria já há uns 3 anos mas com outras pautas então agora começa a trabalhar com essa temática também que é a temática do campo indígena e quilombola é muito rica essa discussão que a gente está tendo aqui hoje nesta tarde eu tenho aprendido muito ouvi aqui as falas das colegas anteriores que disseram sobre essa ligação da academia com a educação básica sobre as dificuldades e os desafios da formação de professores sobre a questão do transporte escolar então várias coisas que foram faladas e que dialogam com o que a gente tem pensado a gente tem aprendido muito nesses últimos 30 dias que eu estou à frente da diretoria hoje no estado a gente tem 708 escolas em média que trabalham estaduais que trabalham com a educação do campo e aí dentro desse grupo de escolas a gente está falando também das escolas quilombolas das escolas indígenas das escolas que funcionam em assentamentos como a Ana Lise acabou de falar a gente tem que ter uma formação específica para esses professores que atuam nessas escolas com essas modalidades de ensino e aí ela falou especificamente da educação quilombola a gente este ano lá na equipe conseguiu sair com uma formação específica para esse grupo de professores a gente está com a oferta do segundo curso da trilha com essa perspectiva de formação dos professores para que eles possam trabalhar com a educação quilombola e temos também muitos trabalhos que são acompanhados pela comissão permanente da educação do campo essa comissão hoje ela composta por 25 representantes que são representantes da sociedade civil e também do governo do estado e a nossa ideia é a gente construir a partir dessa comissão políticas públicas voltadas para a população que é atendida nas escolas do campo alguns colegas estão aqui presentes hoje também acompanham alguns desses trabalhos também na perspectiva da formação docente nós temos também a adesão do estado ao programa escola da terra que hoje nós temos também a representante que acompanha esse projeto aqui no estado que está aqui conosco e hoje tive a oportunidade de conhecê-la e é muito rico para a gente fazer esse trabalho o que mais eu posso dizer aqui gente, vocês falaram tantas coisas assim, eu estou mais aprendendo hoje foi uma oportunidade muito rica mesmo de ouvi-los o que mais foi falado aqui que eu acho que merece também esse retomado eu dito aqui a questão do transporte escolar de reconhecer a experiência da pedagogia da alternância nas escolas família agrícola fora as escolas família agrícola hoje no estado nós temos duas escolas que trabalham com a pedagogia da alternância duas escolas que trabalham com a pedagogia da alternância neste momento essas duas escolas estão passando por uma etapa de monitoramento a gente fez uns formulários para entender o que nós podemos aprimorar nessa oferta educacional dessas duas escolas uma da metropolitana B e a outra em Juiz de Fora então é reconhecer parte da experiência que vocês já têm com esse trabalho da pedagogia da alternância e ouvi-los e aí nesse sentido essa aproximação é muito rica para a gente lá na Secretaria de Educação eu acho que seriam isso esses pontos a gente fica à disposição também eu acho que esse momento de construção Beatriz e Leleco fico feliz pelo convite e fico à disposição também para a gente construir políticas construir propostas juntos muito obrigada muito obrigado Fabiana Benchetrit Leleco quer cantar atenção que sucesso falou Gilmar hoje o Gilmar tudo bem aí Gilmar vamos lá então para levantar o astral nosso debate Leleco Pimentel vamos pedir a companheirada para utilizar aí do gesto de se levantar para a gente dar uma espreguiçada boa vamos vamos lá então a gente vai rapidamente assim vamos tentar buscar aquele abacate que está cá em cima vamos lá mas levanta mais está quase pegando vai lá levanta na ponta do pé vai lá vai Siki ae agora tenta buscar a peneira que está aí na frente para nós peneirar um fubá vamos lá peneirei fubá fubá caiu eu tornei peneirar fubá subiu uai 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 a nossa vez chegou uai 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 a escola do agricultor de novo peneirei fubá fubá caiu caiu eu tornei peneirar fubá subiu uai 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 a nossa vez chegou a escola do agricultor depois nós toca outra valeu obrigado ao Leleco Pimentel vamos dar início então agora iniciaremos agora as falas dos nossos debatedores lembrando que o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados além de interagir com outros participantes no bate-papo pode enviar a mensagem usando o login aí no facebook ou no google as perguntas serão encaminhadas a coordenação da reunião poderão ser lidas e respondidas na fase de debate ou a qualquer momento durante a nossa reunião vocês podem participar online bom o nosso primeiro debatedor é o Rogério Jesus dos Santos tesoureiro da associação mineira das escolas famílias agrícolas a MEFA e presidente da associação escola família agrícola do baixo Mucuri boa tarde Rogério boa tarde vamos lá né é gostaria de estar cumprimentando a todos a mesa os nossos deputados a Beatriz o Leleco e dizer que é muito importante estar aqui nesse momento embora me anunciar aqui como as funções de presidente de uma associação escola família agrícola a caçula do movimento das EFA de Minas Gerais que é responsável pela EFA e também como tesoureiro da MEFA essa associação que tem encampado uma luta nesses 30 anos né e que permitiu esse movimento de escola família agrícola permanecer vivo em Minas Gerais porque se não tivesse uma associação para estar coordenando para estar articulando e principalmente para esse embate com o governo acho que dificilmente a gente teria a quantidade de EFA que nós temos hoje no estado de Minas Gerais 22 escolas que estão nas regiões consideradas as regiões mais pobres do estado o Vale de Aquitionha Mucuri e a Zona da Mata a maioria das EFA se concentra nessas regiões do estado eu discordo e sempre discordei sendo morador nascido em um desses vales o do Mucuri e próximo e sabendo um pouco da realidade do Jequitionha eu sempre discordei desse título que a gente tem no estado de Minas Gerais porque as outras regiões mais desenvolvidas do nosso estado elas tiveram mais assistência elas tiveram mais um olhar mais carinhoso do estado e nós ficamos esquecidos mas nós apesar do esquecimento do estado nós lutamos e nós buscamos permanecer vivos e principalmente mostrar resultado e principalmente através do campo então o campo para nós tem uma importância extremamente grande é a nossa essência e é por isso que eu fico com a denominação que eu mais gosto quando me anuncia em momentos como esse de agricultor filho de agricultor e laputador da terra e para nós agricultores é difícil entender como que algo que pode transformar o nosso país que transforma as nossas vidas é tão desprezado o nosso país que é a educação o nosso país não tem uma educação de fato ainda consolidada em aspecto nenhum nem nas escolas particulares que às vezes tem estrutura tem profissionais mas ensina simplesmente uma educação que transforma o sujeito numa máquina de trabalho não é uma educação integral e a gente está falando aqui de um modelo de escola que faz um ensino integral talvez muitos de nós aqui esqueçamos que acima de tudo na nossa vida é Deus e eu senti falta que nesse espaço hoje de Deus a gente poderia ter iniciado com oração que é a prática que a gente sempre faz na nossa EFA a primeira coisa que a gente faz depois que cuidou do nosso ambiente antes do primeiro alimento a gente reúne das mãos e faz a primeira mística que é lembrar de Deus e é isso que está faltando no nosso mundo o que está faltando no nosso mundo é a gente lembrar de Deus e a gente lembrar que nós somos seres humanos e nós estamos parecendo pessoas degradadoras lutando uns contra os outros é assim uma tremenda falta de respeito o nosso secretário de educação o Igor que há cerca de quatro meses esteve numa reunião com a gente e falou tudo que a gente queria ouvir e não cumpriu nada já é a segunda vez que esse representante legítimo da secretaria de educação do nosso estado que foi escolhido para trabalhar qualquer situação que venha até ele e que ele disse isso em uma dessas oportunidades com a gente com todas as letras que ele veio da educação e ele entendia educação e estava ali para fazer educação e cadê ele pelo menos para nos ouvir aqui ele não está aqui e isso independe de qualquer questão política ou partidária é o papel dele como servidor do público é o papel dele como servidor que nós pagamos o salário dele o salário dele não é uma oferenda que é feita para ele ele tem que responder por ele então eu saio daqui frustrado com essa atitude feliz porque tem deputados de fato dependendo da nossa causa mas frustrado porque um representante que tem esse cargo e não designou nem sequer uma pessoa para vir aqui porque a maioria dos agricultores que nós representamos eu sou agricultor mas eu tive a oportunidade de estudar de me graduar e nunca afastar do campo e hoje eu represento essa luta do agricultor e é muito triste a gente ter que se humilhar a gente veio no ônibus falando a gente viajou 700 quilômetros para chegar aqui hoje ao desgaste para quê? para lutar por comida 3 milhões de reais é o valor que as EFAS precisam as EFAS hoje eu gosto de números porque aí não fica a questão de isso ou aquilo mas em números as EFAS hoje estão presentes em 220 municípios do estado de Minas Gerais isso representa 25% dos municípios do estado aí eu pergunto será que a gente não tem importância? então vamos para os números segundo o censo os últimos censos fazendo uma relação que o último censo está sendo questionado em várias questões mas considerando os dois últimos censos 35% da população de Minas Gerais 35% dos mineiros vivem no campo então um percentual muito alto 35% então quer dizer que 35% da população de Minas Gerais não tem direito a uma educação que realmente atende os nossos anseios em educação que as curiosidades que Beatriz lembra aqui que outras colegas colocou aqui de um aluno 4 horas da manhã ser acordado pelo pai de 6 anos 7 anos 8 anos quando começa essa maldade colocar dentro onde se está colegiado porque até na zona rural no município como que a gente atende lá de Carlos Chagas que tem comunidade que está a 70 quilômetros do município o que o município fez para atender a tal nucleação colocou uma escola é rural mas ela está no centro e em média cada aluno viaja aí 30 até 40 quilômetros para chegar nessa escola que está na zona rural porque os municípios que tem um território maior foi assim que foi feito e será que isso realmente é a educação que nós queremos será que essa educação atinge o anseio dos nossos filhos permanecer no campo eu faço um trabalho também na secretaria de agricultura do meu município e quando eu vou no campo eu encontro lá um senhor e uma senhora lutando para permanecer no campo e os filhos se eu quiser falar com eles eu tenho que ligar ou se não ir na cidade que eles estão no grande centro que eles não estão mais lá no campo essa é a realidade ou seja daqui a um tempo nós não vamos ter mais 35% da população de Minas na cidade vai estar nas favelas das grandes cidades não tendo saneamento não tendo educação será que é difícil de entender que manter uma pessoa no campo é muito mais barato mais eficiente e mais digno do que trazer para uma grande cidade para viver na periferia então eu gostaria de dar essas contribuições nesse debate e elencar dentro dos sete pontos extremamente importantes para o bom funcionamento da educação do campo é colocar uma outra situação que está caminhando para inviabilizar algumas efas que é a questão da resolução número 488 do conselho estadual de 23 de fevereiro de 2022 essa resolução ela não permite mais que uma pessoa que está graduando ela receba o CATE provisório a licença provisória para ela poder lecionar enquanto ela está se graduando mesmo ela sendo da EFA na nossa EFA tem outras EFAs aqui que tem situação como essa que o o egresso ele teve a oportunidade de estar se graduando num curso na área mas ele não pode lecionar enquanto ele não concluir e antes era possível simplesmente mudou como foi colocado aqui não teve um questionamento pelo menos na minha EFA não foi perguntar se podia fazer se iria impactar e tem várias EFAs que esse é um problema sério porque como os salários e as condições de trabalho muitas vezes são extenuantes dentro de uma EFA para o monitor para o professor que não é só dar aula há uma rotatividade muito grande então às vezes a gente tem um profissional lá que atende o que a EFA precisa que tem as características para fazer um excelente trabalho mas não atende o que essa resolução pede então a gente não pode contratar essa pessoa Rogério o tempo é de cinco minutos já está esgotado você poderia concluir por favor muito obrigado sim e a questão da da falta de tecnologia nas EFAs porque esses jovens que estão aqui é uma geração diferente eu carinhosamente lá na minha EFA eu chamei de geração Nutella porque é uma geração que não passou por muitas dificuldades mas eles são extremamente tecnológicos e como que a gente prende um jovem extremamente tecnológico que nasceu na era digital nenhum campo onde que muitas vezes tem uma foice uma enxada e um enxadão não tem um tratorito não tem uma roçadeira não tem um laboratório digno para ele aprender várias outras coisas desenvolver tecnologias no campo o campo no Brasil é o setor o segundo setor que mais desenvolve pesquisa mas dentro das nossas EFAs a gente não tem estrutura para desenvolver então fica difícil a gente conseguir melhorar as nossas práticas fazer uma educação realmente funcional com todos esses estratos mas mesmo assim se eu tivesse mais tempo eu ia contar aqui que em menos de cinco anos a nossa EFA no nosso território a gente tem mais de dez casos de sucesso e de ajuda que a gente está dando para o desenvolvimento desse território com pesquisa com introdução de novas tecnologias e incentivando e fazendo esse jovem entender o tamanho do potencial que é o campo para ele trabalhar para ele se desenvolver e ter dignidade e permanecer no campo muito obrigado muito obrigado Rogério da MEFA participação agora do Clebson Souza de Almeida professor de licenciatura em educação do campo na Universidade Vale do Jequitinhonha e Mucuri você tem cinco minutos Clebson boa tarde boa tarde a todas e a todos bom primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui mais do que a oportunidade de falar a oportunidade de reencontrar companheiros e companheiras da luta muitos muitas que a gente encontrou hoje pela manhã a gente se abraçou e a gente já começou a se a costurar algumas coisas alguns diálogos e o encontro é muito tem uma importância muito grande então agradecer pela oportunidade desse reencontro eu estive na Escola Família Agrícola de Veredinha por um período participei de muitos encontros com a MEFA aprendi colaborei com o processo do que pude sou egresso do curso de licenciatura em educação do campo filho de agricultor agricultora e atualmente sou professor no curso de licenciatura em educação do campo da Universidade Federal dos Valos de Jequichão e Mucuri onde eu me formei e me honra muito essa oportunidade de estar continuando o diálogo sobre esse tema que passa a gente fala da educação do campo mas que passa por muitas outras muitas outras pautas exemplo da reforma agrária saúde equidade de gênero respeito à diversidade a pauta é ampla então eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando pedindo licença aos mestres e mestras de saberes que estão aqui há longo tempo vejo o rosto de pessoas que estão na jornada cumprimento todos os mestres e mestras que estão nessa jornada na pessoa do seu Adão que está ali atrás Adão lá do município de Jequichão é um grande mestre que faz formação com a gente lá nos EIVs nos estágios disciplinar de vivência falando sobre o que é extensão e comunicação falando de Paulo Freire com extrema densidade com muita densidade profundidade teórica bom como o tempo é curto e meu papel aqui é debatedor perguntei para o João Benhame João esse negócio de debatedor ele falou é provocar então está bom então eu a partir das falas das companheiras do companheiro eu provoco um aspecto inspirado nas EFAs que tem as moradias que tem a vivência que é uma casa por isso a chamada de família as universidades nem todas conseguem acolher esse povo da maneira que é acolhido quando chega nas comunidades eu me sinto envergonhado ao receber esses sujeitos que nem se compara a maneira com que eles nos recebem nas comunidades então a gente tem provocado sobre permanência acesso e permanência e aí é uma discussão que a gente precisa ampliar e precisamos de fato construir as bases para mas estamos propondo que a gente pense em casas da alternância o Instituto Federal do Sul de Minas tem uma experiência um laboratório interessante outras universidades têm experiências mais antigas de recepção desses estudantes mas não necessariamente como uma casa como um lugar então estamos chamando de casa da alternância ou casa dos povos é uma sementinha é viável podemos pensar nisso uns projetos pilotos por aí um outro aspecto que eu coloco como pergunta o Bolsa Permanência para as comunidades quilombolas indígenas já é uma realidade embora precise ampliar precisa de fato ser efetivado em sua integralidade mas como a gente ampliar o Bolsa Permanência para os demais povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares nós temos essa dificuldade ainda precisamos quem sabe melhorar essa política que é a nível federal mas não significa que não possa ter participação do Estado o Estado tem alguma política de acesso e permanência parecido com essas Bolsas nas universidades estaduais uma pergunta por que não replicar por que não melhorar essas políticas uma outra pergunta e aí vem de uma de um lembrança que duas lembranças a partir do que Ivana falou sobre as crianças que vêm cortando o caminho nos ônibus eu em um seminário de estágio no último tempo universidade um estudante trouxe uma frase muito forte que ele escutou durante o estágio na escola que era menino não pega esse livro não que você vai sujar o livro com sua mão suja de terra e aí a educação do campo ela propõe o contrário as EFAs que garimpam os livros quatro anos depois que eles foram usados eu fiz isso com o carrinho de carroceria da EFA de ir numa escola estadual que ia trocar o livro a partir do PNLD o Programa Nacional do Livro Didático garimpar os livros com os professores quais serviriam para a gente dar aula com eles quatro anos depois de uso e a EFA e a Educação do Campo ao invés de ter medo de sujar o livro de terra ela propõe semear a terra de livros então como que a gente consegue ajustar se não é a lei de realmente reconhecimento das escolas como escolas públicas que é o que está nesse papelinho aqui do projeto de lei que o Lelec está propondo que está em discussão quem sabe a gente consegue então modificar o PNLD é um programa quem sabe então vamos também em duas frentes quem sabe a gente consegue modificar o ProUni ou aproveitar algumas brechas o Alex estava me falando que vai ter curso superior na escola família Natalândia e aí estão pensando em vários cursos superiores muito bom e muito ousado quem sabe ter estudantes nas EFAs pagas pelo ProUni a escola recebe a bolsa do ProUni para ter os estudantes que ela mesmo formou e voltaram para lá para fazer o curso superior é uma forma interessante que a gente precisa explorar quem sabe bom é as companheiras citaram também o PIBID o programa de bolsas e de iniciação à docência lembro também do Residência Pedagógica que é um programa importantíssimo para a formação de professores e eu acho que a gente precisa provocar a secadia a retomar o PIBID de diversidade o PIBID de diversidade cabia às EFAs ele foi cortado quem sabe Residência Pedagógica e Diversidade também cabendo às EFAs outra provocação onde e quando vamos realmente realizar os demais os demais cursos superiores nem pedagogia da alternância porque nós estamos falando da licenciatura é bom é bom nós estamos aqui mas nós precisamos pensar em estrategicamente a pedagogia tudo que foi falado aqui não tem como não tem como como que a gente vai ter uma escola no campo sem pedagogas e pedagogos de ensino infantil o curso de direito é estratégico para a luta pela terra para a luta pelos direitos um curso de antropologia creio eu que seja estratégico para quem quer lutar pelo território quilombola de povos e comunidades tradicionais o de medicina eu vou fazer um desafio assim né esses dias eu ouvi uma liderança nacional da MST falando que um dos pouquíssimos cursos que eles não conseguiram ainda implementar pelo Pronera no Brasil em nenhuma universidade é o curso de medicina qual universidade vai ter o prazer de inaugurar um curso de medicina voltado para os povos do campo dentro do Pronera talvez desafio uma EFA desafio uma EFA também né melhor ainda digo as universidades porque elas já tem uma estrutura de excelência essa estrutura de excelência para a formação dos cursos de medicina e nós precisamos pensar porque nós temos direito e não é privilégio nós temos direito ao máximo ao melhor nós temos direito a medicina a todos esses cursos que a gente quer fazer psicologia não precisamos ficar pensando pequeno precisamos sonhar alto um minuto ajudou aqui e aí outros desafios as universidades vão ter coragem de fazer mestrado e doutorado na pedagogia da alternância estão com medo a UFMG tem medo a UFJM tem medo a UFV tem medo qual universidade vai ter coragem de inaugurar essa e tem universidades no Brasil que já fizeram isso aí a gente pode se inspirar e uma outra coisa duas outras o encontro mineiro de educação do campo esse é para o movimento quando é que nós vamos fazer o encontro mineiro de educação do campo a rede mineira esfriou o negócio está com medo de puxar o debate novamente precisamos talvez amanhã a gente discuta um tiquitinho no encontro da rede se for ter mesmo e por último nós estamos mesmo discutindo reforma agrária nas nossas escolas e na nossa universidade nós sabemos o que é luta pela terra o que é o conceito de reforma agrária nós sabemos o que é o movimento de luta pela reforma agrária os movimentos quais são como são o que é a ocupação o que é a retomada o que é a invasão nós sabemos diferenciar isso então é uma provocação se a gente fala que a educação do campo é luta pela terra nós precisamos também pautar e discutir reforma agrária então são provocações espero que eu tenha putucado obrigado muito obrigado obrigado Clebson teremos agora a participação da Denise de Paula Romano coordenadora geral sindicato unis trabalhadores educação de Minas Gerais sindiute mg Denise cinco minutos Denise no reloginho lá Denise olha está vendo a televisão cinco minutos para você pessoal aí de fora a gente não entendeu qual foi a palavra de ordem aí não podem fazer de novo direito de vocês nosso e dever do estado é isso professora quero cumprimentar todas é isso as EFAs de Minas Gerais presentes aqui também quero cumprimentar a mesa não vou gastar o tempo cumprimentando todo mundo vou cumprimentar todos em nome da nossa deputada Beatriz cumprimentar todos as minhas colegas de profissão aqui todas as professoras que estão aqui e eu também vou fazer provocações primeiro dizer para os meninos os alunos estudantes que estão aí fora uma honra vocês estarem aqui e caminharem junto conosco aqui nessa luta em defesa do direito de vocês à escola é muito bacana isso a gente fica renovado de ver essa moçada linda aqui lutando viajaram 700 quilômetros e estão aqui com toda a energia para batalhar pelo direito à educação vou fazer algumas provocações porque todo esse debate que está sendo travado aqui hoje nesse debate público ele depende de políticas públicas estaduais nós estamos discutindo aqui no âmbito do estado federalmente já tem alguns projetos sendo encaminhados e ele depende da boa vontade do gestor do poder executivo estadual eu estou aqui representando os trabalhadores em educação sindiute trabalhadores em educação da rede estadual tem vários companheiros da direção estadual aqui também conosco temos direção de subsedes aqui que vieram especialmente do norte de Minas acompanhando a turma das EFAs que vieram então saudar meus companheiros também mas nós dependemos de políticas públicas e antes de discutir a necessidade das políticas públicas nós sabemos disso nós precisamos debater a destruição da política pública que está acontecendo aqui em Minas Gerais de todas as políticas públicas porque no caso nós vamos travar aqui amanhã na Assembleia Legislativa os secretários virão apresentar o detalhamento do plano da recuperação fiscal do Estado alguém aqui já ouviu falar do regime de recuperação fiscal? acho que não então vamos lá regime de recuperação fiscal é uma é baseado numa lei a lei 176 se não estou salvo engano da época do Temer golpista lembra o Temer que deu o golpe depois a presidenta Dilma fez uma legislação para resolver a dívida dos Estados e essa resolução de dívida dos Estados é o congelamento de investimentos o congelamento de investimentos em políticas públicas da educação da saúde da segurança e o governo Zema quer fazer a mesma coisa em Minas Gerais então é difícil a gente está aqui construindo com pauta positiva bacana demais esse espaço aqui mas a gente tem que falar sobre isso porque o detalhamento do regime de recuperação fiscal que chegou aqui à Assembleia na semana passada prevê nove anos de congelamento dos investimentos aliás de congelamento de salários dos servidores públicos que já não tem um salário muito bacana Minas Gerais acho que é o penúltimo estado no ranking do Brasil inteiro no vencimento básico de professores por exemplo não paga o piso nem para nós da educação básica nem para os professores que atuam nas outras escolas do campo e o governo vai receber os recursos do Fundeb que vocês sabem o que é vai receber os recursos do Fundeb dos quais 70% são para a remuneração dos profissionais e são recursos que são sempre com exceção do período da pandemia e do governo do ladrão de joias são sempre recursos que são crescentes são recursos que fazem sempre não é uma curva que desce sempre crescentes ascendentes obrigado professora sempre ascendentes nove anos de congelamento de salários aqui no estado de congelamento do piso nós não vamos receber durante nove anos os reajustes do piso o Zema vai bater o recorde porque já tem cinco anos de reajuste de piso ele pagou mais ou menos o último ano não chegou lá no índice completo vocês acham mesmo que com esta aprovação se os deputados que estão aqui não os que estão aqui nesta sala mas os deputados aqui da Assembleia Legislativa concordarem com o congelamento de investimentos no estado com o congelamento de salários com a adesão à recuperação fiscal que tem uma série de regras que são horrorosas para os pobres para quem precisa da política pública para nós para os trabalhadores vai ter alguma discussão de melhorar o custeio de melhorar o atendimento de ampliar a educação no campo de ampliar as escolas família agrícola no estado se o regime de recuperação fiscal que o governo diz que o estado está quebrado e precisa aprovar mas também o estado também está bem porque o governo também diz que o estado está nos trilhos a gente não consegue entender essa dinâmica de informações trocadas porque vocês já ouviram falar que Minas está nos trilhos levanta a mão para mim quem já ouviu falar que Minas Gerais está nos trilhos não é verdade que Minas Gerais está nos trilhos ou então o trilho da estrada alguém foi lá e tirou não sei como é que chama aqueles alguém foi lá e tirou uma parte um dormente tirou um dormente o trem vai descarrilar em algum momento então nós precisamos de uma um esforço da sociedade toda e é importante vocês que vieram do interior a gente tem tentado muito discutir para fora dizer da importância da CEMIG continuar sendo CEMIG estatal porque o governo também quer vender a CEMIG ele também quer vender a Copasa se não tiver fornecimento de água na região de vocês tem Copasa porque eu fui lá em São Francisco e vi que tem muita estrutura da Copasa lá o que vai acontecer com a escola se isso tudo acontecer então é por isso que eu estou subvertendo aqui o debate não me atendo ao tema específico do debate público quebrando o protocolo e já vou encerrando a minha fala não haverá escolas nem do campo nem urbanas com esse projeto porque além disso tudo ainda temos os processos de municipalização das escolas estaduais pelo estado afora sei que lá em São Francisco teve uma luta ainda tem luta bacana para impedir que as escolas estaduais de lá sejam municipalizadas onde? Serra do Zaimores está vendo aí Serra do Zaimores que é municipalizar também então é um governo gente que não se importa conosco não se importa com qualidade na educação não se importa com a necessidade de um projeto de educação no campo não se importa com a merenda de vocês nas escolas família agrícola não se importa não se importa e pode até vir não veio mas quando vem ou quando vai falar diz que se importa mas dizer que se importa e fazer tudo ao contrário eu gosto de você aí eu vou e chuto ele por baixo aqui é isso eu gosto da escola eu gosto de você você é meu companheiro mas quando eu quando eu tenho que juntar com ele para defender uma causa não quero é assim que o Estado faz conosco na frente das câmeras o Estado se importa com as pessoas mas nós que estamos nos territórios nas escolas estaduais nos hospitais estaduais nas repartições públicas quem precisa do Estado sabe que o Estado não se importa conosco o Estado só se importa com lucro o Estado se importa com atender os interesses de quem está no grupo político que sustenta o governo do Estado então para a gente continuar tendo expansão das escolas merenda para as amefas expansão da educação no campo da forma como nós queremos não do jeito que o governo pensa precisa derrotar o regime de recuperação fiscal e a venda da Semig e a venda da Copasa então faço um convite para todas e todos vocês para ingressarem conosco nessa luta e como é que a gente faz isso todo mundo aqui tem rede social que eu sei que tem mesmo se tiver todo mundo tem um pouquinho tem quando tem oportunidade tem vamos lá perguntar na página de quem gosta muito de estar no Instagram e ficar bonitinho como é que vai ser o posicionamento como é que vai votar aqui dentro dessa casa sobre isso vai deixar as professoras com nove anos salário congelado vai deixar os meninos na escola sem merenda no caso de vocês então era isso me perdoem se eu quebrei o protocolo mais uma última propaganda na pastinha que a gente entregou que tem uma pastinha que eu sei que todo mundo recebeu que tem a pastinha do Sindyut tem esse panfleto que está explicando mais uma maldade do Zema que tem a ver com o que eu disse aqui sobre a recuperação fiscal e sobre a venda da Semig e da Copaz então convido vocês a fazerem uma leitura depois e conversarem sobre isso com seus professores na escola os trabalhadores também as professoras também conversarem sobre isso com os meninos nas nossas escolas é isso obrigada obrigado Denise Romano Sindyut MG e assim então estamos enterrando a nossa segunda mesa agradecendo mais uma vez a todos pela participação mesa estava mais bonita ainda porque era feminina e feminista daqui a pouquinho iniciaremos então a nossa terceira mesa para falar sobre as demandas educacionais dos sujeitos do campo e os marcos legais da educação no campo agora a gente tem que sair é isso aí Gilmar que é a galera das escolas família agrícola que é os lutadores da educação do campo dos assentamentos do MST viva a luta viva a luta da central pastoral da terra a CPT viva a luta pela agroecologia e para a gente lembrar que nós lutamos também não só pela sociedade do bem viver mas também lutamos pelas águas pela mãe terra e lembramos sempre que a gente cultiva a terra e ela cultiva a gente não é? mas vamos cantar aqui um gonzagão para lembrar que nós também estamos juntos na luta em defesa das águas em defesa da luta da educação do campo e em defesa da agricultura familiar vocês me ajudam aí? um gonzagão aí que vai lembrar de Chico Mendes que é uma das efas que está aqui no meio de nós uma efa lá em Itueta e que agora está retomando essa luta que esse debate público esse seminário sirva para incentivar essa retomada da EFA Chico Mendes não posso respirar não posso mais nadar a terra está morrendo não dá mais pra plantar se plantar não nasce se nascer não dá até água da boa tá difícil de encontrar não posso respirar não posso a terra está morrendo não dá mais pra plantar se plantar não nasce e se nascer não dá até água da boa tá difícil de encontrar cadê a flor que estava ali poluição comeu e o peixe que é do mar poluição comeu meu verde onde é que está poluição comeu nem o Chico Mendes sobreviveu agora a gente vai cantar mineração comeu pra gente denunciar a mineração que exclui degrado e mata vamos lá cadê a flor que estava ali mineração comeu e o peixe que é do mar mineração comeu meu verde onde é que está mineração comeu nem o Chico Mendes sobreviveu e pra encerrar a tríade das três primas e primos que terminam com o on era poluição a mineração o que que está faltando corrupção então cadê a flor que estava ali corrupção comeu e o peixe que é do mar corrupção comeu meu verde onde é que está corrupção comeu aí a gente não vai deixar terminar assim como se com a morte do Chico Mendes a gente morresse também a gente vai encerrar assim ainda bem que a nossa luta sobreviveu pode ser cadê a flor que estava ali poluição comeu e o peixe que é do mar mineração comeu meu verde onde é que está corrupção comeu ainda bem que a nossa luta sobreviveu muito obrigado deputado Lelec Pimentel vamos dar sequência então agora com a terceira mesa por favor Beatriz Serqueira gente só para a gente combinar aqui no curso dos trabalhos a dinâmica do debate público é um pouco diferente de audiência que é o que a maioria de nós está mais habituado então a gente já na audiência a gente tem uma mesa tem os convidados e na sequência a gente escuta todo mundo que se inscrever e quiser falar no debate público é um pouco mais denso então a gente tem os convidados expositores e debatedores e aí depois das falas dessa mesa é que nós então abriremos para inscrições e nós poderíamos ter optado por um modelo com menos pessoas na mesa mas não ficaria tão representativo e tão rico como é o debate sobre educação no campo aqui em Minas Gerais então por isso que as mesas ficaram densas com muito conteúdo mas esses conteúdos são importantíssimos porque eles não vão guiar só o dia de hoje gente debates públicos como esse são um marco que vão guiar o trabalho daqui para frente não só para a deputada e para o deputado que estão aqui mas para a Assembleia Legislativa nós vamos produzir um documento desse debate público então a gente tem um marco dessa discussão aqui na Assembleia então queria justificar e explicar aquilo que eu deveria ter falado às nove horas da manhã do modelo que é um pouco diferente o debate público ele é um pouco diferente das nossas audiências que nós estamos mais habituados mas igualmente aliás o debate público ele ainda é mais importante porque ele é muito muito denso então quem quiser fazer uso da palavra daqui a pouco nós vamos pegar as inscrições e quando nós finalizarmos também nós faremos a foto coletiva desse debate público não é? então ninguém pode ir embora antes da foto coletiva e nós estamos nos esforçando para terminar dentro do prazo combinado não é isso? combinadíssimo então vamos lá convidados da terceira mesa como expositores e Dalino Firmino dos Santos secretário executivo associação mineira das escolas família agrícola seja bem-vindo e Dalino convidamos também Nájela Aparecida Brandão professora da UENG coordenadora do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos Nepeja UENG vereadora Jéssica Braga de Almeida Câmara Municipal de São Francisco Obrigado Jéssica vamos convidar agora os nossos debatedores Tainara Pereira Guedes regressa da licenciatura Educação do Campo Ciências da Natureza Licena Universidade Federal de Viçosa representando Ellen Maiara dos Santos Roseli Carlos Augusto assessora da Pastoral da Terra em Minas Gerais representando Ângela Maria Martins Souza da coordenação da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais Vitória Aparecida da Silva Evangelista Aluna da Escola Família Agrícola Puris de Araponga Que sucesso em Vitória Bem-vinda a Vitória Muito bem senhoras e senhores então é a nossa terceira mesa por favor Leleco Os debatedores já Já chamei todos de uma vez Bom, e agora então começaremos com o senhor Idalino Firmino dos Santos Secretário Executivo Associação Mineira da Escola Família Agrícola Idalino Você tem 10 minutos É só ficar ligado ali no reloginho na TV 10 minutos automaticamente o microfone é cortado não é brincadeira 10 minutos Boa tarde Idalino seja bem-vindo Boa tarde a todas boa tarde a todos Boa tarde gente quero ouvir o pessoal lá do fundo boa tarde aí Isso Não dá uma nota 10 Direito nosso dever de Estado Direito nosso dever de Estado Direito nosso dever de Estado É isso aí pessoal Então a gente gostaria muito iniciando aqui a gente gostaria muito que todos vocês estivessem aqui mais perto de nós a gente até fez essa solicitação aqui mas foi explicado que há uma norma da casa a gente sabe e isso já foi explicado a gente sabe o sacrifício que todos tiveram para viajar aí vários quilômetros para estar aqui Então eu começo aqui então eu começo aqui no dever institucional de agradecer viu deputado Leleco e deputada Beatriz Serqueira em nome da AMEFA todo o público da AMEFA dos agricultores educadores diretores que aqui estão dos estudantes filhos e filhas de agricultores familiares agradecer por essa oportunidade de vocês acamparem a nossa luta e trazer para cá para essa casa esse debate muitíssimo importante então em nome dos dois aqui eu cumprimento toda a mesa vou fazer o possível para não ultrapassar o tempo porque eu tenho muitos recados aqui para dar e são recados acumulados mas vamos lá a gente fazer esse agradecimento aí as associações mantenedoras das EFAS no estado a gente quer agradecer também imensamente ao Sindhute por ter nos propiciado essa quantidade de pessoas estar aqui presente nós queremos agradecer a rede mineira de educação do campo tem uma comissão executiva da rede que trabalhou duramente para que esse evento acontecesse da forma que está acontecendo e aí lembrar que nessa rede mineira de educação do campo nós temos o movimento sem terra o MST nós temos a FETAENG nós temos a CPT como já tem aqui representantes na mesa tem a federação quilombola tem um grupo de indígenas e tem também os representantes das licenciaturas em educação do campo então nós desde da parte da manhã a gente vem ouvindo a gente falando sobre as EFAs mas é muito importante para que toda a sociedade saiba que o movimento das escolas família agrícola defende sim a escola pública se a gente não defender a escola pública quem é que vai defender porque quem precisa da escola pública é o pobre o que nós estamos discutindo aqui e denunciando são as mazelas que tem na escola pública isso é diferente da mesma forma a gente vê as pessoas fazendo piada com o SUS então a gente é instigado o tempo todo a menosprezar aquilo que é nosso então a educação pública é nossa sim nós defendemos ela a saúde pública o SUS é nosso as políticas públicas elas precisam sim ser levadas a sério e a gente vem aqui trazer esse recado sabe para que nos leve a sério nos leve a sério eu posso dizer isso aqui de cadeira porque eu sou egresso da escola família agrícola eu falava com um companheiro ali mais cedo eu saí da Bahia e fui para o Espírito Santo para estudar não é porque não tinha escola lá não tinha escola mas da forma como a escola estava organizada eu não conseguia estudar porque eu precisava trabalhar e para trabalhar estudar não era possível então a escola família agrícola hoje propicia isso há uma discussão desde das conferências nacionais da educação do campo em que a gente dizia assim tem um grito aquele grito de guerra escola pública é gratuita de qualidade e a gente sugeria acrescentar mas com a gestão do povo com a gestão popular essa é a parte que nós da escola família agrícola estamos lutando viu deputado Leleco e Beatriz nós estamos lutando para isso para que a escola família agrícola mesmo que ela ela pode ser pública sim mas que ela tenha gestão não só a escola família agrícola mas a escola pública de uma forma geral que a família possa opinar que a família possa participar daquilo que é do interesse das das pessoas e de cada público diferenciado então dito isso nessa parte aqui então dos agradecimentos fazendo esse apelo inicial a mesa ela tem um propósito que é apresentar que a sociedade civil possa apresentar as demandas para o PL 511 de 2023 não é isso? que visa instituir a política de educação do campo no estado então a gente vai fazer então essa trazer um pouco essas contribuições a primeira delas a primeira da contribuição é essa discussão esse debate entre o que é público e o que é privado no nosso país porque alguém que me antecedeu aqui falou cedo sobre a constituição onde a constituição fala e o grito do pessoal ali atrás foi esse a escola é um direito nosso dever do estado lá na constituição tem mais uma coisinha que fala que é dever do estado e da família e as famílias agricultoras estão fazendo a sua parte e nós precisamos então que o governo faça a sua parte então nesse debate entre o que é público e o que é privado aquilo que se diz que é público às vezes é muito mais privado do que o nosso movimento que insistem em chamar de privado então se a gente procurar no artigo 19 da LDB da lei de diretriz e base nós vamos encontrar lá as escolas públicas as escolas privadas e as escolas comunitárias mas na constituição federal e a gente já teve o cuidado de estudar sobre isso até o artigo 213 da constituição federal a gente é tratado assim como escolas comunitárias quando chega a partir do artigo 214 que trata do financiamento aí é todo mundo privado aí não tem mais o comunitário sabe então vocês percebem que há uma estratégia nisso aí quando chega na hora de falar do financiamento talvez você não pode porque isso é privado se a gente pegar aqui EFA Bom Tempo Itaubim acho que atende 24 municípios a EFAM de Natalândia atende 40 municípios como é que uma escola dessa é privada meu Deus não tem cerca a escola está lá vem gente de outro estado para estudar então nós somos muito mais público que isso então nós temos aqui demandas como já foi dito na parte da manhã nós temos demanda que é para um marco regulatório nacional para um PL nacional que nós temos aí o PL 4215 que está em tramitação já está em tramitação de autoria do deputado federal Padre João a quem a gente estende aqui também o agradecimento desculpa o agradecimento então nós precisamos que lá a nível estadual federal como já foi dito aqui seja esse PL seja aprovado equiparando as escolas família agrícola centros familiares de formação por alternância equiparando essas unidades em si nas escolas públicas né a escola comunitária de gestão comunitária mas com o mesmo tratamento da escola pública isso porque para que a gente possa ter acesso aos programas eu olho daqui de cima e fico imaginando todos nós aqui pagamos imposto agora por que que na hora que nós vemos quantos jovens aí que passam no vestibular resultados excelentes no Enem para os cursos de medicina e vários outros cursos aí quando chega na hora ele é barrado por que que ele é barrado porque você não está na escola pública observa que e é importante isso falar disso para os nossos governantes porque porque o próprio estado está nos punindo duas vezes primeiro negando o direito ao acesso e à permanência porque eu reforço o que o professor Klebson falava ali né não basta só o acesso mas garantir a permanência é fundamental né e a EFA permite isso então nós temos um governo que nega e aí depois quando a família faz por conta própria às vezes ele vem e pune de novo você não pode porque você você tipo assim você teimou né você não devia ter feito isso você teimou e fez então está punido parece ser assim né então essa discussão entre o público e o privado a equiparação das EFA aqui no estado de Minas Gerais entendendo que a gente precisa fazer essa demanda também lá lá no nível nacional mas é uma demanda que a gente traz para aqui reconhecer as EFA equiparando as escolas públicas qual é o benefício o que nós queremos com isso o primeiro dele é tanto as escolas quanto os jovens os estudantes e egressos acessarem os programas que tem por direito por exemplo aqui nós não temos direito todos aqui pagamos impostos e nós não temos direito ao programa de transporte escolar como o estudante da escola pública tem embora com todas as mazelas que a gente na rede mineira discutimos sempre a condição das estradas os ônibus caem nos pedaços falta de uma orientação dos adolescentes e jovens nesse período da transição entre o ponto de ônibus e a chegada na escola esse é um problema seríssimo que a gente enfrenta mas nem isso a gente tem essa é a verdade nem isso porque é repassado um valor da fonte do Fundeb que é para tudo e para tudo não menos alimentação que é um assunto que nós vamos chegar lá ainda que o artigo 70 não permite além do acesso aos programas a gente queria falar um pouco sobre a infraestrutura as escolas família agrícola não atendem mais gente e aí eu quero citar duas pessoas aqui o professor Lino está lá em pé na porta ali Lino ele foi participou comigo da assembleia de criação da AMEFA lá em 1993 quando existia a EFA Chico Mendes lá em Conselheiro Pena essa escola ela fechou justamente por isso por conta da dificuldade de manutenção nós temos ali o professor engenheiro agrônomo José Liberato que está com uma proposta lá em São Sebastião do Rio Preto encampando uma discussão lá para a implantação de uma escola família agrícola duas realidades diferentes então alguém que já tentou teve dificuldade e agora está retomando e alguém que às vezes eu posso dizer que é mais privilegiado porque ele vai agora driblar alguns encontrar alguns caminhos aí que talvez lá na EFA Chico Mendes naquela época a gente não encontrava e um dos caminhos é justamente isso a autonomia nós precisamos de autonomia administrativa autonomia pedagógica e autonomia financeira sem autonomia financeira a gente não consegue fazer nada a gente sabe disso a infraestrutura é um problema nós temos escola aí que para atender a demanda faz um amontoado de estudante por que que faz esse amontoado porque os recursos eles não estão a tal lei que a gente fala dela o tempo todo ela não não prevê para para as EFAs recursos para construção para ampliação para reforma nem para equipagem das unidades de ensino então equiparar a escola pública as EFAs nos dá essa garantia da infraestrutura nós temos 14 EFAs no estado de Minas Gerais que foram construídas ou ampliadas com recurso do território vocês lembram aí do Pronat não recurso território lá do MDA naquela época que antes do MDA ser ressuscitado ser morto e ressuscitado o Clebs falou muito bem do livro didático nós precisamos ter a garantia já pensou gente uma escola em que não tem direito a alimentação para os estudantes não tem direito aos livros e nem o transporte para chegar na escola está difícil tem uma outra discussão que é feita no MEC embora a gente a gente a gente reconhece o avanço que já se teve por exemplo na nova lei do Fundeb e aí graças ao apoio também dos deputados especialmente aqui o caso do deputado Padre João que foi relator da lei 12.696 de 2012 a gente conseguiu incluir as EFAs no Fundeb e agora o Fundeb então esse recurso que chega conclui por favor vou concluir isso me dá um minutinho para concluir aqui só que o MEC tem uma coisa que o MEC chama custo aluno qualidade já foi falado aqui mais cedo a escola família agrícola a escola família agrícola ela não é uma escola de tempo integral como o governo entende que são aquelas que tem uma carga horária de até 7 horas como já foi dito aqui são 24 horas porque os estudantes moram na escola então é preciso que esse custo aluno qualidade ele seja diferenciado então a gente precisa garantir isso na lei maior na lei federal mas é uma demanda aqui para nós também aqui no estado o custo aluno qualidade uma outra questão que a gente traz aqui para a legislação do estado de Minas Gerais que é pensar Beatriz um programa dentro da legislação um programa que tenha um caráter interinstitucional dentro das diversas secretarias e órgãos do estado porque analisa para vocês verem esse ano muito provavelmente as EFAS de Minas Gerais formarão 600 mais ou menos 600 técnicos em agropecuária esses 600 técnicos em agropecuária estão por aí e os agricultores familiares reclamando da falta de assistência técnica então por que não pensar um programa interinstitucional nessa política de estado para que os jovens e aí cadê o custódio estava por aqui a gente está num diálogo com a EMATER justamente pensando nisso para que esses jovens possam fazer os estágios nos espaços lá junto com os escritórios locais da EMATER e outros espaços como nós temos IPAMIG tem vários setores aí então a gente sempre traz essa demanda a gente gostaria em IMA são muitos setores que a gente pode integrar para a gente não inclusive para a gente dizer assim a gente também quer oferecer nós temos muito a oferecer além de a gente não estar vindo aqui pedir esmola nós temos muito a oferecer muita coisa a sabedoria eu falo por mim quando eu recebi um diploma de técnica agropecuária eu tinha cada um calo na mão então dessa função de agricultor eu entendo e muito desses jovens e dessas jovens que estão aqui também entendem sem contar todo aquele aprendizado que já foi dito aqui que vem acumulado dos pais e para finalizar agora de uma vez é aquela questão da alimentação da alimentação escolar nós precisamos deputado Leleco deputado Beratriz nós precisamos antes de todos saírem daqui nós precisamos conversar com o governo porque é insustentável não tem condição da gente voltar para casa sem essa garantia da alimentação como já foi dito o Alex disse muito bem a lei 14.614 garante isso pessoal garante da fonte do tesouro um repasse o governo deixou de repassar a partir do momento da lei do Fundeb que o governo federal repasse e o governo do estado simplesmente aquilo que era do tesouro que está na lei não está sendo repassado então a base legal existe sim tanto é que a secretária Júlia em 2021 quando a gente depois de muito debate ela acolheu a nossa proposta e já existem termos de colaboração em execução que permitiu foram permitidos através dessa legislação então como o Rogério também disse a parte orçamentária gente 4 milhões hoje para o estado é muito mais fácil do que ratear isso para as famílias dos estudantes primeiro porque nós temos o direito isso nós sabemos que nós temos e segundo porque essa é uma obrigação do estado agora como já foi dito aqui nós precisamos dialogar e nós temos muito a oferecer nós não estamos aqui para comprar briga com o governo nenhum com com ninguém nós estamos aqui para exigir aquilo que é nosso por direito e assim eu encerro muito obrigado Obrigado Idalino Convidamos agora Nágela Aparecida Brandão professora da UENG coordenadora do núcleo de extensão e pesquisa em educação jovens e adultos Nepeja Nágela boa tarde 10 minutos Nágela me avisa está ótimo obrigada bom boa tarde gente é bom escutar muito bom ver esse calor humano essa presença depois de um tempo que a gente ficou distante longe depois desse inverno rigoroso que a gente passou também então viva que a gente está aqui junto e vamos retomar seguir construindo a educação do campo no estado eu queria agradecer o convite e parabenizar a organização do evento na pessoa dos deputados Leleco e da deputada Beatriz Serqueira eu vou ler gente porque fica eu fico nervosa pensar sobre os sujeitos e os marcos legais da educação do campo nos remete a um espaço tempo a uma experiência que muito nos emociona e que nos é muito cara vozes como as da Dona Eni do Triângulo Mineiro querida educanda e educadora de jovens e adultos dos projetos do Pronera feitos em parceria com a UENG da qual eu faço parte sou professora e a UFV então vozes da Dona Eni ecoam nos registros dos textos produzidos por ela que eu vou ler um trecho aqui o texto se chama de volta à sala de aula Pronera poema memória Pronera primeiro segmento como eu lamento não tive oportunidade será que foi minha idade não acho que não foi falta de atenção quando fui chamada não entendia quase nada mas não deixei a chance passar fui para a sala aprender e ensinar com livros lápis e caderno na mão convidei alunos e alunas meus irmãos e aí ela segue esse trecho do poema memória de Dona Eni mostra sua reflexão sobre as históricas desigualdades sociais e educacionais impostas às populações do campo das águas e das florestas teria ela faltado escola por falta de atenção ao mesmo tempo sua disposição e esforço sua luta para voltar à sala de aula direito negado na infância desigualdades que não podemos naturalizar já foi dito pela manhã que a educação do campo não nasceu agora e qualquer projeto de lei a ser apreciado precisa necessariamente passar por esta história reconhecê-la conhecê-la e incorporar suas práticas experiências modos de ser e fazer a educação do campo não nasceu como crítica abstrata à teoria educacional os sujeitos lutaram desde sempre para que sua escola sua pedagogia estivesse vinculada a sua realidade as relações sociais concretas de vida e a sua complexidade buscaram o direito de ser educado no lugar onde vive lamentável ver os dados trazidos pelos meus antecessores e mesmo pela deputada que escancaram o número de escolas do campo fechadas tem uma tese de uma professora nossa lá da UENG a professora Elisete Andrade da unidade carangola ela começou uma pesquisa sobre as alfabetizadoras das escolas na região e ela ia fazendo a coleta de dados e ela voltava recorrentemente quando menos esperava chegava na escola e encontrava a escola fechada acabou que a tese dela virou um registro desse processo de fechamento das escolas na região lá de carangola precisamos de toda a nossa força para denunciar resistir e lutar contra o criminoso fechamento de escolas do campo o cotidiano da escola da educação do campo é muito maior do que os documentos legais produzidos mas estes documentos representam a disputa pelo espaço público ao longo dos anos destaco a importância já citada anteriormente por várias pessoas das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo de 2002 essas diretrizes elas tiveram a participação direta da articulação por uma educação do campo e depois do fórum nacional de educação do campo em sua elaboração as diretrizes estaduais também mesmo com todos os limites são fruto de muito diálogo debate construção de consensos qualquer lei precisa partir desses marcos ampliá-los e construí-los com exaustivo debate diálogo com sujeitos que fazem educação do campo nos territórios sabemos que esta tarefa não é fácil sabemos que o conceito de educação do campo ele é permeado por contradições no entanto a demarcação conceitual como bem nos lembra caudar em um texto de 2008 ajuda a clarear as disputas e os caminhos a serem trilhados a ideia não é fixar e fechar um conceito porque se a gente fizer dessa forma esse conceito perde a sua capacidade de análise e a sua capacidade de intervenção no real mas também não pode ser algo como ela diz vou abrir aspas citando ela aleatório e arbitrário qualquer um inventado por alguém por um grupo por uma instituição por um governo por um movimento ou organização social para caudar a matriz da educação do campo ela está relacionada ela está na relação na tríade campo política pública educação exigindo exigindo que seja pensada nesta tríade nesse tripé pensar os termos em separado ou da centralidade a somente um dos aspectos pode provocar uma desconfiguração política e pedagógica da proposta além disso o campo real dos sujeitos históricos sociais concretos das lutas pela terra pelo trabalho pelo direito de produzir de viver no seu espaço é o primeiro termo desta tríade desse tripé por isso como bem disse a Matilde na mesa mais cedo que refletir sobre qual é o campo da educação do campo é uma das questões centrais para o debate por fim qual é a demanda dos sujeitos da educação do campo bom são inúmeras nesse debate já escutamos muitas eu gostaria de ressaltar uma que do nosso ponto de vista é relevante diz respeito a comissão pedagógica da educação do campo vinculada a secretaria do estado da educação ela precisa ser mais representativa em termos das particularidades regionais ser efetivamente um espaço de planejamento e monitoramento das políticas públicas de educação do campo além disso eu acredito que a demanda dos sujeitos do campo é ter acesso já foi dito isso aqui exaustivamente efetivamente a recursos que implementem as diretrizes da educação do campo que abram escolas no campo que as equipem que dotem essas escolas de materiais didáticos pedagógicos de espaço físico inclusive livre espaço físico adequado carteira quadro computador biblioteca internet profissionais da educação bem pagos com condições de trabalho decentes educadores querem ter seus diplomas reconhecidos como o caso das lecampos querem como a dona NENI não deixar a oportunidade passar querem aprender e ensinar aí ela diz lá no final do poema dela fazer de nós educadores para uma nova construção assim a educação do campo será efetivamente um direito nosso e um dever do Estado obrigada obrigada muito obrigado Nájela então fechando a parte agora os nossos expositores Jéssica Braga de Almeida vereadora Câmara Municipal de São Francisco Jéssica boa tarde dez minutinhos para você para sua exposição muito obrigado boa tarde boa tarde a todos e todas boa tarde também é com sono gente boa tarde aí agora sim novamente gostaria de cumprimentar a mesa nas pessoas das professoras também do deputado Leleco que a educação do campo ganha muito com você aqui Leleco somando a luta da nossa deputada Beatriz Serqueira pela educação e agora pela educação do campo e falar dos desafios e do fortalecimento da educação do campo é falar de toda essa luta que nós vimos construindo aí desde 98 com a rede mineira de educação do campo na qual temos uma comissão o CPEC que tenta dialogar sobre a política pública da educação do campo no estado de Minas Gerais infelizmente hoje nós não temos na mesa uma pessoa do estado hoje que nós viemos descobrir que existe uma coordenadora estadual representante da secretaria chamada Fabiana foi um foi uma surpresa para a gente mas que bom que ela compareceu e que pena que ela não está neste momento aqui para levar as nossas demandas as nossas aflições e hoje eu não quero falar aqui enquanto vereadora eu quero falar aqui como uma militante da educação do campo como mãe de aluno da escola família agrícola tabocal na qual eu cumprimento todos ali na pessoa da nossa diretora Nilva que como se diz tira leite de pedra para poder atender os jovens do nosso território eu ouvi aqui a Fabiana explicando sobre a consolidação da educação do campo falando que mais de 700 escolas do estado estão adotando a educação do campo e ficou assim muita dúvida como assim onde estão essas escolas como elas estão fazendo e acontecendo a educação do campo sem os movimentos sociais sem a participação efetiva dos sujeitos do campo porque como professora da rede estadual a gente tem uma luta intensa pela educação do campo nos nossos territórios lá no semiário norte mineiro e com a negativa do estado o estado às vezes senta com o sepec somente para escutar mas não para consolidar aquilo que nós propomos aquilo que nós levamos de demanda para o estado o estado quer silenciar o que está acontecendo nos territórios quando eu falo isso Beatriz eu falo de uma resolução por exemplo a resolução resolução e também um parecer do conselho estadual de educação 472 de 2019 que combinada com a resolução 486 de 2022 estão estabelecendo que nos municípios não pode ter educação infantil em escolas anexas então estão fechando a rodo as escolas em Minas Gerais e acontecendo essa violência com as nossas crianças de colocar crianças de 4 anos no ônibus para ir estudar distante da sua comunidade porque o município não quer garantir uma escola com a coordenação pedagógica com toda a estrutura que um SEMEI uma escola de educação infantil deve estar e pior que isso agora o estado tem uma nova estratégia de municipalização Beatriz nós que lutamos tanto contra a municipalização lá em São Francisco agora o estado virou e falou assim olha mandou um projeto de lei preferencialmente as escolas rurais dessa forma no projeto de lei porque ele quer passar para o município as escolas rurais porque infelizmente o município fecha a escola do campo essa é a realidade nós estamos diante de um estado que depois do estado da Bahia que foi falado mais cedo por Matilde o estado da Bahia o estado que mais fecha escolas no Brasil o segundo estado é Minas Gerais fechou mais de 10 mil escolas nos últimos anos e o estado está lavando as mãos com as escolas rurais do estado querendo passar para o município obrigação e o município que é o ente federado que menos arrecada que tem menos recurso para investir na educação que não paga o piso nem na proporcionalidade que não tem um plano de carreira de valorização assim também como o estado não tem então a gente traz uma denúncia também dos educadores da rede estadual que não tem nenhum incentivo e nenhuma cláusula no plano de carreira que valorize eles por serem professores do campo e aí eu lembro bem aqui inclusive estou aqui na presença de pais de alunos da rede estadual ali nós temos presente o assentamento São Francisco 2 e eu lembro bem da fala de Rita e agradeço muito ela por isso uma vez que a gente estava em greve lutando pelo piso lutando pela valorização dos profissionais da educação Rita virou e falou assim olha eu me somo a luta de vocês porque faça sol ou faça chuva o professor ele vem para a escola enquanto os outros trabalhadores da saúde se não tiver o carro ele não vem para o posto e se tiver chovendo também não chega ali no posto para fazer o atendimento então por esses trabalhadores de educação tão desvalorizado pelo estado por esses por esses trabalhadores invisibilizados pela política pública da rede estadual os trabalhadores do campo é que hoje nós vimos aqui dar esse grito e pedir também que a casa de lei que todos os deputados vejam a situação desses trabalhadores além de ver também essa questão dessa resolução que está permitindo que os municípios autoritariamente fecham as escolas de educação infantil mais que isso o projeto de maldade está também com as escolas com as famílias agrícolas assim como tão debatido hoje um estado que muitas vezes só nega imposto para as grandes locadoras está negando alimentação escolar para a nossa gente nossa gente carente que mais necessita os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo isso é inadmissível e isso é um dos principais desafios é fazer toda essa denúncia é buscar um diálogo mais efetivo para juntamente com a rede mineira juntamente com a UMING a gente buscar juntamente com os sindicatos buscar um diálogo com a secretaria onde vai garantir que a política da educação do campo no estado de Minas Gerais saia do papel saia das diretrizes operacionais e aconteça de prática e nós não queremos só para finalizar falando da formação de professores nós não queremos formação de professores no formato do trilhas do futuro assim como lá em 2009 nós derrotamos escola ativa porque essa formação de professores dentro do modelo hegemônico capitalista não interessa aos educadores do campo assim como também nós temos que exigir do estado que aconteça sim escola da terra em todos os municípios que os educadores tenham todo o suporte nas escolas do campo para fazer e acontecer com a escuta ativa com as comunidades a política de educação do campo em todos os territórios então esse é o maior desafio que defendemos hoje aqui muito obrigada Beatriz muito obrigado Leleco por chamar essa audiência pública e somos a luta sempre pela educação do campo no semiário norte mineiro e em Minas Gerais muito obrigada muito obrigado vereadora Jéssica Braga muito bem senhoras e senhores então teremos agora então a parte dos debatedores cinco minutos para cada fala nós vamos iniciar então com a Tainara Pereira Guedes da Universidade Federal de Viçosa Tainara você tem cinco minutos então para a sua exposição sua apresentação muito obrigado A minha escola do campo é cheia de novidades cheia de alegrias repleta de felicidades a minha escola do campo é aqui e não na cidade quando chego na escola sinto quente o coração ao ver o poder que tem a força da união ao lembrar que todo o trabalho do chão até o telhado foi feito em mutirão gosto de estudar aqui e junto brincar com saber nessa escola de amor é brincadeira aprender Lúcia Martins eu ia começar a minha fala cantando uma música mas daí Leleco já cantou então eu não vou fazer isso de novo mas eu queria só reafirmar aqui quando o Gilvan Santos diz assim que não vou sair do campo para poder ir para a escola educação do campo é direito e não esmola isso para mim é muito significativo porque eu sou militante do movimento sem terra nascida e criada e eu estudei todo o meu ensino fundamental em uma escola do campo e daí quando eu fui cursar o ensino médio eu precisei sair mas isso é muito importante para nós que moramos no campo essa coisa da gente ter que ir para a cidade para poder estudar isso é um crime muito grande então o movimento da educação do campo ele tem uma é muito significativo na minha vida porque foi através desse movimento que eu fui para lá na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu sou graduada um beijo para minhas professoras queridíssimas que estão aqui então quando a professora não me lembro o nome mas quando ela falou aqui que a gente não quer inventar a roda é isso mesmo porque a gente já tem aqui as nossas diretrizes a gente só quer que o que está escrito aqui seja cumprido são duas aqui e nem está difícil de entender gente é fácil de ler é só ler aqui que já vai saber tudo o que nós queremos nós queremos educação do campo gratuita de qualidade que respeite as nossas diversidades que respeite a nossa cultura cultura quilombola camponesa cultura indígena a gente só quer isso não é muito difícil não está fácil então é pouca coisa e daí eu não vou ficar repetindo muito porque eu fui muito contemplada com as falas anteriores inclusive das mesas de manhã mas quando o professor traz aqui ele provoca aqui o que a gente quer que a gente quer bolsa permanência a gente quer auxílio alimentação a gente quer auxílio transporte hospedagem e aí eu gostaria de acrescentar que a gente também quer que as mães estudantes sejam contempladas com isso meu trabalho de conclusão de curso ele foi sobre isso para dizer assim como que é difícil uma mãe estudante permanecer numa escola que não tem uma universidade que não tem cirano infantil que não tem um auxílio creche e Emiliana minha orientadora acompanhou isso assim como é que foi difícil eu dar conta de escrever meu TCC porque eu estava muito ocupada sendo mãe então eu acho que isso é uma coisa que eu não podia deixar de falar e aí já para ir encerrando eu gostaria de afirmar aqui também que a gente precisa avançar muito nessa questão de superar a lógica empresarial da educação educação é um direito nosso e a gente não quer que isso vire uma mercadoria assim como a gente também não quer que a água vire mercadoria energia vire mercadoria a gente quer que esse direito que é assegurado pela constituição federal que eles sejam garantidos porque é direito mesmo não tem como negar então educação é direito não é mercadoria nós vamos dizer não a privatização e daí quando a gente nós do setor de educação do MST a gente já emendou mais um pedacinho naquele grito quando a gente diz educação do campo é um direito nosso e o dever do estado a gente diz agora que é também um compromisso da comunidade e eu queria deixar registrado aqui principalmente para o governo do estado que não adianta tentar e nem achar que vão fazer o que quiser da nossa educação e que a gente vai ficar de braço cruzado não nós não vamos a partir do momento que a gente assume a educação como um compromisso nosso nós vamos lutar para que ela seja pública de qualidade e que respeite as nossas diversidades e reconheça também as nossas potencialidades obrigada obrigado a Tainara Pereira Guedes teremos agora a participação da Roseli Carlos Augusto da Pastoral da Terra de Minas Gerais Roseli boa tarde boa tarde a todas está ok estamos te ouvindo boa tarde seja bem vindo boa tarde eu também vou vou só registrar que estamos todos muito grátis todos muito emocionados e apaixonados pela luta pela educação do campo para ganhar mais tempo nos cinco minutinhos então eu sou da Comissão Pastoral da Terra eu estou muito honrada de estar aqui na mesa com os colegas que vem construindo a rede de educação do campo no estado de Minas Gerais se a gente observar nós quase só falamos de demandas e isso e o tema é demandas e o marco legal da educação do campo em vista de se avançar e em vista de ter uma regulamentação uma lei que regulamenta as nossas diretrizes as diretrizes dizem muito do conceito e diz do que queremos qual escola queremos mas precisamos que isso se concretize isso efetivamente chegue no campo e constitua um sistema de educação do campo não o sistema rural que era muito mais precarizado mas nós queremos um sistema de educação do campo isso gente é uma dívida de mais de 100 anos 150 anos o sistema de educação no Brasil começou a ser constituído no final na virada do século XIX para o século XX com a república e até hoje nós não temos um sistema de educação do campo só em 1988 e depois da LDB com a Constituição Federal e depois com a LDB em 1996 é que a gente vai falar de uma educação diferenciada e até hoje nós não conquistamos de fato não conquistamos porque nós falamos aqui de faltas básicas falta de água na escola falta de alimentação na escola falta de do mínimo de materialidade na escola de equipamentos na escola de escola que não chova dentro então nós não estamos falando de um sistema de qualidade não estamos falando de um sistema de educação isso vai avançar só na década de 90 depois da Constituição com o avanço também da luta pela terra e pela reforma agrária por isso nós as companheiras que me antecederam aqui falaram que não dá para a gente falar de constituição de um sistema de educação do campo sem falar da luta pela terra não existe escola no campo sem terra e ao falar de terra eu estou falando dos rios porque nossos endereços de quem mora na terra no campo ainda é o endereço muitas vezes o endereço do rio do córrego nós não conseguimos falar de escola do campo sem falar do bioma por isso é muito importante o sistema a articulação que existe no semiárido a Jéssica já tocou várias vezes porque é ali que se dá a identidade dos sujeitos do campo é nessa relação intrínseca com o ecossistema local por isso se fala por exemplo de um assentamento em Riacho dos Machados construiu um projeto e uma escola geraizeira porque eles são dos gerais do semiárido e do cerrado no norte de Minas em Riacho dos Machados não dá para falar de uma escola do campo sem falar que eu sou veredeiro que eu sou ribeirinho que sou assentado não dá para falar então não tem escola do campo sem se falar do bioma onde se está na zona da mata não se fala também dos sujeitos da comunidade sem falar da mata atlântica das comunidades geraizeiras das comunidades de agricultura familiar que ainda existem em cada serra das serras lá do brigadeiro das serras da zona da mata e da mata atlântica então eu fico pensando eu queria ainda voltar em 2010 fiquei pensando nisso aqui o tempo que eu estava ouvindo as mesas em 2010 o Lula virou terminou o mandato dele com o decreto para se construir o plano nacional de educação do campo em 2010 naquele momento as estatísticas as avaliações mostravam que no andar nós tínhamos conquistado muita coisa desde 88 e desde os encontros nacionais e os seminários de educação do campo se compronera e tal mas os especialistas diziam que nós estávamos 30 anos se andasse naquele ritmo dos governos do Lula a gente ainda ia gastar pelo menos 30 anos para igualar os índices de elevação de escolaridade de materialidade da escola do campo com a escola urbana e de lá para cá gente o que que se construiu na verdade houve um retrocesso de mais de 4 anos porque a Dilma saiu com um golpe em 2016 né então nós só retrocedemos então mais quantos séculos nós vamos precisar porque nós já temos mais de um século que sem construir né um sistema de educação do campo nós não estamos falando de uma escolinha como foi lá no início do século 19 século 20 que a gente construía a comunidade construía escola punha o professor e bancava a escola não era isso e ficou aquela imagem da escolinha do campo nós não queremos isso nós queremos escolas no campo né e aí eu fico pensando se nós estamos falando de uma política afirmativa porque para uma escola diferenciada uma educação diferenciada não uma política afirmativa de cotas mas uma política afirmativa na comissão permanente da educação do campo no estado a gente já falou muitas vezes disso para transformar a diretriz estaduais que nós temos uma diretriz estadual que aliás não foi aprovado no conselho estadual da educação aqui no estado e para a gente criar uma lei nós precisamos fazer uma indução com o financeiro com o diferencial financeiro que está previsto na Fundeb para um aluno do campo mas isso não se faz precisa ter uma indução não é só não é só financeira mas de valorização e para que as escolas é lá na nos municípios se declare escolas do campo porque muitas se negam porque elas se sentem diminuídas assim como é o aluno que vai para a escola da cidade e se sente diminuído e não valorizado os sonhos dele não é valorizado o que é dito para ele que ele tem pé vermelho pé sujo mão suja não é mesmo cadê os sonhos dele como que ele vai criar projetos de vida ou adolescente que vai para a cidade e ouve isso na sua sala de aula não é disso que nós estamos querendo nós queremos uma política afirmativa que constitua um sistema de educação e isso se pressupõe ter dados sobre as escolas quantas escolas aonde elas estão estrada para se chegar nessa escola concurso público não é eu estou correndo gente porque vocês sabem que é muita coisa e já se falou de todas essas demandas a questão do fechamento da escola é realmente um crime um crime inconcebível é perverso porque ele ele não é perverso só com as crianças não que substitui a escola por um ônibus porque se ele fica o adolescente fica de manhã até de tarde porque o ônibus só volta à tarde além dele enfrentar os acidentes no transporte não é é um crime com as crianças mas também é um crime com os idosos porque mata o suporte da sua memória é aquela escola que ele passa ali e vê ali eu estudei ou não estudei mas meus filhos estudaram então mata tanto sonhos das crianças quanto dos idosos por que que essa escola só tem três escolas divino eu conversei outro dia com a zona da mata divino nos últimos anos fechou 19 escolas em coronel murta mais outra dezena valadares que a Isabel mostrou aqui fechou mais de 20 escolas na década passada não é então é essa a escola não só fecha embora tenha uma diretriz que restringe isso mas nós precisamos de lei que diz que não vai fechar a escola por que que ela não pode ser transformada em multisseriada com não está lá de primeira a terceira terceira ou quarta série para depois passar para uma escola de ensino fundamental dois ela pode ter ter ensino fundamental dois ela pode ser uma série uma escola de multissérie porque nós não somos contra a multissérie não é nós não queremos é o que acontece na escola eu vi muito lá em Salinas era uma sala de multisseriada a professora passava tudo no quadro saia da sala para as crianças poderem entrar e ir até o quadro porque a sala não cabia ela e as crianças isso não isso não é multissérie multissérie é dar condições de as crianças produzirem conhecimento na troca e na diversidade é ter instrumentos de trabalho é ter laboratório é poder pesquisar no seu ambiente natural então e o fechamento da escola pode a escola pode ter projetos culturais a escola pode ter EJA para aqueles alunos que muitas vezes deixam a escola depois da quinta série da quarta série porque ele não quer ir para a cidade enfrentar 18 quilômetros 70 quilômetros 60 quilômetros para estudar então ele poderia estar lá pode ter projetos culturais da escola a escola pode ser um centro comunitário e a escola não fecha não está só fechando porque fechou a escola para nuclear que é outro crime porque lá ele não vai se sentir na sua identidade não vai ser valorizado fecha também porque na escolinha não tem água isso é fechar a escola é precarizar no dia nas chuvas o escolar não vai até lá isso é fechar a escola precariza tanto que desestimula as crianças aí na escola então só para falar mais uma coisinha posso um minuto já deu já deu né mas eu já falei que a escola não pode ser pensada fora do seu contexto de ecossistema e de bioma ela não pode ser pensada né porque é ali que se constrói esses sujeitos do campo é ali que se constitui esse sujeito no seu modo de viver e no seu modo de trabalhar não é? não é? e a outra questão é a intersetorialidade que eu acho que algumas pessoas citaram aqui como falar de uma escola se não tem nem estrada como falar de uma escola se não chega água não é? como falar de uma escola que não tem não está articulada com a política agrícola do município e com a política de meio ambiente como? como construir uma escola assim isolada? se tem 10 alunos tem 10 alunos põe uma professora daquela comunidade ali e transforma aquela escola no centro comunitário e educacional da comunidade não é fechar a escola realmente é muito mais caro fechar a escola porque não é só financeiramente que tem danos é também porque destrói aquela comunidade destrói os sonhos daqueles jovens daquelas crianças então é isso a gente agradece muito obrigado Roseli bom e agora vamos ouvir a aluna Vitória aparecida da Silva Evangelista da escola família agrícola de Araponga boa tarde Vitória boa tarde boa tarde todo mundo aumenta um pouquinho o volume do microfone dela por gentileza Oi Vitória boa tarde boa tarde a todo mundo a todos e todas ao pessoal da mesa agradecer primeiramente a Beatriz pelo convite de me trazer aqui pelo convite para estar aqui falando sobre as EFAs e as EFAs elas estão vinculadas a movimentos sociais elas estão ali muito próximas de movimentos do sem campo do sem terra desculpa movimentos de agroecologia de cultura e eu aqui como estudante venho como movimento estudantil também que nós estudantes também temos um papel fundamental na formação das EFAs e temos que ser estudantes atuantes também no movimento falar sobre a luta da educação no campo para mim é uma honra estar falando sobre isso e como estudante eu venho falar aqui fazer uma denúncia as estruturas das escolas meio que pedir o poder público para poder estar trazendo recursos para melhorar a infraestrutura das escolas e também falar sobre a invisibilidade das EFAs porque a gente ainda como EFAs sofre muito preconceito na verdade a educação no campo no geral já sofre preconceito e acho que a educação precisa ser acessível a todo mundo aos estudantes do campo estudantes da cidade estudantes da cidade que vão para o campo também estudar e as EFAs trazem para a gente a formação humana uma formação integral ela não é apenas uma formação pessoal da gente de concluir isso no médio ela é a formação profissional ética e humana também deixa eu falar mais um ponto aqui citar uma coisa que o Idalino falou que eu anotei aqui sobre problemas na infraestrutura e muitas vezes para a gente conseguir recursos para as EFAs precisa estar trazendo mais alunos para dentro das escolas e como que vai trazer aluno para dentro da escola se não tem uma estrutura que suporta essa capacidade de pessoas será que é mais quantidade ou qualidade será que a gente preza mais por muitas pessoas dentro da escola ou mais pela qualidade e focar em cada um daqueles alunos que estão ali por algum objetivo procurando algum objetivo e também falar que a pedagogia da alternância ela é tipo assim a educação em Minas Gerais no estado ela está decadente a gente vê a gente sabe disso a gente acompanha os noticiários e as EFAs elas lutam contra isso a educação passando por aqui e a EFA correndo contra ela para poder ser uma educação de qualidade de verdade e aí elas focam em acolher os alunos uma pedagogia humana e acho que a essência das EFAs é essa que eu como aluna sou a prova que isso funciona que nós nos sentimos mais ouvidos acolhidos somos ensinados a nos impor somos ensinados a ter autonomia sermos articulados e agradecer também principalmente aos monitores que tem um poder assim tem uma é fundamental na vida de nós que somos alunos porque acho que essa relação de professor e aluno ela é a essência das escolas família essa relação de proximidade mesmo de ser uma família de verdade porque a EFA é a casa da gente a gente está ali nos 15 dias e ali a gente interage como os irmãos pais e mães ali nos ensinando então eu acho isso fundamental para a nossa formação e por isso também está recorrendo ao poder público para tirar os projetos dos papéis porque não adianta ter vários projetos escritos e não ter nenhum colocado em prática por falta de recurso eu acho que isso é assim essencial trazer recursos para as EFAs e para poder estar trazendo para a gente uma boa educação e repassar para as pessoas para os próximos estudantes que não tiveram a oportunidade como eu assim de ter o que a gente quer que as EFAs tenham um futuro e acho que é isso obrigada muito obrigado Vitória Aparecida da Silva Evangelista nossa última debatedora portanto eu passo a palavra nesse momento para a deputada Beatriz Serqueira pessoal nós temos agora algumas pessoas inscritas então que eu quero convidar para fazer uso da palavra mantendo aqui a nossa mesa eu quero convidar a professora e monitora da escola família agrícola Tabocal Euciane de Jesus cadê Euciane por favor Euciane venha cá depois nós vamos ouvir a professora Gina A gente pode combinar aí dois a três minutinhos Euciane está chegando o microfone está aqui pode fazer uso aí exatamente Oi tem dois minutinhos para o seu questionamento obrigado Boa tarde Boa tarde a todos e todas eu queria estar de frente ali eu vou ficar de lado para eu ver meu povo Oi povo da escola família agrícola Tabocal pessoal pensando no dia de hoje pensando no dia de hoje Jéssica Braga minha conterrânea eu sou Euciane Jatobá sou professora e monitora na escola família agrícola Tabocal do Vale de São Francisco e pensando em todos esses debates que teve aqui que super me representa e a convite da professora e diretora da escola família eu fiz uma poesia para esse momento que fala mais ou menos assim na escola do campo um cenário se desenha no chão de terras férteis em comunidades e cidades a representar os adolescentes e jovens chegam com fome de conhecimento mas para isso precisa se alimentar e a escola é um farol que a educação promete mas a falta de políticas públicas deixa tudo incompleto a lavoura é o berço do sustento e da vida mas nas salas de aula a história é esquecida a merenda é escasso o cardápio mal traçado a fome é uma barreira para um futuro almejado nas mãos dos governantes a responsabilidade de garantir na escola que haja diversidade de alimentos saudáveis de qualidade e de sabor para que nossos jovens e crianças aprendam com força e também com amor a agricultura é a chave é o alimento da nação e a escola do campo é o centro de educação essa precisa de políticas públicas que atendam as suas demandas para que a comida seja em suas vidas a esperança é hora de mudar é hora de agir pensar em políticas públicas e nisso investir na alimentação dos jovens e crianças do campo para que cresça também com força e encanto esse cordel aqui que eu estou lendo que ele possa servir de voz e também de alerta para além disso também um chamado para que as escolas do campo sejam a partir de hoje bem cuidadas com políticas de alimentação justas e concreta para que os estudantes rurais tenham vida e tenham vidas repletas nós das escolas famílias agrícolas viemos a público fazer um apelo sincero apelo sincero e justo e não oculto somos jovens do campo unidos a terra e a lida e clamando por apoio pois a nossa causa querida as erfas tem um potencial gigante para um Brasil rural e prósperos acreditamos no campo na agricultura familiar e na agricultura sustentável e com apoio que hoje é que viemos pedir sabemos que podemos prosseguir quem somos povo o que queremos educação do campo juventude que ousa lutar pátria livre venceremos pátria livre venceremos pátria livre venceremos nós é que te agradecemos convidar a professora Gina também para fazer uso da palavra depois da Gina a Raíssa gente vocês podem utilizar qualquer um dos dois microfones ou aqui também pode vir aqui em cima também se quiser por favor Gina depois da Raíssa a Raíssa pode gente Boa tarde a todes todas e todos como professora eu estou usando aqui para não ficar de costas para a sala de aula cumprimento na pessoa de Zé Teixeira agricultor assentado na fazenda surpresa em Medina a honra de ter seu neto como coordenador da EFA a bom tempo e tantos outros e tantos outros José Marias que quebraram o ciclo da falta de oportunidade e da violência e seus filhos estão tendo a oportunidade de estarem hoje na Assembleia Legislativa é raro isso eu sei como educadora então obrigada Beatriz Serqueira obrigada Leleco obrigada a comissão obrigada além de Denise Romano dois nomes Matheus Rodarte Feliciana Saldanha que não estão aqui mas que moveram muito para que estivéssemos aqui hoje parabéns às EFAs que quando nós perguntávamos assim quantas pessoas virão dá para levar um ônibus então a disposição de quebrar a falta de fala das EFAs com a grande maioria de seus alunos negros e nós sabemos o que que é isso o Jequitinhonha tem sete EFAs de 22 EFAs no estado de Minas Gerais portanto hoje aqui nessa assembleia nós estamos quebrando parâmetros e por isso nós sabemos porque o secretário de educação não está aqui esse governo não gostaria que as EFAs estivessem aqui e eles deram recado não vindo mas eu ouço dizer as palavras de dona Lindu temem tem que teimar alunos da EFA nós da educação temos que teimar e deixo para o companheiro que quebrou que falou que não houve oração essa é a oração mais bonita que nós estamos fazendo obrigada obrigada Gina quero convidar agora a Raissa Raissa Ferreira depois a Raissa Martinha boa tarde a todos e todas me chamo Raissa Ferreira Rodrigues sou estudante da escola família agrícola tabocal de São Francisco estou no segundo ano do ensino médio e curso também o técnico em agropecuária estou aqui para ler um texto do meu amigo e colega José Roberto Rodrigues da Silva porque uma escola de tamanha grandeza que é essencial tanto como as outras estaduais municipais precisam mendigar e se manifestar por uma coisa essencial que é a alimentação e ter os mesmos direitos de todos os cidadãos que é o direito de ter acesso a uma educação de qualidade a uma educação de qualidade acessível uma educação já que somos apenas estudantes e professores que estão aqui por um motivo simples defendermos e lutarmos por um direito nosso a educação do campo e aqui quero deixar meu recado como estudante de EFA a educação é um ato de amor por isso um ato de coragem não pode temer o debate a análise da realidade não pode fugir a discussão criadora sobre pena de ser uma farsa e heróis de verdade não vestem capas eles ensinam defendem consolam e ajudam sem medir esforços e eu estou aqui hoje representando todos os alunos da escola família agrícola tabucal de São Francisco e não somente eles e sim todos os estudantes de escolas famílias agrícolas de Minas Gerais e de todo o Brasil querem ter seus direitos atendidos e se orgulharem de saber que são alunos de escolas famílias agrícolas obrigado pela oportunidade e eu dedico esse texto ao escritor dele José Roberto como eu disse no início e deixo aqui minha opinião porque educação é o direito de todos e ter alimentação também é então a gente não devia estar aqui debatendo e lutando por uma coisa que o governo deveria dar porque é uma obrigação deles então quero agradecer a presença de todos nós é que te agradecemos quero convidar a Martinha Jorge Moreira depois a Martinha o Rafael Toledo boa tarde boa tarde boa tarde gente boa tarde boa tarde Gilmar e a turma que está lá fora é falar depois dessa juventude é muito difícil né não é fácil mas primeiro eu queria agradecer o Leleco a Bia pela oportunidade desse debate público importante aqui na Assembleia Legislativa né e em nome da nossa companheira Roseli é cumprimentar a toda a mesa né e companheira aí de luta de anos e anos e anos né a gente não pode falar muito não porque senão vai falar que a gente está velha né Roseli mas somos jovens na caminhada é gente eu sou assentada no assentamento Aziel em Valadares venho de uma comunidade de agricultura familiar camponesa do município de Valadares que fica a 50 quilômetros da cidade é de muito difícil acesso à educação quando eu fiz a quarta série primária foi o primeiro ano que teve quarta série na nossa escola lá da nossa comunidade depois a gente tinha que andar 10 quilômetros para poder chegar até a escola mais próxima que é do município de São Geral da Piedade para poder continuar a estudar tentei fazer isso não aguentei fiquei parada vários anos depois de muitos anos consegui quando eu comecei atuar no sindicato dos trabalhadores orais de Valadares retomar meus estudos terminei o ensino médio e depois de vários anos através da luta consegui ingressar na faculdade sou da primeira turma de pedagogia da terra da UFMG com muita alegria fruto de muita luta da parceria do MST e os outros movimentos do campo com a universidade o INCRA e o MDA depois eu consegui fazer especialização em educação do campo também na mesma perspectiva da parceria com a universidade e atualmente eu tive a alegria de ser contemplada no curso técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia também de uma parceria do MST com o Instituto Federal Sul de Minas o campus de Machado estamos terminando o curso agora em janeiro em fevereiro é nossa formatura formaremos 40 jovens do Vale do Rio Doce eu me incluo na juventude como técnicos e técnicas agropecuárias com ênfase em agroecologia eu disse tudo isso para dizer do espaço que eu venho e da luta que a gente tem para poder conseguir estudar e é o que a companheira que me antecedeu aqui disse não deveríamos estar aqui para poder cobrar o básico a gente comemora muita conquista porque a gente já lutou muito e já conquistou muita coisa a duras penas mas a gente não deveria estar aqui para poder cobrar o básico mas a gente precisa estar aqui de cabeça erguida de pés no chão para poder continuar a nossa caminhada e não deixar retroceder nesse sentido eu queria trazer aqui uma 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 reflexão com relação ao projeto de lei Leleco e Bia no que diz respeito ao conjunto do debate da educação do campo é estou muito feliz do projeto de lei trazer as efas como parte da educação pública como ser parte da educação pública é mais que justo mas acho que o projeto de lei precisa contemplar o conjunto do debate da educação do campo a diversidade da educação do campo nossas escolas do campo sofrem demais com relação a questão da gestão a gestão das nossas escolas é uma coisa de louco é muito ingestada coisa que as efas não sofrem eu acredito né porque tem autonomia na gestão e as outras escolas não tem é muito ingestado o sistema de gestão educacional do nosso estado de Minas Gerais ele é extremamente ingestado a nossa escola do assentamento Aziel é uma escola estadual vai do primeiro ao sexto ano começou o sexto ano esse ano esse ano fez 16 anos que a gente realiza o chá com poesia é a coisa mais linda que a nossa escola constrói no entanto para a gente poder fazer isso que extrapola o limite do sistema de gestão a gente rebola para poder conseguir realizar o chá com poesia até hoje são 16 anos então estou trazendo esse exemplo como um exemplo para ter noção da dificuldade que é então queria nesse sentido pedir que seja considerado toda essa diversidade e considerando a dificuldade da gestão das nossas escolas do campo é isso um abraço muito obrigada eu vou chamar agora o Rafael que é professor e da direção estadual do Sindhute na sequência o Gilmar boa tarde a todos eu sou professor em governador Valadares eu estou aqui para primeiro parabenizar por essa essa reunião de tanta gente de tanta diversidade de tanta beleza mas também quero deixar aqui algumas considerações sobre as questões lá da nossa região do Vale do Rio Doce a superintendência regional de governador Valadares ela atende no momento 131 escolas em 40 municípios a maioria dos municípios tem uma escola estadual mas a gente tem muitas dificuldades e uma delas que surgiu agora em setembro é que a escola estadual Vicente José Soares que fica no distrito de Santo Antônio do Pontal ela tem dois anexos um na comunidade dos Bernardos e outro na comunidade de Breja Albinha esses dois anexos funcionam a noite com ensino médio e as escolas as comunidades foram informadas agora em setembro que esses dois locais de estudo seriam fechados e os alunos seriam transferidos para estudarem em Santo Antônio do Pontal que fica a mais ou menos 20, 25 quilômetros do local onde essas pessoas estudam ou moram então assim é aquela situação que foi colocada aqui diversas vezes da falta de respeito com o local com todas as questões que vocês levantaram aqui ao longo do dia que a gente não vai ficar repetindo então nós fizemos lá a convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais uma reunião com as duas comunidades uma de cada vez e as comunidades então rejeitaram completamente essas propostas de envio dos alunos para estudar lá no distrito preferem continuar nas comunidades mais próximas e até o momento a gente não tem uma posição oficial da Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares em relação a essa questão e há poucos momentos eu tive aqui onde estava sentado a ligação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais se posicionando pedindo apoio então a gente sabe que a secretaria está ouvindo a nossa reunião aqui e pedi a secretaria para se posicionar oficialmente sobre essa questão mantendo o ensino médio lá nessas duas comunidades porque é uma conquista de vários anos e que não pode retroceder e aproveitar também o espaço para denunciar uma situação na escola estadual João Wesley lá em Governador Valadares na cidade mesmo nós tivemos lá o fechamento de quatro turmas recentemente na escola dois de terceiro ano de ensino médio e um nono ano mas o mais complicado é que fecharam o primeiro período do turno noturno dia 2 de outubro para a modalidade EJA e até hoje a gente não conseguiu fazer uma reunião com a superintendência para resolver essa questão e os alunos estão lá sem aulas e sem atendimento escolar simplesmente porque no dia 2 de outubro foi fechada uma turma de EJA que se alega não ter número suficiente de alunos o que é número suficiente de alunos fica difícil porque se tem aluno tem que ter educação é uma situação básica que vocês todos aqui fizeram e deram aula sobre isso quero agradecer muito e parabenizar pelo belíssimo movimento em especial agradecer o nosso sindicato por essa força que deu para que essas comunidades todas pudessem estar aqui e nos dar essa aula de cidadania que vocês estão fazendo hoje muito obrigado um abraço obrigada Rafael vou passar agora para o Gilmar de Souza o Gilmar que é diretor da escola familiar agrícola Paulo Freire em Acaiaca pessoal a gente recebeu as inscrições nós não vamos receber novas inscrições para dar tempo de todo mundo falar a gente vai ter uma última mesa que é a entrega do documento para a gente tentar cumprir o prazo combinado com vocês está bem? então é o Gilmar depois o Gilmar é o Zaquiel cadê a Zefa e os parceiros aqui de dentro? e cadê a Zefa e os parceiros lá de fora? vocês sabem o que é que eles gritam mais? já lancharam gente a gente agradece aqui pela oportunidade e eu acho que é importante assim somar nos diálogos que está tendo aqui a gente pegar assim nos últimos anos quantos anos tem que não cria mais uma EFA em Minas? por que isso? por que a gente estava numa sequência de criação de EFAs em Minas Gerais e no Brasil e para a última acho que tem uns seis a sete anos compreende isso aí tem um monte de gente que diz que não gosta de política isso é política fizeram alguma coisa para impedir o crescimento das escolas família agrícola no Brasil depois quando a gente estava discutindo a criação da EFA Paulo Freire em Acaca não esqueço disso que vereador de um lado e do outro opinando e aí um deu um muro na mesa e falou gente esse povo está criando querendo criar escola não é penitenciária nós temos que votar de olho fechado governo do estado gestores que tem um movimento como esse querendo oferecer educação de qualidade para o campo fazendo o papel do estado o estado devia apoiar de olho fechado gente de olho fechado esse monte de gente trabalhando tentando buscar agora eu quero ver se inverter os lados colocar as pessoas que estão na gestão pública para ser diretor de uma escola que não tem recurso garantido para alimentação eu queria ver essas pessoas ir para lá sabe eu queria ver vocês ir para lá é só isso muito obrigado mas aí eu quero reforçar uma outra coisa também é foi só para dividir o tempo porque falta 80 segundos ainda eu não sou bom de matemática não mas aí não é mas aí dentro desse compromisso das EFA gente nós estamos com uma baita bandeira só a EFA Paulo Freire hoje a gente atua com mais de 30 comunidades tradicionais ajudando a buscar o seu ato reconhecimento seja como Ribeirinha seja como Quilombola falta gente o estado não dá conta não tem ninguém do estado fazendo isso por onde eu trilho por onde a gente trilha então nós estamos muito animados João a oferecer isso nós temos condição temos gente animada com conhecimento que está lá na base porque a nossa educação ela é contextualizada aquele contexto que reconhece a territorialidade daqueles territórios das bacias geográficas que a gente pega como referência então nós temos uma grande oferta ao estado mineiro brasileiro aos municípios que ajudar nessas organizações e que o estado não dá conta e aí é um absurdo estarmos aqui agora no fim de um ano letivo lutar por uma legislação que garante merenda escolar muito obrigado Timar nós que agradecemos vou convidar agora o Zaquiel que é estudante de educação do campo da Universidade Federal de Vistosa na sequência José Carlos da EFA Malacaxeta Boa tarde a todos e a todas primeiramente dizer que é uma satisfação estar aqui nessa audiência pública de grande relevância para nós juventude e para todos que estão aqui participando eu sou Zaquiel da Silva Santos sou quilombola da comunidade Burixi do Meio no município de São Francisco ali no norte de Minas eu faço curso de licenciatura e educação do campo na UFV na Universidade Federal de Vistosa antes de falar minha fala eu gostaria de ler um poema que fala um pouco de como que a luta no quilombo e como que a história nossa foi construída e como que ela foi desconstruída também por aqueles que chegaram aqui e distorceram muitas coisas sobre as nossas origens e muita coisa sobre a nossa realidade aquilo que a gente vive o que ele chama de bio sinônimo de vida chamo de bio apropriação métricas que limitam os nossos saberes chamo isso de bio chamo isso de bio construção minha casa de enchimento pau de mato e torrão eu chamo isso de bio expropriação invadiram nossas terras cortaram mataram nossos corpos pintaram de sangue esse chão pilastra dessa globalização adentraram adentrar adestraram nossos saberes dizimaram as nações construíram senzalas e porões ainda definiram os nativos daqui pelo nome de índio infernos correntes e cativos sequestraram nossos guardiões quiseram definir quilombo como sendo apenas terreiro que possui carroças e pilões corpos negros foram amarrados nos morões através desse poema eu gostaria de falar que a luta da educação do campo e a luta da educação quilombola ela enfrenta vários desafios e ela passa por nós reconhecermos a nossa identidade e do lugar que eu parto eu tive que assumir a minha identidade eu sou um jovem que eu fui alfabetizado com 13 anos e aí toda vez que eu vou falar eu não consigo deixar que a minha história ela passe despercebida nesse processo porque isso não é só a minha história é a história de muitos outros também que por negligência do governo muitas vezes de dar acesso a uma educação de dar acesso a saúde muitos jovens negros deixam de acessar a escola o ensino no tempo hábil no tempo certo mas esse atraso que eu tive na educação não privou de que eu pudesse chegar numa universidade e aí quando eu chego numa universidade que tem um curso como a licenciatura de educação do campo que propõe trazer diversidade trazer pessoas do campo trazer quilombolas trazer indígenas trazer povos iraizeiros povos de comunidades tradicionais para que esses possam também acessar o saber dito como científico foi também um desafio porque eu sou uma pessoa da interculturalidade eu sou uma pessoa da diversidade de saberes da ecologia de saberes e aí é a partir disso que eu começo também a trazer essas questões para dentro da universidade e é muito satisfatório também ver que tem pessoas aqui hoje nessa casa preocupada com essas comunidades como a nossa deputada Beatriz Serqueira os nossos deputados que passaram aqui também mais cedo o nosso Leleco Pimentel a Tainara também que é do movimento MST e que é uma menina potente e que faz parte também fez parte do Licena que é o curso de licenciatura em educação do campo em Viçosa e eu também trago aqui algumas questões a gente enfrenta algumas dificuldades de se pensar por mais que nós temos a potência que é o curso de licenciatura em educação do campo a gente sofreu muito com a questão da evasão e isso não deve passar despercebido por que esses jovens eles entram no curso e muitas vezes elevadem é a gente pensar também não só na educação do campo mas nos outros cursos é a questão da permanência porque hoje em dia a gente tem o Enem que é um caminho que a gente acessa a universidade mas para além do acesso é preciso que a gente pense na permanência porque a gente enfrenta muita dificuldade a gente enfrenta muitos desafios seja ela pelas faltas de política de garantia seja ela pela estrutura racista que o país tem na sua base de construção seja ela também pelas questões socioeconômicas seja ela pelas questões também da própria ligação que a gente tem com a comunidade e a gente sai de muito longe e vai para a universidade que a gente uma vez não conhece ninguém e a gente tem que adaptar então é tudo isso que eu trago aqui hoje para a gente pensar e que a gente possa construir um modelo de educação e eu fico muito satisfeito que tem gente que é preocupada em construir um modelo de educação pensando nessas questões então eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos e dizer o seguinte a gente vai conseguir construir um país que a educação seja potente através da valorização e da estruturação de educação do campo que seja construída com esses pilares da sociedade que são os povos tradicionais os seus saberes agroecologia os povos quilombolas e os saberes não tem como a gente trazer também os jovens da comunidade para dentro da universidade e desassociar ele dos saberes que ele tem a base de saberes que nós trazemos de nossa comunidade aquilo que a gente aprendeu com os nossos ancestrais com os nossos mais velhos então é tudo isso que nós devemos e isso passa pela também estruturação da educação escolar quilombola porque é um modelo que a gente sonha muito mas carece de uma efetividade realmente nas escolas a gente tem escolas públicas do campo quilombola que ainda enfrentam dificuldade até mesmo por entender quais são as propostas da própria lei da educação escolar quilombola então falta formação de educadores para a educação do campo na escola do campo falta formação de professores para trabalhar com a educação escolar quilombola e esses professores muitas vezes eles tendem a reproduzir um pouco do que eu li no poema que é essa desconstrução da nossa realidade essa desconstrução daquilo que a gente realmente é da nossa cultura da nossa identidade então a minha fala é que a gente possa construir passando pela educação do campo pela educação intercultural que é um dos campos meus de pesquisa quando eu chego na universidade para tentar trazer isso eu vou para o campo da interculturalidade que aí eu consegui abranger várias culturas vários saberes trazer os saberes dos meus mestres das minhas mais velhas das anciãs das artesãs de minha comunidade para dentro da universidade então isso é muito potente para cada um de nós que estamos aqui hoje para as escolas famílias agrícolas que nós temos uma ali no nosso município na época tabocal que tem um trabalho de muita excelência mas também que passa por muitas dificuldades também pelo contexto político que a gente vive pelo contexto educacional do país então é um trabalho que a gente deve valorizar a minha escola a escola estadual da Fazenda Passagem Funda que é uma escola que tem sua potência para trabalhar com os saberes as danças o artesanato mas que enfrenta muitas entraves então é isso que eu gostaria de deixar aqui para a gente fortalecer cada vez mais essas bases que realmente constroem essa mudança realmente constroem e estão preocupados com essa proposta da educação que estão preocupados que a juventude ela possa acessar e permanecer porque não basta a gente chegar lá e não ter estrutura nenhuma para que a gente possa permanecer e aí eu deixo aqui o meu agradecimento e dizer que estou muito feliz por ter participado desse dia aqui hoje a gente veio dessa comunidade que está um pouquinho distante daqui fiz a prova do concurso ontem minha primeira vez fazendo a prova do concurso de lá a gente já emendou hoje eu fui para cá e eu e minha colega para estar aqui nesse movimento da educação do campo que é tão importante e que faz parte da minha história e acredito que faz parte da história de cada um de vocês que estão aqui hoje construindo e elaborando esses projetos para cada um de nós e essas são minhas falas e muito obrigado Zaquiel eu quero te agradecer e quero também agradecer a camisa que você está usando eu me senti muito representada nela gratidão quero convidar o José Carlos da Escola Família Agrícola Malacacheta depois o Geraldo da Escola Família Agrícola Serra do Brigadeiro Boa tarde a todos e todas em primeiro lugar gostaria de pedir a presidente Beatriz Serqueira a liberdade de estar usando a tribuna da casa acho que aqui é a casa do povo onde que a gente deve reivindicar os nossos direitos e agradecer também agradecê-la pelo convite da audiência pública que foi feita às EFAS o Leleco também Pimentel guerreiro aí na defesa das EFAS e também não esquecer do Idalina aí representando a MEFA que é a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola em fim de agosto no fim de agosto tivemos a reunião com o secretário de educação lá na cidade administrativa do qual se ele tivesse assim dado respaldo do que ele prometeu eu prometo para vocês que ele estava no céu nesse momento colocou todos os diretores lá falou coisas e assim saiu todo mundo de boca aberta foi até uma questão lá mas será que ele vai cumprir isso tudo que ele está falando? Será que vai cumprir? E no fim ele colocou os diretores lá em cima voltou todo mundo animado e na outra semana ele tirou a escada e deixou todo mundo lá em cima aí como que faz? O Estado pela 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 lei do Fundeb é o 70% ele dá o dinheiro para comprar a panela mas a função do outro Estado também é dar o dinheiro para comprar a alimentação não adianta nada a gente comprar a panela sendo que não tem o dinheiro para comprar o arroz é uma coisa completamente diferente então nós temos é que solicitar do Estado esse apoio para que possa estar ajudando as escolas família agrícola em relação a questão da alimentação e como Gilmar falou que nós já estamos findando o ano letivo e será que o ano que vem vai ser a mesma coisa? Nós não deveríamos estar aqui para manifestar ou reivindicar esse direito se é direito do Estado dar uma educação de qualidade por que também não fornecer alimentação para nós saímos andamos 500 e tantos quilômetros não é justo a gente andar desse tanto e não chegar aqui e fazer o manifesto dessa forma que a gente está fazendo parabenizar todas as EFAs que vieram aqui para essa luta para essa dedicação e com certeza nós temos que vencer mais essa batalha infelizmente temos que reivindicar vir na Assembleia isso talvez não era função de gênero que a gente poderia estar lá nas nossas instituições desenvolvendo algumas funções principalmente em prol da agricultura familiar dos nossos jovens entendeu era isso que eu gostaria de deixar meu recado aqui muito obrigado nós que te agradecemos Zé Carlos eu quero chamar agora o Geraldo da EFA Serra Brigadeiro e depois nosso último inscrito gente para finalizar essa mesa é o Luiz Carlos Boa tarde a todas e todos sou agricultor familiar produtor de produtos orgânicos com a base do café tenho a oportunidade de morar em uma comunidade onde eu tive a oportunidade de criar uma EFA fui o presidente fundador de uma associação escola família agrícola Serra do Brigadeiro tinha oportunidade nessa escola criei judeus os primeiros estudantes a entrar na escola eles formaram os professores né e depois deu aula para mim nessa escola eu concluí o meu nono ano né porque na minha na minha quando eu era adolescente não tinha oportunidade de estudar criei uma escola estudei nela formei o nono ano estou muito feliz né agradeço aí a companheirada a MEFA né os nossos companheiros de luta Leleco Beatriz e outros deputados que nos apoiaram nossos projetos mas continuou preocupado lutando né e melhoria né do nosso meio que por falta de políticas públicas no nosso estado os nossos estudantes né conclui lá no caso o ensino médio na ZEFA e por não ter oportunidade às vezes não ter acesso à terra não ter um recurso público que ampara os nossos jovens lá na roça cabe às vezes é abrir uma loja né de agropecuária para vender veneno né que é triste isto ou trabalhar para empresas que estão matando as nossas terras né isso é preocupante então fica um recado para o nosso poder público né que não saiba as dificuldades que nós temos lá no campo né com a falta de recursos com a falta de reconhecimento né do poder que valoriza mais o trabalhador rural obrigado tá gente muito obrigada quero convidar agora o pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Sul de Minas e professor de agroecologia Luiz Carlos Olá pessoal boa tarde é uma alegria muito grande estar aqui vivendo esse momento tão tão bonito né eu sou Luizinho sou professor no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais e desde 2005 o Instituto Federal do Sul de Minas é uma instituição com campos alguns campi centenários né mas eu diria que no diálogo da educação do campo ele é o novato o irmão mais novo do de Minas Gerais e eu conto um pouco dessa história né e de como que isso aconteceu na instituição desde 2014 tivemos oportunidade de conhecer o João Beame numa palestra lá no campus Machado já citado aqui antes e desde então fomos abraçados pela MEFA e pelas EFAs mineiras na construção da educação do campo na construção de cursos né eu digo cursos porque o campus Machado atua num sentido o campus Confidentes atua em outro e também criando condições para que pudéssemos discutir dentro de uma instituição tradicional espaços para valorização da vida da agroecologia da construção de saberes e para que a gente pudesse avançar numa região também com poucos espaços de discussão de educação do campo nós falamos aqui das regiões do estado de minas que tem um número maior de EFAs né no sul de minas gerais nós temos a EFA de cruzilha aqui também representada hoje e desde então nós tivemos esse abraço da MEFA e o abraço dos deputados que aqui estão que puderam somar nessa força são duas linhas de ação uma linha mais voltada para o polo agroecológico onde a Beatriz Serqueira juntamente com o Rogério Correia tem atuado e a gente externa aqui nesse momento a nossa gratidão e também o deputado Padre João junto ao Campos Inconfidentes e o Leleco que tem acompanhado o nosso trabalho tive a oportunidade de coordenar um curso de licenciatura em educação do campo durante cinco anos no Campos Inconfidentes o curso Leca o irmão mais novo também né dos Lecampos mineiros e isso foi uma transformação muito grande na nossa instituição foi o espaço que nos mostrou que é possível construir uma educação com uma formação integral com a formação humanista é possível fazer com que aquela tríade que normalmente a gente vê escrito em diversos espaços de educação pública gratuita de qualidade é possível fazer com que ela se materialize é possível fazer com que a educação seja regada de cultura que ela seja regada de vida isso é muito bacana para todos nós então fiquei meditando ali por diversos momentos para poder decidir se subiria aqui ou não mas não contive né o desejo de dizer o quanto a EFA o quanto essa resiliência o quanto vocês foram importantes na transformação inicial da nossa instituição quero muito seguir junto o Instituto Federal é uma rede estamos presentes em diversos cantos de Minas Gerais mas uma rede onde o ensino agrícola ele a educação do campo ela se resume no ensino agrícola ela se resume numa formação superficial e nós carecemos muito de um aprofundamento para que realmente sejamos uma escola do povo já que lá o dinheiro também é público o dinheiro sai do bolso de cada um eu fico muito feliz gostaria de reiterar a gratidão por espaços como esse eu acho que é assim realmente que a gente vai construir uma educação de qualidade uma educação que os mineiros e mineiras merecem o tempo todo gratidão gratidão a nossa pela sua presença e participação conosco pessoal agora a gente vai fazer o último momento desse debate público então quero agradecer a todas as pessoas que compuseram conosco essa terceira mesa de debates gratidão vocês estão liberados eu quero convidar para essa quarta mesa que não estava na programação representando o secretário de estado da educação o secretário de relações institucionais Fernando vai compor a mesa conosco representando o secretário de estado da educação Igor Alvarenga e nós vamos convidar também o Luciano da escola família agrícola jacaré que é da de Itinga cadê o Luciano a Nilva da escola família agrícola Tabocal de São Francisco Rosânia da escola família agrícola Puris de Araponga Rogério que é da escola família agrícola Serra dos Aimorés e o Alex da escola família agrícola de Natalândia Pessoal nós vamos então agradecer todos que compuseram a mesa nós vamos passar para são cinco pessoas que aqui representam um conjunto das escolas família agrícola de Minas Gerais então nós vamos passar dois minutos para cada colega eu vou pedir dois minutos mesmo que a gente tenha um compromisso com o final desta audiência pelo retorno das pessoas que ainda passaram a noite inteira viajando ou parte dela viajando e para que a gente feche essa audiência com a casa cheia como foi durante todo o dia de hoje que foi um excepcional debate público esse debate público ele instrumentaliza a Assembleia Legislativa para muitas ações muitas ações você tem uma situação que ela é de reação imediata em função das dificuldades que as escolas família agrícola vivem a partir da ação ou da omissão do governo do estado então é uma ação uma reação que é imediata mas a gente também com esse debate público apontou ações que são de média e de longo prazo nós fizemos um debate estruturante da educação do campo aqui em Minas Gerais então esse debate vai balizar muita política no âmbito da Assembleia Legislativa e nós vamos torcer para que também oriente a política do governo do estado em relação à educação do campo nós acredito que saímos quando finalizar esse debate público mais fortalecidos com a nossa pauta eu começo então com o Luciano sim, pega aí boa tarde a todos e a todas boa tarde meu nome é Luciano sou lá da EFA Jacaré em município de Tinga quero cumprimentar todos os aqui presentes também agradecer pelo convite da gente fazer presente aqui trazer as nossas reivindicações agradecer os deputados que estão aí à frente dessa grande luta nos auxiliando correndo atrás desse objetivo que para nós é um ponto crucial nesse momento a gente vive em uma região que visivelmente agora não é mais aquele leque que dizia ser um vale da miséria por estar extraindo das nossas regiões o grande minério e mesmo assim nossas EFA ainda continua sendo esquecidas a gente está em busca de parcerias em lutas para a gente poder levantar essa causa que é a formação nas EFA então aqui para não estender eu só quero agradecer pela oportunidade e continuaremos na luta pelas EFA Muito obrigada Luciano agora nós vamos passar a palavra para a Nilva da EFA Tabocal Boa tarde a todos e todas eu quero aqui da mesma forma agradecer a todos pela oportunidade a deputada Beatriz Serqueira por ter estado aqui com a gente o Leleco por ter nos dado a oportunidade de ter entrado com esse pedido aqui para todos nós a todos os deputados parabenizar a todas as pessoas das EFA que estão aqui hoje reivindicando também os nossos direitos e quero dizer deputada que nós e deputados que nós das EFA é triste a gente ver os ônibus chegando no início de quinzena e de repente desce os meninos com um pacotinho de arroz de feijão na escola porque os pais não querem tirá-los da escola mas também eles não podem ficar lá sem comer então isso é triste a gente vê isso é Minas Gerais e a gente fala de muitas coisas de outras coisas de assuntos que acontecem em outros países inclusive mas a gente esquece que na nossa base no solo da nossa escola isso está acontecendo então nós pedimos encarecidamente ao senhor governador olhe para as EFA todos nós temos direitos também esses meninos precisam e querem ter uma formação profissional que fala a mesma linguagem deles eles também tem o direito e nós estamos aqui para dar esse suporte a gente pede para que façam isso libera o convênio para alimentação para todas as EFAs é isso obrigada obrigada agora nós vamos ouvir a Rosânia da EFA Puris lá de Araponga boa tarde boa tarde a todos e todas quero dizer que na função de agricultora familiar agroecológica e também coordenadora de uma instituição eu sei o que é ser agricultor e onde é o calo que dói mas a tristeza maior é saber que nós somos fruto de um processo de massacre dos puris da agricultura e que continua sendo feito da mesma forma o que eu gostaria de saber é o porquê disso porque se a agricultura e a educação são pilares fundamentais na construção desse país mais digno por que negar alimentação escolar por que negar uma educação de qualidade para aqueles que querem uma educação diferenciada nós também não somos cidadãos então eu acho que já passou da hora da gente poder ter isso de fato como direito não só escrito no papel mas que chegue de fato nas bases onde está a juventude que precisa dessa alimentação Rosânia muito obrigada eu passo agora para o Rogério da Escola Família Agrícola de Serra dos Namorenses Boa tarde novamente a gente fica feliz por ter feito aqui várias reivindicações e o governo está aqui presente para a gente tratar de igualdade então eu queria parabenizar essa resposta apesar de ter que chegar nesse ponto da gente ter que apelar aqui para os nossos direitos para chegar e dizer que tem muita coisa desse governo que é positiva na questão das EFAs a gente não está aqui só para dizer que não tem feito nada algumas coisas sim tem sido feita mas não tem sido suficiente e a gente está cansado de todo ano a gente ter a mesma ladainha para conseguir os recursos como se as EFAs fossem nossas e nós estamos prestando um trabalho muito digno para o Estado onde o Estado não tem condição de fazer o que a gente faz se o Estado for fazer ele não consegue fazer porque a estrutura do Estado é extremamente pesada e o que eu acho estranho muitas vezes subsecretário é que esse mesmo governo em alguns projetos dele ele fala da parceria público-privada e para que uma parceria público-privada que dá mais resultado em Minas Gerais do que as EFAs nós estamos presentes em mais de 200 municípios desse Estado onde que esses jovens que estão aqui e outros que ficaram lá é a esperança deles para não cair no mundo da droga no meu município de 6 mil habitantes nos últimos 4 meses morreu 8 jovens vítimas do tráfico porque não tem expectativa e essa escola que nasceu lá há 5 anos em 5 anos de luta árdua com parceria público-privada do município local que essa estrutura que estava lá subutilizada é do município foi cedida para os agricultores os agricultores hoje já tem mais de 150 alunos todo mês alguém da associação tem que passar seu cartão pessoal para garantir alimento desse povo fora o que a gente produz porque se a gente não produzisse não dava o que a gente compra não dava a gente produz hoje e é a realidade de todas as épocas a gente não está falando só aqui cobrar do Estado nós estamos fazendo nossa parte mas sem o apoio do Estado fica impossível e o que nos deixa revoltado é que a gente sempre propôs o diálogo e eu espero e anseio e luto que dia que nós vamos ter um país digno onde que a gente senta de igual para igual para discutir os nossos reais problemas e resolver porque a gente quando é que isso vai acontecer nesse país porque as coisas são tratadas por pautas políticas por conveniências políticas ah esse cara aqui levantou a bandeira vermelha não pode ser atendido esse levantou a bandeira amarela não pode ser atendido é inadmissível isso em pleno século XXI no nosso país um Brasil abençoado de todas as formas que tem vários e vários recursos a gente está aqui mendigando um direito nosso isso é inadmissível isso tem que acabar a gente tem que avançar essa pauta porque nós temos muitas e muitas coisas então eu agradeço a sua presença aqui e espero que a gente saia daqui com um compromisso de sentar e resolver essa questão de uma vez por todas que é isso que nós queremos porque nós temos muito para avançar e a gente fica patinando no mesmo lugar obrigada Rogério passar para o Alex da Escola Família Agrícola de Natalândia mas antes convidar o deputado Padre João a compor a mesa final conosco por favor juntos para educar Padre João Alex com a palavra Juntos para educar Padre João Você está bem você está vendo esse apelo grito vai ficar aqui vai ficar aqui meu Jesus amado aqui não é câmara não me atrapalha não me atrapalha Alex da Conselho Perfeito então uma boa tarde a todas e todos eu quero pedir aqui a dispensa das saudações e das formalidades para nos atermos a objetividade deste momento e aí primeiro eu gostaria de reiterar que a fala do Rogério senhor Fernando Antônio assessor de relações institucionais do governo de agradecer a presença do senhor nesta tarde neste debate público este momento para nós ele é de muita importância porque ele serve de parâmetro para a gente debater a importância das relações institucionais para os próximos anos sendo tema de planejamento como já muito bem ressaltado pelos colegas nosso objetivo além de apresentar né os nossos desafios e os problemas que nós vivenciamos e eu venho da EFA de Natalândia da região noroeste de Minas que por lá nós temos a oportunidade de celebrar diversos convênios com as prefeituras municipais em uma relação hoje de 40 municípios em que somos parceiros do transporte escolar atendendo mais de mil estudantes de apresentar aqui hoje a oportunidade da gente dialogar o objetivo da EFA o objetivo das EFA de Minas Gerais é dialogar com o atual governo contribuir com o atual governo nas diferentes demandas e a gente entende que a educação a educação do campo a agricultura familiar são questões muito importantes para o estado de Minas Gerais e para finalizar eu gostaria que portanto levasse esse pedido das EFA de Minas Gerais nós não estamos aqui Fernando com a pretensão de estabelecer novos direitos nós não estamos falando de garantir a merenda escolar para os próximos anos até porque nós já fomos atendidos nos últimos seis anos do governo Zema e nós não podemos ter este retrocesso e acredito também que não haverá este retrocesso então a gente gostaria que levasse essa mensagem de dizer que a gente precisa porque é uma política pública que já está instituída que ela dá resultado ela garante e trabalha para a sucessão rural e ao mesmo tempo a merenda escolar alimentação ela é pilar fundamental para que a gente possa garantir a continuidade desse trabalho que por sinal vem sendo muito bem reconhecido em todos os 252 municípios do estado de Minas Gerais em que as EFA estão presentes então muito obrigado por estar presente por nos ouvir certamente que levará e conseguirá fazer essa ponte que a gente pede para que tenha esse diálogo constante nós queremos de fato dialogar para o movimento é muito importante que a gente estabeleça essas parcerias que sejam construtivas e aí para finalizar eu vou deixar aqui de forma escrita em nome de todas as EFA representando todos os estudantes os agricultores aqui presentes nesse dia de debate público é nossa reivindicação e aqui a gente explica nos dados afinal de contas nós estamos falando de um valor inferior a 2 milhões de anos para custear a alimentação dessas EFA assim como sempre ocorreu na história desse estado no apoio às escolas famílias agrícolas obrigado a todos e todas Fernando eu queria pedir que a gente fizesse uma entrega coletiva aqui que todos os representantes das EFA junto com o deputado federal padre João deputado estadual elétrico porque nós também estamos juntos aqui e vamos cobrar juntos amanhã nós vamos entregar uma cópia para o líder de governo aqui na Assembleia deputado João Magalhães também e nós vamos como compromisso um dos compromissos desse debate público fazer o acompanhamento das devolutivas tem que ter retorno não é? então nós vamos cuidar desses retornos aqui no âmbito da Assembleia Legislativa vamos fazer uma foto e aí nós vamos finalizar vamos ouvir o Fernando a gente vai finalizar o nosso debate público fazer uma foto coletiva aqui reta para cá gente reta anda para cá isso faz assim não pode sair do campo para poder ir para a escola educação não é de jeito 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 o que nós fizemos hoje não é de jeito deixa eu ver eu vou passar para as considerações finais do Fernando e na sequência nós faremos o encerramento coletivo do debate público você quer pegar o outro? chega para o cena considerando tudo o que a gente conseguiu fazer nesse dia que é isso? bem boa noite a todos primeiramente eu gostaria de me desculpar em relação a parte da manhã o secretário estava em outra agenda e normalmente quem o representa sou eu e eu estava em uma agenda fora do estado e voltei apenas na parte da manhã mas a assessoria da secretaria esteve acompanhando o debate durante todo o dia e depois uma conversa com a assessoria da deputada Beatriz e com o próprio deputado Leleco eu me comprometi a vir aqui ao final do dia dado que eu não consegui estar presente no início mas você já chegou tem um tempo já 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 tem um tempo que eu já tenho acompanhado assim que terminou a agenda que eu tinha no início da tarde na cidade administrativa eu vim para cá e aí só para reforçar o diálogo no dia 25 de julho vocês estiveram junto com o deputado Leleco reunido com o secretário Igor não estava presente nessa agenda estava de férias nesse período foi acompanhado junto com o pessoal da minha equipe a gente já tinha um problema de repasse de recursos do Fundeb que inclusive o deputado Leleco insistentemente acompanhou daqueles que não foram solucionados ao longo do tempo a gente conseguiu solucionar e eu acho que esse impasse é um dos impasses que foram resolvidos à época e dois outros impasses ainda ficaram e aí eu estive comentando hoje pela manhã com o próprio deputado Leleco que realmente infelizmente a alimentação escolar não está contida na legislação na qual vocês a gente se embasa aqui que é a lei estadual 14.614 de 2003 o que ela coloca é apenas o Fundeb o que a gente tem que foi firmado em 2021 foi um instrumento jurídico que permitiu o repasse de recursos via convênio e é uma demanda que vocês vêm trazendo e o secretário se comprometeu com ela a partir disso a gente veio fazendo algumas análises e a gente percebeu que esse instrumento jurídico não é o melhor instrumento jurídico não é que ele seja ilegal mas é um instrumento jurídico muito frágil tanto para nós do Poder Executivo quanto para vocês das EFAS e é isso que demanda que a gente faça uma discussão e talvez eu estive conversando com a deputada Beatriz até mesmo uma alteração de legislação para trazer segurança jurídica para todos nós então a gente tem essa dificuldade de legislação a gente não vou dizer que foi um erro mas a gente tem um instrumento muito frágil que da nossa parte a gente prefere sentar e discutir alguma coisa que seja perene do que a gente tente resolver um problema de imediato aqui e agora e a gente volta a esse debate constantemente inclusive esse instrumento jurídico não permite repasses em anos eleitorais ou seja a gente teria um problema de dois em dois anos diferente do que ocorre por exemplo com o Fundeb que a gente não tem problema de repasse em ano eleitoral então já dou aqui um retorno em relação a esse ponto e já informei o deputado Leleco e informo agora o deputado Padre João também que eu acredito que essa semana se a minha área técnica não complicar demais a gente já sobe aquela proposta e acordamos em relação a emenda parlamentar e a gente faz a execução para as EFAS a emenda parlamentar para as EFAS a gente já tem acordado para poder fazer a distribuição de imobiliário não é isso? ficou acertado foi o imobiliário então isso eu já acertei já junto a nossa área técnica também então eu acho que a gente vale uma discussão eu vou conversar tanto com a deputada Beatriz quanto o deputado Leleco a respeito das necessidades de alteração da legislação com a área técnica da Secretaria de Educação para que essa alteração de legislação contemple e a gente não tenha intercorrências não só para vocês que estão na gestão agora mas para quem vim também que a segurança que a gente tenha no Fundeb a gente tenha essa mesma segurança na alimentação escolar também é um compromisso que eu coloco aqui também muito obrigado então acho que um encaminhamento prático no que diz respeito ao retorno que o Fernando nos dá gente o debate público sobre educação no campo foi muito amplo nós debatemos de forma estrutural a educação no campo e aí de fato Fernando eu lamentei muito a ausência sistemática não só sua mas da Secretaria de Estado da Educação porque foi um debate riquíssimo riquíssimo sobre educação no campo daqui nós vamos organizar muita coisa no que se refere a dificuldade de legislação que o Fernando em nome do governo do Estado nos trouxe eu já solicitei que fosse incluído o projeto de lei do deputado Leleco é o 511 porque se a dificuldade é de legislação a gente está no lugar certo para resolver isso não é? então vamos agarrar a oportunidade então eu já solicitei aqui ao setor da Comissão de Educação que pautasse o projeto de lei na quarta-feira dessa semana dia 25 25 mas esse projeto de lei não é para ser votado é para que a gente aprove diligência o que que quer dizer isso? nós vamos oficialmente solicitar que a Secretaria do Estado nos encaminhe as mudanças que ela julga necessário para garantir a efetividade do direito dos recursos às escolas família agrícola então percebam assim o governo vai nos dizer o que que precisa fazer nós vamos acrescentar no projeto de lei mas eu não vou só propor diligência para a Secretaria de Estado não também vou propor diligência para a Associação das Escolas Família Agrícola que em nome de todas as escolas também nos faz nos encaminhe as sugestões e com essas sugestões o governo dizendo o que precisa a gente vai apresentar um novo texto porque o projeto está na Comissão de Educação e problema resolvido basta só votar na última comissão que o governo tem maioria então não será um problema não é? que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e fica prontinho para o plenário que como o governo tem maioria não vai ter dificuldade em aprovar porque eu componho a minoria eu, o Leleco a gente faz parte da minoria a gente trabalha muito vocês observaram mas a gente é minoria então se o governo concorda que precisa resolver essas dificuldades na legislação a gente está com o caminho aí bem desenhado e todo mundo pode acompanhar pelo portal da Assembleia Legislativa porque todos esses atos que eu estou descrevendo eles são públicos e ficam disponíveis nos espaços lá da Comissão de Educação do plenário e do projeto de lei então na quarta-feira a gente aprova esse documento para que a secretaria nos aponte as mudanças que a legislação precisa ter para resolver os problemas que foram apresentados aqui então esse é o encaminhamento nosso enquanto Comissão de Educação Ciência e Tecnologia a gente uma coisa importante nossa mas aí o governo vai enrolar até o ano que vem não tem prazo não é regimental não são cinco dias cinco dias para o governo responder então a gente vai 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 é crer que o governo vai cumprir o prazo junto à Comissão de Educação que são cinco dias para encaminhar as solicitações é prazo regimental a Assembleia tem um regimento interno que tem que ser seguido é nossa lei máxima aqui interna então é muito importante o regimento interno cinco dias é um programa perene a lei é só é que ele fosse já previsto em lei que seja um programa continuado tendo em vista a alimentação é necessária independente de ano de eleição ou não que aí deputado Padre João a ideia é que a gente faça do mesmo molde que está no Fundeb então a gente precisa estudar e como é que a gente consegue regulamentar isso se a gente precisar de alguma legislação federal a gente comunica isso e se precisar de emenda à Constituição que às vezes uma mudança na Constituição do Estado resolve essa questão de ano eleitoral que é assim que está sendo encaminhada e resolvida a questão de emendas às taúdes em ano eleitoral também a emenda à Constituição a gente está no lugar certo que é no poder legislativo a gente está no lugar certo a gente passou o dia no lugar certo para resolver os nossos problemas então vamos vamos batalhar seja projeto de lei seja proposta de emenda à Constituição a gente está no lugar certo para resolver basta vontade política de todas as pessoas envolvidas que as coisas serão resolvidas não quero fazer outro debate público Fernando para passar o dia ouvindo que tem estudante que tem que levar um pacote de arroz debaixo do braço para uma escola família agrícola isso nos envergonhou nos constrangeu aqui o dia inteiro ao vivo na TV Assembleia o dia inteiro a gente ouviu aqui a gente fazendo uma discussão de diretriz de educação no campo e tendo que ouvir a realidade de alimentação não é possível que Minas Gerais enfrente isso gente eu passei o dia com vergonha e eu que não sou a responsável por nada disso fiquei com vergonha imagino quem é responsável por isso a gente precisa superar essa etapa gente era para a gente estar avançando no marco da pedagogia da alternância é sobre isso sobre cumprir as diretrizes sobre fortalecer as nossas escolas abrir o que fechou e não de comida da segurança alimentar que não tem nas nossas escolas eu espero não ter que fazer novas discussões sobre isso se não resolver eu já ainda já estou propondo uma visita técnica da comissão de educação ao secretário de governo para que a comissão vá ao secretário de governo então o que fazer nós temos aqui podemos fechar gente com esses encaminhamentos eu precisava o Fernando primeiro agradecer também eu sou o Idaleno secretário executivo da AMEFA e é importante para a gente não sair com dúvida porque você fez uma fala no sentido se a gente precisar de uma legislação federal e eu estou percebendo aqui que há uma predisposição do governo e há também aqui uma predisposição do legislativo para que as coisas encaminhem a questão do legislativo é total isso agora a questão que a gente coloca é a seguinte eu não sei se a gente teria a mesma agilidade em uma legislação a nível federal e o nosso povo não pode ficar com fome então se a gente falasse agora temos que esperar não sei quantos dias para os trâmites de uma lei federal complica não sei se teria uma alternativa por exemplo aqui dentro do Estado por isso que eu penso que era importante a gente ver qual que é a alternativa que já dizia Betinho quem tem fome tem pressa então qual seria a alternativa tem como a votação de uma lei de uma lei que seja em caráter de urgência tem algo que poderia que assim a gente tem que pensar em outros planos porque na verdade não dá assim não dá para esperar muito né quando eu falo muito assim cinco dias já é muito para ser sincero do jeito que nós estamos né mas não 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 estou querendo tirar não estou pensando nessa situação porque se o governo chegar e dizer olha para fazer nós precisamos de uma lei federal e aí se a gente não tiver essa é uma preocupação que eu também não tenho a resposta mas assim só trazendo para só o grande ponto é o seguinte eu não vou criar a expectativa aqui do qual eu não tenho gestão eu preciso andar com a área técnica e analisar a melhor forma jurídica a forma jurídica que está posta hoje não é a melhor mas nós estamos fazendo um caminhamento de alteração da legislação nesse sentido tá deputada Beatriz Fernando o que nós temos de palpável e que nós estamos encaminhando é que esta diligência da comissão de educação ciência e tecnologia aponta um projeto de lei com um arcabouço desde este marco regulatório da pedagogia da alternância nem todas as escolas funcionam nesse marco mas as que funcionam que são as escolas família agrícola estão apresentando com celeridade um projeto de lei em curso já aprovado na comissão de constituição e justiça e que foi bem planejado e esperado aqui por esta comissão e com a presença de mais de 400 pessoas durante um dia inteiro por isso o que nós temos aqui é uma proposta palpável que leva a diligência a amefa e se necessário também a toda a rede de educação do campo e a secretaria de estado da educação o que nós entendemos é que o projeto está livre para poder receber todas as contribuições e tem o compromisso da presidente desta comissão de tramitar em regime de urgência para que a gente tenha a resposta mais célere então o que nós não vamos ter aqui hoje Fernando é uma resposta bamba do estado e nós esperamos que você possa com o comportamento que tem de respeito a esta comissão e a todo esse debate público que leva em consideração que nós estamos oferecendo o caminho agora é com vocês por isso o recurso do Fundeb existe a boa vontade existe e nós vamos agora bater o pé para que a gente tenha essa condição de devolução por parte do estado eu peço ainda deputada Beatriz que nós nós não vamos dar conta de debater o mundo se nós não tivermos o compromisso de andarmos juntos o tempo todo por isso deputada Beatriz a educação do campo que não está aqui hoje com nenhum protagonismo além da luta que já é dos servidores trabalhadores mas que está aqui oferecendo essas bandeiras de luta oferecendo cada um aqui a sua disposição para que a gente não arrede o pé nós não vamos desmobilizar a nossa luta enquanto a gente não tiver resposta do estado e vamos somar aqueles que estão também fazendo uma luta justa para que não haja uma adesão ao regime de recuperação fiscal que é um regime de morte ao servidor não vamos arredar o pé enquanto o governo de estado não retirar a semig e a copasa dessa privatização que ele sugere e não vamos arredar o pé enquanto a gente não tiver a nossa educação de volta eu eu pedi a fala porque eu queria dizer aos companheiros de luta da educação do campo que quando a gente abre uma fresta que começa a entrar por ali uma luz isso é motivo suficiente para a gente reenergizar e buscar esperança e a fresta que se abriu com a contribuição da rede estadual a rede mineira de educação do campo com a presença de todos vocês aqui hoje é muita luz e nós não vamos desperdiçar nem um facho disso cada EFA é para nós aqui motivo também como referência regional de educação do campo na luta da agroecologia e da pedagogia da alternância por isso nós estamos entrando aqui deputada Beatriz com o nome de cada escola família agrícola como uma referência regional para que essa luta continue e os projetos de lei que vão para a comissão de educação reconhecendo essa história e estimulando para que a gente não permita que mais nenhuma escola do campo se feche a gente também aqui comunica a todos que cada escola família agrícola terá o seu projeto de lei também reconhecendo a contribuição que tem no território nas lutas e na luta pela agroecologia muito obrigado devolvo a palavra ao presidente só eu quero ainda agradecer a Gisélia de Sete Lagoas o Leandro do Instituto Federal de Minas Gerais que é de Belo Horizonte o Vitor de Belo Horizonte Patrícia Salomão de Águas Formosas e a Cleide Oliveira de Uberaba que participaram dos debates no chat que fica disponível enquanto o debate acontece acho que a gente sai daqui com duas grandes responsabilidades uma é através do projeto de lei 511 que nós vamos avançar e tentar resolver todos os problemas do marco legal necessário para garantir as escolas família agrícola na sua plenitude e uma outra discussão não só das escolas família agrícola mas uma outra discussão também da educação do campo então nós temos aqui duas grandes dois grandes encaminhamentos gerais vários movimentos contribuíram foi um dia nem sei como ele coube num dia só um debate com tanta intensidade com tanta presença com tanta participação mas é um marco sobre educação no campo em Minas Gerais esse debate público ele constituiu além de ser um dos maiores de participação feitos em 2023 além de ser o mais alegre feito em 2023 o mais com maior participação da juventude feito aqui em 2023 ele é um marco que guiará os trabalhos da comissão de educação ciência e tecnologia nessa legislatura então quero agradecer muito a vocês as entidades parceiros serão chamados para construir tudo porque a gente faz de forma coletiva cada passo aqui e vamos fazer os encaminhamentos dessa mesa e os encaminhamentos gerais eu quero combinar eu tenho que ler quatro linhas aqui e é assim que a gente encerra quando a gente encerrar nossa foto coletiva oficial desse encontro sim ela vai sair a gente vai utilizar a escadaria aqui atrás para organizar a nossa foto então queria pedir o pessoal da área externa que já quiser ir se organizando na escadaria pessoal da área interna aqui também para se organizar e quero agradecer a confiança de cada pessoa na comissão de educação ciência e tecnologia hoje a educação do campo demonstrou muita força coletiva e é assim que a gente transforma a realidade é assim que a gente enfrenta grandes poderes políticos e econômicos com coletividade e nós saímos daqui gigantes a educação do campo saiu gigante e é com essa força de gigantes que nós construiremos e avançaremos uma política pública de educação no campo no nosso estado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas que participaram determina a labratura da ata deseja que nós tenhamos uma boa semana e desejo que vocês tenham um bom retorno viajem em paz tranquilos seja um bom retorno que cada um chegue na sua casa tem muita gente importante esperando vocês nas escolas nas municípios de vocês e encerro os trabalhos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto